Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto e voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os disléxicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. A VIDA DIÁRIA, NOS TEMPOS DE JESUS CONTRACAPA Quem de nós nunca teve a curiosidade de saber como era o cotidiano de Jesus? Qualquer pessoa que leia, e estude a Bíblia e, em especial os Evangelhos, quer saber como era o ambiente, o costume e a cultura que constituía o dia a dia do filho do homem. Nesta obra, o leitor encontrará, além dessas informações, uma riqueza de detalhes sobre os contextos geográfico, social e político da Palestina no alvorecer do cristianismo. Detalhes que são extremamente relevantes para a compreensão dos eventos narrados pelos Evangelhos. Exatamente. A 빠xtenação de Deus, Jesus Cristo se demanda a sede e leitura, que na realidade o domínio de Jesus Cristo era o que deveria ver com o amor. Livrando, Jesus Cristo é o que deveria ser. Quem já leu outras obras desse autor sabe que se trata de um escritor magistral. Não é à toa que ele foi escolhido para fazer parte do seleto hall de eruditos da Academia Francesa de Letras. E com imensa satisfação que Edições Vida Nova traz de volta a este clássico, desejando que ele seja mais uma ferramenta eficaz para auxiliar aqueles que desejam proclamar a mensagem do Evangelho com profundidade e sabedoria. Orelhas Esta é uma obra altamente recomendada aos que desejam se aperfeiçoar no conhecimento das riquezas do ambiente do Novo Testamento. Estamos diante de uma ferramenta fundamental ao estudo eficaz da Bíblia, pois nesta pesquisa esclarecedora, o autor Daniel Hobbes nos ajuda a compreender melhor a sociedade agropastoril do primeiro século, de modo que se possa realizar uma correta aplicação das escrituras sagradas em nossa sociedade moderna. Henri Daniel Hobbes 1901 a 1965. Foi historiador francês e diretor da revista Parisiense Ecclesia. Tomou-se mundialmente conhecido pelos onze tomos de história da Igreja de Cristo, já publicados no Brasil. Em 1955, entrou para a Academia Francesa de Letras. Prefácio Uma viagem até Israel é um sonho de muitos cristãos. A distância enorme que separa o Brasil da Palestina, e, o preço exorbitante de uma passagem, impossibilitam a realização de uma viagem dessas a todos que não pertencem à faixa afluente da sociedade. A leitura de a vida diária nos tempos de Jesus, evidentemente, não oferece todas as vantagens que uma visita ao Oriente Médio proporcionaria, mas seguramente é a melhor opção para quem não tem condições de conhecer pessoalmente a terra de Jesus. Por outro lado, o turismo na Terra Santa não oferece os grandes benefícios que uma caminhada demorada pelas páginas da vida diária nos tempos de Jesus dará ao leitor. O professor Daniel Ropes não só traz a Palestina até nós, como também nos transporta através dos séculos até os tempos, e sociedade em que Jesus viveu. Frequentemente observamos referências à cultura judia, contemporânea de Jesus e dos discípulos, no Novo Testamento. Daniel Ropes esclarece as várias facetas da vida do dia a dia na época de Jesus, e que não possamos Recomendo este livro, aos cristãos que desejam dar um grande passo à frente no conhecimento do pano de fundo do Novo Testamento, e na ambientação com os costumes e estilo de vida dos contemporâneos de Jesus. O audiolivro que você vai ouvir, pode ajudar muitas pessoas, mas, isso depende de você, compartilhe, e, nos ajude a evangelizar. Boa leitura! A vida diária, nos tempos de Jesus, Daniel Hobbes 1ª Parte 1ª Terra e Seu Povo Dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança Salmo 105,11. CAPÍTULO 1. CONTEXTO GEOGRÁFICO Palestina Para o homem de nossos dias este nome tem um sentido muito exato, representa um país que qualquer um pode facilmente indicar no mapa, um país situado na extremidade ocidental da Ásia, naquela região chamada pelos europeus de Oriente Próximo. Um modesto retângulo limitado pelos paralelos 31º e 33º, Longitude Norte, e pelos meridianos 34º e 36º Leste, a glória de São Paulo. Porém, se cometem com os tempos de Jerusalém, os maiores carregam a impunidade e at��çam todos os tempos de Jerusalém, em seu nome de João de Eutrália. Porém, de Marcos 18 a indivíduos, imediatamente por deusia, não se sentem indivíduos. Todavia, por mais surpreendente que possa parecer, o termo estava longe de ser comum há dois mil anos. De todo modo, jamais teria ocorrido ao povo que ali vivia, os nativos, chamar-se o país de Palestina. A Bíblia não menciona essa palavra. Cerca de quinze vezes, no Antigo Testamento, a Bíblia, na sua versão latina, a Vulgata, fala dos palestinos e do país em que vivem. Fica, porém, perfeitamente claro que isso não se refere à Palestina atual em sua íntegra nem ao povo de Israel. Esses palestinos são os filisteus, e é assim que as edições recentes traduzem a expressão. Filisteus, isto é, os aventureiros, os piratas que surgiram como vanguarda da invasão ariana no século 12, antes de Cristo, aqueles que o faraó Arrances III conquistou sob o nome de povos do mar. Os que se estabeleceram na planície costeira de Saron e aquém os hebreus, que sairiam do Egito, tiveram de combater ferozmente nos dias de Sansão, o Juiz, e dos reis Saul e Davi. Para os israelitas, portanto, o Pelechete não passava de um distrito de sua terra, que reteve o nome de um inimigo derrotado. Mas os navegadores gregos, que comerciavam com os portos da costa filisteia, passaram a chamar o todo pelo nome da parte que conheciam e a aplicar Palestina ao país inteiro, isto se tornou um usocorrente no mundo greco-romano e assim chegou até nós. Se as pessoas que viviam na Palestina nos tempos de Jesus não a chamavam por este nome, qual era então o nome que lhe davam? Nos contextos cerimoniais, religiosos e históricos, diziam que os canaães de Canaã. A expressão é usada quase cem vezes na Bíblia, significando uma nação ou um país. Esta é também uma situação surpreendente, pois os cananeus, o povo de Canaã, tinham sido igualmente inimigos dos hebreus. Segundo a tradição bíblica eles descendiam de Cão, o segundo filho de Noé, enquanto o ancestral de Israel foi o seu filho mais velho, sem. De fato, o termo abrangia todo o complexo aglomerado de tribos mediterrâneas, semíticas ou armenoides que viviam na região de Sidon a Gaza, até pontos remotos como Gerária e Sodoma. Antes da chegada de Josué e seus exércitos. Os cananeus eram quem ocupavam principalmente as cidades, por eles fortificadas, as quais os juízes de Israel tiveram toda dificuldade em sitiar. O nome deles era derivado de quinaã na língua fenícia, a tinta púrpura dos antigos, um artigo importante no comércio da época. Os israelitas então, ao chamar seu país de Canaã, destacavam o fato de terem conquistado essa terra pela força, porque Deus lhes concedera. Eles faziam também uso de outras expressões que evocavam o esplendor do seu passado e seu significado sob a providência divina. Terra prometida era uma delas, em memória da aliança entre Abraão e Javé, confirmada por toda a história do povo escolhido, o termo é também mencionado na epístola aos hebreus. Terra santa era outra, tomada comum pelo profeta Zacarias. Poderia supor que terra de Israel fosse bastante usual, mas embora o apóstolo Mateus faça uso dela em seu Evangelho quando fala da volta de Jesus do Egito, quando ainda criança, este não é o caso. Terra de Judá, por outro lado, deve ter sido bem generalizada, pois consta mais de uma centena de vezes na Bíblia, indicando não simplesmente a Judeia, mas toda a Palestina. No entanto, a mais bela, a mais profunda, é aquela encontrada no Talmud, particularmente naquelas partes escritas pelos Rabinos da Babilônia, longe da terra de seus pais. A terra, o país no mais elevado sentido da palavra, a terra de Deus. Quando aqueles israelitas de há dois mil anos falavam de seu país, que extensão de território tinham em mente? O que era a terra de Israel? Ela não abrangia todos os países da Bíblia, mesmo sem contar aquelas partes das Escrituras que se desenrolam em lugares estranhos como a Mesopotâmia, Egito e até mesmo a Pérsia, existem muitas coisas no Antigo Testamento que têm lugar em pontos que os judeus dos dias de Cristo jamais pensariam que lhes pertencesse. A região de Padão Arã, por exemplo, a terra dos pais. No sopé das montanhas Antitaúrus, onde Abrão peregrinou durante sua migração divinamente inspirada e onde Jacó foi buscar esposa. Eles sabiam perfeitamente naqueles tempos longínquos que não passavam de peregrinos naquela terra. — Ela não lhes pertencia. Por outro lado, nunca tinham afirmado que o seu próprio país, a terra prometida, fosse simplesmente aquele distrito insignificante de menos de dois mil quilômetros, ao redor de Jerusalém, a que ficou limitado todo o remanescente de Israel. Quando voltaram da Babilônia nos dias de Zorobabel depois da terrível provação do exílio? Absolutamente. A terra santa abrangia substancialmente toda a extensão de terra que fora governada pelo rei mais poderoso da história bíblica, Salomão, quando, cerca do ano 1001 a.C., seu poder indiscutível se estendia de Idã até Berseba conforme diz o ditado, isto é, das vizinanças do monte de Jermoa ou Adigusa, e na direção leste até às estepes de Moabe. Dois séculos antes de Cristo, depois da heróica Batalha dos Macabeus, dois famosos conquistadores, João Ircano e Alexandre Janel, tinham quase reconstruído o reino desse sábio soberano mediante uma série de rápidas vitórias que lhes entregou nas mãos Samaria, Galiléia, a planície costeira e uma grande parte da Idumeia e Transjordânia. Tratava-se então, essencialmente, da Palestina de nossos dias. Ela fora ocupada no ano 63 a.C. por Pompeu e suas legiões, e a administração romana, tomando a parte pelo todo, a chamou de Judeia. Mesmo em seu período de máximo esplendor, a Palestina, a terra de Canaã, continuou sendo um país pequeno. Os rabinos do Talmud, que no auge do seu entusiasmo lhe concederam liberalmente uma extensão de 2.250.000 milhas quadradas — milhas romanas — não devem ser considerados literalmente. De fato, a Ária, mesmo contando uma boa parte das estepes do outro lado do Jordão, não excedia em muito 8.500 milhas quadradas, quase o mesmo que o país de Gálios, a Bélgica ou a Sicilia. Jerônimo, que viveu longo tempo perto de Belém e que conhecia perfeitamente o país, calculou sua extensão do norte até o sul como não sendo maior do que 160 milhas romanas que se comparam a cerca de 145 milhas inglesas, ou seja, à distância de Londres a Exeter, ou de Florença a Roma. Quanto à largura, este mesmo pai da Igreja desistiu de medi-la, pois achou terrivelmente excessiva a desproporção entre a insignificância física da Terra Santa e seu significado espiritual. Do Mediterrâneo a Agor, do Jordão, ela varia de 25 milhas ao norte até a sua maior largura de 87 junto ao Mar Morto. A fim de compreender melhor a vida na Palestina é essencial lembrar que as distâncias são mínimas. 2. Um andarilho comum pode ir de Idã a Berceba numa semana, dois dias são suficientes para uma viagem de Nezárea a Jerusalém, e mal se precisa descer para ir da cidade Santa a Jericó. Isto explica os movimentos contínuos de que as Escrituras falam e as comunicações entre distritos. Por esta razão os israelitas conheciam bem o seu país, e o amavam. Eles o conheciam sob todos os seus aspectos, como um fazendeiro conhece o menor campo em suas terras. Esta nação, ligada ao solo durante pelo menos doze séculos, tinha por ele um amor expresso de maneira delicada e comovente em muitos pontos da Bíblia. Livros inteiros — os cantares de Salomão, por exemplo — estão repletos daquele sentimento poético pela terra natal que somente um amor profundo e penetrante pode transmitir. Ao serem levados de seu país, os filhos de Israel não conseguiram encontrar palavras suficientemente tocantes para exprimir sua tristeza. Sinto a batida dentro em mim e a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e nos montes do Hermon, no Oteiro de Mizar e mais ainda lamentavam os judeus exilados junto às águas da Babilônia no período de sua grande provação. Este amor a uma terra era maior do que o amor terreno pela terra em si, era sinal de uma fé eterna. A BELEZA E A DIVERSIDADE DA TERRA SANTA A Bíblia é um país maravilhoso, cuja beleza impressiona ainda hoje quem a visita. Quão maior deve ter sido sua beleza antes que séculos de governo turco tivessem provocado o desaparecimento de tantas florestas e plantações, e antes que as instalações industriais levantassem suas torres, seus guindastes e suas chaminés, nos lugares marcados com o celo de Deus? O perfil das colinas em toda parte é tão singular, puro e delicado que parece desenhado por mão de artista, existe ali uma perfeição somente comparável à de Atenas. Onde quer que seja, a relação dos planos, as distâncias remotas, imprimem uma harmonia secreta sobre a mente e a fazem voltar-se para a eternidade. Sob o céu azul profundo as cores fugem com extraordinária riqueza. O vermelho da terra dos vinhedos, o verde delicado das hortas, o ouro pálido da cevada madura, o amarelo tostado do deserto, e sob o sol todas essas cores contrastantes se fundem num só brilho quente, e na sombra no de tons violeta do bronze. E para tornar ainda mais evidente a harmonia, aqui e ali grupos de ciprestes escuros se integram na paisagem, ou, de repente, a superfície trêmula dos olivais ressaltem a azul. Poucos países mostram tanta diversidade em tão pequena extensão. Em poucas horas podemos ir das praias de um lago que poderia estar no paraíso à confusão amedrontadora dos cúmeos de montanhas, ravinas ressequidas e sopestos montes cobertos de Carlos, onde o bom samaritano ajudou a um homem ferido que estava caído ao lado da estrada. Trinta quilômetros adiante, a mesma depressão apresenta a visão estimulante de uma floresta digna das savanas africanas, assim como a de um lugar horrível onde não existe vida e onde, sob um céu escaldante, a superfície metálica do lago brilha lá do fundo dos precipícios nus que o rodeiam. Um passeio de uma hora nos leva de uma das planícies mais férteis às montanhas desnudas onde pastam ovelhas, e as caravanas, castigadas pelo vento quente do deserto, ganhavam novo ânimo ao divisar a neve que resplandecia sobre o Monte Hermon. A estrutura física da Palestina nos dias de Cristo era sem dúvida a mesma que conhecemos hoje, a face da terra não muda muito em apenas cinquenta gerações de homens. Naquela época, porém, a geologia e a geografia não tinham nascido ainda, o romano Plínio tentou ambas com bastante sucesso, mas os judeus não se preocupavam com elas. Todavia, eles devem ter percebido surpreendentes contrastes que existiam entre uma região e outra em seu país, e por mais inclinados à licença poética que pudessem ser no que se referia à terra prometida, devem ter admitido que é conhecida a frase bíblica, terra onde emana leite e mel não podia ser aplicada igualmente às suas várias partes. A questão é que segundo a sua geologia, a terra de Canaã, em seu todo, deveria ser uma região árida, servindo apenas para a alimentação de ovelhas. Além de alguns pontos em Samaria e na Transjordânia onde vulcões agora extintos deixaram superfícies cobertas de lava, o solo jaz sobre pedra calcária fissurada, intercalada com faixas estreitas de calcário argiloso. Esta é a origem da secura de todo o país, a qual é aumentada pelo clima. Essa também é a origem da aparência característica dos vales, que são gargantas muito profundas, e, porém, que a Palestina se assemelhasse à parte árida e calcária da comunidade, como se fossem fortalezas. Esta é, outro sim, a razão da abundância de cavernas naturais, usadas em todo o país para rebanhos e homens — cavernas como aquelas em que Davi se escondeu ao fugir de seu filho rebelde, ou em que nasceu o menino santo. Um acidente geológico evitou, porém, que a Palestina se assemelhasse à parte árida e calcária da campanha ou à pulha, ele resultou de uma daquelas dobraduras que nem sequer podiam ser imaginadas há dois mil anos. A camada de pedra calcária, empurrada do ocidente para o oriente, a princípio desceu, formando uma grande planície sobre a qual se acumularam depósitos aluviais e depois subiu — permitindo que alcançasse as nuvens — enquanto ao mesmo tempo a fendia, partindo-se e fragmentando-se em uma série complexa de superfícies, mas acima de tudo, como se quisesse apartar-se das massas de terra da Ásia, fendeu-se do lado oriental de norte a sul em duas enormes falhas que se aprofundaram até os seus fundamentos. E entre essas duas falhas toda a superfície do solo afundou. Este episódio na história geológica deu a Canaã a sua característica particular, as quatro faixas paralelas de suas quatro regiões naturais e aquela aparência surpreendente das montanhas como se fossem invertidas, como se a superfície fosse oca, que tanto impressiona o observador quando olha do alto de Jerusalém para o abismo que essa grande fenda fez surgir, e no fundo da qual o Jordão corre para o mar morto. O Ocidente era a região mais favorecida nos dias de Jesus, como é ainda hoje. Ali havia uma costa reta e arenosa, com dunas fulvas em todo o seu comprimento e somente a baía de Haifa, por trás do promontório formado pelo Monte Carmelo, suprindo um porto natural. Por trás dessa costa se estendia a planície de Saron, em todo o seu esplendor, cujas riquezas já tinham sido proclamadas pelo profeta Isaías, essa mesma planície que o novo Israel de nossos dias encheu de plantas cítricas. O seguir, depois de uma linha regular de colinas que um francês iria comparar às colinas da região da campanha, apresentasse uma segunda planície aluvial, onde o trigo crescia em abundância, esta era Shepalá, pela qual nenhum israelita passava sem rir ao lembrar-se da peça pregada pelo grande Sansão nos Filisteus, quando amarrou tochas nas caudas de trezentas raposas e soltou-as nos campos deles. Degraus bastante íngremes, três deles divididos por gargantas estreitas, levam a região montanhosa, que, do norte ao sul e com cerca de trinta milhas de largura, formam o espinhaço da terra de Israel. Para o judeu piedoso, esta era a verdadeira Canaã, a terra santa acima de todas as demais, em que o menor outeiro, o riacho ou vila mais insignificantes, o faziam lembrar de algum incidente de seu passado célebre. Montanhas. Trata-se talvez de um exagero. A linguagem comum, baseada nas Escrituras, com certeza se referiu às montanhas de Judá, ao Monte Efraim, Monte Tabor e Monte Gerizim, mas essas expressões não devem ser tomadas literalmente, afinal de contas, em Flandres, o bote do Kemmel, com cerca de trezentos e trinta pés, é também chamado de montanha. Essas montanhas da Palestina não passam de grandes colinas, algumas vezes levemente arredondadas, outras transformadas em cumes surpreendentes pela ação do tempo sobre o horizonte das pequenas planícies. O Monte Tabor tem 562 metros, o Gerizim 868, o ponto mais alto das montanhas de Judá alcança 850 metros, e Geddel-Germak, a mais alta montanha da Palestina não excede 1199 metros. Isto não impede, porém, que a região central da Terra Santa dê ao viajante a impressão de consistir inteiramente de subidas e descidas. Para convencer-se disto basta apenas tomar a estrada que segue ao longo do cume da Galileia até Jerusalém, aquela estrada que Jesus percorreu tantas vezes com seu povo. Poderíamos supor que todas essas terras altas fossem parecidas, mas este não é absolutamente o caso. Existem três regiões distintas, que diferem umas das outras, tanto no relevo como no clima. As pessoas que viviam a nos tempos de Cristo percebiam isso perfeitamente, e sabiam também que essa variedade correspondia a diferentes destinos, a significados espirituais diversos. A Judeia, ao sul, era a fortaleza, o lugar da fé decidida, o ponto onde Abrão se estabelecera, onde os reis plantaram a sua capital, o lugar em que o verdadeiro Deus era adorado. Uma terra árida, onde os campos precisavam agarrar-se às encostas das colinas em terraços, exceto onde havia setores de sedimento vermelho, uma terra tão monótona quanto os cânticos na sinagoga, mas bela com seus horizontes infinitos e em toda parte, espalhada por toda a paisagem, aquela cor fulva que faz lembrar da pele do leão, a comovente Judeia que viria a tomar-se a cena da paixão de Cristo. Ao norte, além de Betê e Siló, vinha a Samaria, um país muito mais variado, onde faixas aluviais de Basalto ofereciam a promessa do trigo. Onde a comunicação entre o vale do Jordão e o mar, pela planície de Esdraelon, era fácil, um lugar de passagem, onde Bará que derrotou Cisera e o seu exército, atendendo ao chamado da profetisa Débora, uma região de muitos contatos e também, segundo os judeus que a detestavam, de imoralidade, heresia e blasfêmia. Quanto à Galileia, composta de uma centena de colinas, cada uma com sua pequena planície, era um país melhor irrigado, e de todas as províncias, até ao sopé do Monte Libano, era a mais aprazível, pontilhada de grupos de árvores e vilarejos, este era também um país que os austeiros rabinos de Jerusalém olhavam com suspeita, julgando o fraco e despreocupado, não observando estritamente a lei sagrada. A Galileia, onde Jesus deveria passar sua infância feliz e de onde sairia para levar ao mundo as boas novas do amor. A terceira região natural não tinha qualquer semelhança com as outras duas. Era a região onde a terra tinha fundado, a Graben, a Fenda, como dizem os geólogos. Ela era chamada de Igor, sendo extraordinariamente profunda. E preciso descer bem mais do que novecentos e metros desde o clume central para chegar até o fundo. A depressão é estreita — jamais se alargando além de 20,9 quilômetros — de leste para o oeste, e se aprofunda rapidamente do norte para o sul, desde o sopé do Monte Hermon que não pertence na verdade geograficamente à Palestina, como o livro de Josué já indicou, até o limite mais extremo, onde a terra de Israel se torna Idumeia, onde habitavam seus inimigos, os beduínos. Trata-se de uma ferida misteriosa na carne de nosso planeta, e a geologia mostra que prossegue, flanqueada por vulcões, para o norte, entrando em Coelicíra e muito além, para o sul, através do golfo de Acaba e o Mar Vermelho, a fim de alcançar o coração da África nos lagos de Nias e Tanganyika, o povo escolhido sempre soube que estava ligada aos acontecimentos misteriosos e terríveis relatados na Bíblia. As cidades malditas de Sodoma e Gomorra estavam ali situadas, e no lugar em que se encontravam pairava ainda o cheiro de enxofre da ira divina. Ao que parece, os judeus não mediram a profundidade do mar morto para descobrir até onde ia essa brecha. Ela alcança setecentos e noventa e dois metros abaixo do nível do Mediterrâneo, que é um dos pontos mais baixos a ser medido num continente. Mas esta grande fenda parecia-lhes tão estranha que surgiram profecias a respeito, segundo as quais ela não duraria para sempre e que na época oportuna Deus faria com que as montanhas se separassem e o Mediterrâneo invadiria o goro e encheria o imenso buraco até a boca. Seria esta com efeito uma memória remota. Pois numa época dentro da possível lembrança da humanidade toda a zona afundada tinha sido enchida por um lago que desde então, como aqueles que antes cobriam a Alsácia e Limagne, se caram pela evaporação. Nos tempos de Cristo havia ainda três remanescentes, um dos quais logo desapareceria, três lençóis de água, de tamanho desigual, e dois deles, como observa Tácito numa frase elíptica são atravessados pelas águas de um rio, que o terceiro retém. Este rio é o Jordão, o único rio verdadeiro na Palestina. Foi o rio bíblico acima de todos os outros. As Escrituras Sagradas falam dele mais de duzentos vezes — aquele Jordão que partilhou tanto da história de Jerusalém e que partilharia também da de Cristo. Como eram belos em sua variedade aqueles bancos do Jordão cantados pelo salmista. O país, em sua extremidade norte, era densamente arborizado, com cascatas em toda a parte entre os oleandros, o lar da tribo de Dan, uma pequena Suíça na Palestina, lugar onde os romanos erigiram um templo a Pan, mas onde Jesus, parando junto com os discípulos ao pé de uma imensa rocha, diria ao fiel Simão, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Um lugar plano de cerca de três milhas de comprimento mantinha então o rio no lago pantanoso. A Bíblia lhe dava o nome de Lago Olé, conhecido também como Águas de Meron, e famoso desde a época em que Josué derrotou em suas margens os Jebuseus, Amorreus e Etéus aliados contra ele. No período dos Evangelhos ele se apresentava como uma imensa lagoa cercada de plantas, e entre os juncos, pousada sobre uma só perna frágil, a cegonha guardava a carpa. Na atualidade, transformada em powder, será uma Holanda judia com duas mil fazendas, onde, como única memória do lago bíblico, haverá uma pequena reserva zoológica, com poucas manadas de búfalos e barulhentos bandos de flamingos vermelhos. O rio desce rápido 9,6 quilômetros adiante. Ele já se encontra 208 metros abaixo do nível do mar quando alcança um grande lago, o qual deixa após 19,3 quilômetros. Nos dias do ministério de Cristo este lago ainda não receberá o nome de Tiberíades. Herodes Antipas tinha apenas começado a construir sua cidade ímpia, cujo nome fazia lembrar o de seu protetor romano, Tibério. Ele era com frequência chamado de Mar da Galiléia, embora este fosse um título pomposo, pois na verdade um barco poderia cruzar o lago em meia hora. Um termo mais poético era Knerete, que evocava sua forma de harpa, e do qual surgiu o nome Lago de Genizaré. Ainda hoje continua sendo um dos lugares mais belos do mundo, como, a Nessie e o Lago de Genova, o mais famoso da Europa, foram comparados a ele. Suas águas límpidas, algumas vezes estranhamente marmórias, variam do tom azul da safira para o verde jade, com grandes reflexos vermelho ferrugem e ocre ao pé dos penhascos do lado oriental. Uma cadeia de morros elegantes cobertos de campos divididos com precisão os circundava. O lago já era assim na ocasião em que Jesus chamou seus primeiros discípulos em suas praias, e de pé num barco falou às multidões reunidas ali perto. Ele pode ter sido até mais belo, pois hoje são poucas as árvores que restaram. De todo modo era com certeza mais animado, haviam inúmeras cidades e vilas que viviam do comércio e da pesca, e hoje muitas delas não passam de ruínas. Os habitantes da região viviam felizes entre as mimosas, os jasmins e os oleandros, este é o país onde o reino dos céus foi prometido aos pacificadores, aos humildes de espírito e mansos de coração. Pouco depois do lago a paisagem se modificava. Além da barreira de lava, que retém as águas de Genizaré, o vale se mostrava mais selvagem. Não era mais o paraíso, mas o Kitar, um país estranho em que terras incultas e densas florestas ficavam lado a lado. Uma estepe quase vazia na borda do vale e uma floresta seguindo os meandros de um rio. Sua aparência mudou muito em nossos dias, a irrigação permitiu que kibbutzim fossem estabelecidos na parte seca, e as florestas ao longo do Jordão diminuíram. Nos dias de Cristo esta era uma região evitada pelos homens, que preferiam seguir o caminho das colinas que corria entre o sopé das montanhas da Judeia e o vale. Ao longo dessa estrada uma série de mananciais tinha dado lugar a diversos oases, repletos de palmeiras e adornados de bálsamos. Jerico era o mais famoso deles, e Alirodes o grande construiu um esplendoroso palácio. Ainda mais para baixo, o Jordão se alarga entre os juncos e salgueiros, desaparecendo gradualmente, sua corrente lamacenta pode ser ainda observada enquanto corre para as águas verdes escuras do mar morto, e depois se perde. Nesse ponto estamos a mais de 365 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. O ar é surpreendentemente pesado e móvel. O lago, algumas vezes parecendo um lençol de estanho, outras uma turquesa opaca, localizado com exatidão entre suas roxas nuas, se estende por 75 quilômetros tem o comprimento do lago de Gênova e mede ao máximo 16 quilômetros, no ponto mais largo. A água nele contida é um líquido estranho, oleosa e notavelmente borbulhante, ela contém sais, e cheira a minerais em decadência. Suas margens são quase destituídas de vida, não existem pássaros, apenas em chames terríveis de insetos. Correntes temporárias se despejam nele, e nas suas ribanceiras crescem umas poucas tamargueiras. Esta cena sombria ganhou certa animação em nossa época. O carbonato de cálcio e a potássia estão sendo explorados, um kibbutz cultiva belíssimos tomateiros, e existe até mesmo um posto de petróleo e rumo à agência do Correio. Mas há 2.000 anos a solidão era quase completa, não havia ninguém para ser visto exceto os eremitas, vestidos de branco, que tinham fugido do mundo em busca de Deus. Quanto à quarta região natural que completa o país da Palestina, ela dificilmente pertencia ao país nos dias de Jesus. E se ele chegou a visitá-la, foi de maneira muito rápida. Abazim, as montanhas em frente. Diziam os judeus, olhando dos altos da Judeia para o leste e vendo ali as bordas do planalto que fechava o seu horizonte. Ao sul ficava Edumeia, querida dos poetas, a terra de Edom, onde o ruivo Esaú foi digerir sua ira depois de Jacó ter lhe tirado o direito de primogenitura, tendo sido essa razão pela qual os beduínos que viviam a nesses estepes não mantinham boas relações com os israelitas. Esta era também a terra natal da família de Herodes, cujo domínio tanto irritava os verdadeiros judeus. Além ficava Moabe, a cadeia de montanhas em tom violeta atrás da qual Jerusalém contemplava o nascer do sol, Moabe era um país de grandes associações bíblicas. O monte Nebo de onde o agonizante Moisés divisou a terra prometida em que jamais entraria, se encontrava nele. E também lá, postada sobre uma colina agreste, ficava Maqueruz, uma daquelas fortalezas que o tirânico Herodes tinha espalhado pela terra santa. Foi nesse lugar que o filho de Herodes, o tetrarca, fez cortar a cabeça de João Batista a fim de agradar uma mulher despreitada. Mais para o norte, o planalto se divide em grande número de mesas abruptas, sendo cortado por rios sujeitos às enchentes mais violentas, o Iarmuque e o Jaboque — aquele mesmo Jaboque de um jacoloto a noite inteira com um anjo. Os mercadores judeus faziam esse caminho para alcançar a estrada do planalto, em direção ao Damasco, a mesma rota que a moderna estrada de ferro percorre hoje. Era um país que poderia ter sido muito fértil, pois o solo formado pela decomposição do basalto era no geral excelente, mas não foi absolutamente explorado, — servindo apenas de pastagem para os nômades, e as caravanas que por ali cruzavam deixavam neles seus rastros. Aos poucos, porém, esses parcos campos de pastagem deram lugar ao deserto. Calor e frio, vento e chuva Se a aparência da terra mudou pouco nesses vinte séculos, seu clima parece ter se alterado ainda menos. Trata-se de um clima mediterrâneo típico, com características subtropicais que se tornam mais evidentes do Oeste para o Leste, um clima de fortes contrastes no qual, como já mencionado no Cântico dos Três Jovens, Apêndice, ao Livro de Daniel, se observam alternadamente calhor e frio, incêndios e geadas, orvalho e escarcha, chuva e vento, e até mesmo neve e gelo, que na verdade não são desconhecidos na Palestina nem ficam confinados ao cume do Monte Hermon. Este clima como o conhecemos e como os contemporâneos de Cristo o conheceram tem grande influência na beleza da Terra Santa. Em toda parte, a madrugada é belíssima, com uma infinita variação de tonalidades que vão do malvo até o amarelo. As auroras rosadas cantadas por Homero, em lugar das manhãs cinzentas de Virgílio. O crepúsculo é curto em todo lugar, durando apenas por momentos, pois a escuridão cobra a Terra tão logo o Sol se esconde abaixo do horizonte. E também em toda parte as noites são sublimes, com o céu azul-negro tão salpicado de estrelas que uma névoa iluminada parece flutuar sobre as montanhas, com seu imenso silêncio feito de milhares de pequenos sons, com o aroma inebriante da terra cálida e das plantas silvestres que Ruth e Boás devem ter aspirado em tempos remotos nos campos de Belém. As estações são apenas duas, dividindo entre ambas o ano, um verão prolongado e um inverno de duração comum, sendo os períodos entre os dois excessivamente curtos. Em março, toda a vegetação explode. Mesmo nas regiões mais secas o chão fica coberto, por algumas semanas, de um tapete verde, interrompido aqui e ali por tulipas e gladiúlos silvestres, a safrão amarelo e a anémonas cor de sangue. Nas partes férteis a primavera é realmente milagrosa, digna de ser celebrada no mais sublime poema de amor dos cantares de Salomão, eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flores alam o seu aroma. Isso não quer dizer que tudo seja perfeito no clima, nem que o país inteiro seja um paraíso. As temperaturas médias, 22 graus 5 graus Celsius para o ano, com um mínimo mensal de quinze até um máximo de vinte e cinco graus Celsius, não dão o quadro verdadeiro. A Palestina pode não ser um país onde o vestuário e o aquecimento apresentem grandes dificuldades, mas as variações diárias e anuais são no geral grandes. Entre a meia-noite e o meio-dia a diferença chega às vezes a 22 graus 5 graus Celsius, e as noites são geralmente tão frias que a lei exigia que o credor devolvesse ao devedor o manto, dado como garantia, ao anoitecer. No mês de Adá — março dizia um provérbio, o boi treme de frio na madrugada, mas ao meio-dia procura a sombra das figueiras para refrescar a pele. Os contrastes são igualmente grandes entre uma estação e outra, e naturalmente todos eles aumentam devido ao formato do país. Assim, no inverno, os adoradores piedosos no pátio do Templo de Jerusalém tinham as faces cortadas pelas gotas gélidas trazidas pelo temporal, enquanto em Jerico os ricos ficavam à vontade em suas roupas de linho, e numa noite de abril, o Evangelho de Marcos narra Pedro entrando no pátio do sumo sacerdote para saber notícias de seu mestre, e tentando aquecer-se junto a um braseiro. Por outro lado, no fundo do goro o verão é tão quente — mais de cinquenta graus Celsius à sombra — que até mesmo o mar vermelho é o mais tolerável. — Existem também os ventos, nem todos são aquelas rajadas de brisa tidas como sendo o sopro de Deus. Os ventos ocidentais e do sudoeste, que trazem as nuvens benéficas no outono e algumas vezes moderam o calor no verão, são muito apreciados, mas possuem inimigos que com frequência os impedem de soprar. No inverno é o Kadim, o vento leste, frio e seco, que torna o ar claro como cristal, baixando, entretanto, a temperatura cerca de dezoito graus Celsius numa só rajada. E este mesmo Kadim que provoca a espécie de redemoinho de que fala o tratado Kilaim, do Talmud, quando sopra sobre o mar da Galileia, a tempestade que se tornou o mar do seu mar. — Mas ele não se tornou o mar da terra, mas isto, não é, nem a obra da terra. — Aliás, o vento do deserto, o Kansim, irmão do Simão africano, que deixa o homem sem forças, cobre o céu de um cinza pesado e num único dia torna áridos os campos durante meses. As chuvas também estão longe de ser satisfatórias. Não se pode dizer que sejam por completo inadequadas, pois os cálculos mostram que o índice pluviométrico é mais alto do que o de muitas outras regiões mediterrâneas — 16,3 polegadas por ano, e mais de 23 nas montanhas da Galileia, mas quase toda esta chuva cai em poucos dias, quase todos eles em outubro e março, naqueles aguaceiros violentos de que fala o Evangelho de Mateus, tempestades que enchem os ribeiros em poucos minutos e que carregam casos se seus alicerces não forem suficientemente fortes. Em suma, são chuvas que não fazem todo o bem que seria de se esperar. Mas, se não vierem, principalmente as últimas chuvas, as da primavera, isso significa ruína. Os judeus contemporâneos de Jesus subiam então às colinas ou aos telhados na última noite da festa dos tabernáculos para ver de que lado se inclinava a fumaça do templo, pois acreditavam que ela mostraria infalivelmente se o ano ia ser ou não chuvoso. Não é preciso dizer que em Gor, onde os ventos ocidentais dificilmente sopram, praticamente não chove, e a única água que pode ser usada vem do Jordão ou das fontes. Na depressão do mar morto não só não chove nunca, como a cada ano a evaporação faz desaparecer quase cinquenta pés de água, ou a mesma quantidade que o rio despeja nela. Um fato que explica o alto conteúdo de sal do estranho líquido que forma o mar. A questão da água é portanto muito séria nesse paz de terra seca e fissurada, ela era ainda mais grave há dois mil anos, pois então as grandes obras que Israel vem executando para sua solução não existiam. Não se trata de simples acaso o fato do aspecto poético da água é ocupar um lugar tão importante na Bíblia, ex-fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano, diz o esposo nos cantares de Salomão, falando da esposa, e um hino muito antigo, preservado no livro de Números, chamado Brota, ó poço. Começa assim, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com os seus bordões. Não foi também por acaso que o profeta Ezequiel, para enfatizar o esplendor da era em que o Messias viria, prognosticou que um rio de águas puras sairia de dentro do templo e correria em direção ao mar morto para tomar saudáveis as suas águas, e nem que Cristo, quando disse a mulher de Sã Maria que era ele e o Messias esperado, comparasse sua mensagem de salvação à água viva. Muitos poços tiveram de ser cavados para fornecer o precioso líquido ao povo, ao gado e os campos, e a água tinha de ser também levada com o máximo cuidado desde as fontes e rios até às vilas. Tudo isso já estava sendo feito desde há muito tempo nos dias de Cristo — desde a época dos reis, na verdade — e os judeus tinham orgulho de não precisar regar com os pés. Como diz Deuteronômio — como faziam os egípcios. Mas regras estritas tiveram de ser estabelecidas para que a água fosse usada criteriosamente. Em cada vila havia um encarregado das águas. Na hora determinada ele abria as comportas, e imediatamente as mulheres se aproximavam apressadas, com os cântaros na cabeça. Árvores, flores e frutas — como faziam os pés? Surge agora uma pergunta neste ponto. A vegetação, que observamos agora na Terra Santa é a mesma que Jesus conheceu? Com toda certeza não é. O presente pode dar-nos muita informação sobre os aspectos básicos do solo do país, sua conformação e clima há dois mil anos, mas isto não acontece com relação às árvores e colheitas. De fato, é preciso um cuidado especial para evitar os anacronismos em que caíram tanto os pintores orientais em sua ansiedade de ilustrar os Evangelhos, imitando Tissot, empregando cores locais. A maior de todas as diferenças se acha na destruição trágica das árvores, que afetou todo o país. Nos pontos onde hoje não se vê nada além de planícies despidas, solo devastado ou rocha nua, a Palestina de vinte séculos atrás tinha com certeza florestas. Foram os árabes e depois os turcos os responsáveis por essa devastação, mas os cruzados francos e a pastagem de caprinos também contribuíram para isso. A presença de árvores é provada pelos bosques que sobreviveram, e por muitos nomes de lugares e ilusões na Bíblia, que usa a palavra silva cerca de cinquenta vezes. Encontramos assim Isaú num país peludo chamado de Jebel Sheer, a montanha peluda, existe até hoje, embora seus cumes estejam agora completamente nus. Além disso, o presente reflorestamento executado pelo jovem Estado de Israel e, em menor escala pela Jordânia, mostra claramente que a devastação do país não foi natural mas provocada pelo homem. O replantio tem êxito, o solo é ainda perfeitamente capaz de produzir árvores, desde que sejam de espécie adequada. Existem algumas outras diferenças ligadas à importação de muitas plantas pela Palestina na atualidade, diferenças que poderiam ser julgadas pouco importantes, mas que na verdade levaram a grandes mudanças na aparência do país. Nos tempos de Cristo não havia sequer uma figueira da — Índia agora tão comum ali, desde que todas as plantas da família dos cactos foram trazidas do México depois das grandes descobertas do século XV. Os agaves que mostram hoje suas cristas elegantes em tantos jardins da Palestina eram então desconhecidas, assim como os eucaliptos que se alinham ao longo das estradas hoje espalham seu aroma saudável pelos distritos pantanosos, pois este belo espécime é nativo da Austrália. As plantas naturalizadas, cultivadas recentemente são ainda mais dignas de atenção, Jesus jamais apreciou os campos de girassóis majestosos que adornam as colinas da Galileia, jamais comeu o grão que chamamos milho, nem saboreou um tomate, porque este cereal e esta sotanácea, hoje tão utilizados, são americanos. E se ele um dia apanhou uma fruta da espécie da laranja, só pode ter sido uma laranja zedon de Sevilha, ou uma sidra, com certeza não seria uma laranja doce e muito menos uma toranja. Feitas essas duas ressalvas, porém, é certo que a flora da Palestina era então a mesma que vemos hoje — muito diversificada, fragrante e colorida. Em termos gerais, ela pertence ao tipo mediterrâneo subtropical, mas na direção sul se torna definitivamente uma flora do deserto, enquanto Igor fica mais próxima daquela dos trópicos. A flora do Mediterrâneo encontrada na planície costeira, nos distritos montanhosos, nas vertentes ocidentais das montanhas centrais e na região do lago de Genizaré. As florestas que a formavam então possuíam pouquíssimas coníferas, o cedro do Líbano, tantas vezes mencionado na Bíblia e escolhido como símbolo do homem justo, não crescia na Palestina propriamente dita, o pinheiro de Alepo era raro, o cipreste um pouco mais abundante, o cipreste de madeira dura, perfumado, que Salomão usou para o chão do templo e as folhas da porte do lugar mais santo, mas esses não eram os ciprestes esguios e retos de hoje, o cipressus fastigiata, resultado de uma seleção de horticultura. As coníferas mais comuns eram os vários tipos de zimbro que alcançavam às vezes uma altura acima de dezenove metros. Mas os carvalhos e terebintos eram as árvores realmente típicas da floresta palestina, encontrados com frequência isoladamente ou em grupos. Como florestas, eles se estendiam desde o Monte Carmelo até as colinas de Samaria e Galileia, e chegavam mesmo até Bazan. Pertenciam a várias espécies, o carvalho-valonia de pelo menos quinze a dezenove metros de altura, e os menores, do tipo sempre-verde que, entretanto, viviam centenas e centenas de anos — daí os seus nomes de carvalho de Abraão e Davi. Ainda mais comuns eram os terebintos cerrados, ramosos, cujas folhas, parecidas com as da nogueira, exalavam uma fragrância penetrante. Tanto os carvalhos como os terebintos faziam parte da história de Israel, foi junto aos carvalhos de Maari que Abrão fez sua tenda depois de separar-se de Ló, e foi nos ramos de um terebinto que Absalão ficou preso. A alfarroba era também muito comum, uma árvore bonita e com cachos de flores vermelhas pendentes e vagens longas cuja popa adocicada servia de alimento para o gado e, em épocas de penúria, também para o homem. Joanes Brotbaum, como dizem os alemães — árvore do pão de João. Essas seriam as alfarrobas com que o filho pródigo desejava fartar — se na parábola, quando foi empregado como guardador de porcos por um estranho. Plátanos orientais, asinheiras sempre verdes, pistáceas e oliveiras bravas completavam a floresta da Palestina — uma floresta que quase não mais existe hoje. Por baixo das árvores e nos lugares onde elas não existiam, se estendia, como um tapete, um mato fragrante — murtas, gestas, lenticos, várias espécies de acanto, absinto e malcheiroso asfódelo — e em nossos tempos quase tudo que cresce em toda parte fica reduzido a este nível. A amendoeira de Eclesiastes produziu um botão que era mesmo então usado como condimento. A mostarda, cuja pequenina semente era moída para fazer o tempero, florescia em toda parte, e nas costas do mar de Tiberíades ela crescia até tornar-se uma árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Conforme a parábola, o seu crescimento é na verdade tão espantoso que Jesus usou a planta em cristão como um símbolo para a fé. O essopo, um arbusto pequeno, bastante raro, era enfeixado e usado para as pressões rituais. Nos lugares que foram habitados, encontravam-se as inevitáveis urtigas, sendo os cardos também muito comuns. Grande parte dessas plantas de Charnecke eram empregadas como alimento ou tempero — o aneto, um funcho com sementes perfumadas, a hortelã, a camomila, o cominho, cujas sementes eram separadas a golpes de pau, o anis, bebida em infusão, a ruda amarga — a ruta dos italianos — que era boa para a digestão quando macerada. As pastagens tinham aquela mesma mistura de grama de campina, festuca, grama de ponta e dente de leão que encontramos hoje. Nas partes mais secas cresciam ervas delicadas semelhantes à manjerona que ao serem esmagadas exalavam perfume, tal como o orégano e outra que imitava o custoso nardo originário da Índia. À medida que o terreno desce em direção ao gorro, a vegetação passa a ser a do deserto, plantas espinhosas crescem com mais frequência, e entre elas se acha um tipo de mirra, cuja resina é tão valiosa como perfume que nos cantares de Salomão a esposa compara seu esposo, e os magos a levaram ao menino Jesus. As árvores sempre foram escassas nessa região, exceto próximo ao lago de Tiberiades, onde o clima era ainda o do Mediterrâneo. Tamargueiras cresciam nessa zona, com seus atraentes ramos de flores cor-de-rosa, e elas visejavam tão bem quanto as da planície ocidental. Inúmeros loureiros podiam ser encontrados nas proximidades do lago, formando cercas ao longo das margens dos menores o Edê. Durante semanas eles ficavam cobertos de flores brilhantes, vermelho forte, amarelas ou de um rosa vivo, não sendo nem sequer superados pela magnificência litúrgica dos jasmins amarelos sobre os muros. Em seu estado nativo o bálsamo é pequeno, mas vinha sendo cultivado desde há muito, o oásis de Jericho continha muitos pés de bálsamo e Cleópatra persuadiu então António a dar-lhe algumas mudas que levou para plantar em Heliópolis. Mas quanto mais perto do rio tanto mais densa se tomava a vegetação, até parecer positivamente tropical. As acácias se faziam ver em toda parte, e havia um grande número de árvores de jujuba, Zizipus spinachristi, das quais a coroa de espinhos pode ter sido feita, e Zizipus lótus, mas também maçãs de Salomão, salgueiros de Jericho, talvez bananas bravas, vastas quantidades de bambus emplumados, Arundodonax, o cálamo doce, que foi usado para perfumar o óleo santo e, crescendo na própria água, canteiros enormes de papiros. Tratava-se de uma região que na exuberância da sua vegetação contrastava estranhamente com a quase completa nudez das costas do Mar Vermelho, uma zona de quenopódios e beldroegas. Os israelitas tinham plena consciência da beleza de todas essas flores e as apreciavam muito. Quem quer que leia a Bíblia não pode deixar de impressionar-se com o número de referências a flores, tanto no Novo como no Antigo Testamentos. Muitas delas eram silvestres e entre estas ficavam algumas das mais belas. Tão logo passava o inverno as florestas nas montanhas ficavam cheias de açafrão, especialmente o do tipo amarelo vivo , cujos estigmas são utilizados como corante poderoso, como tempero culinário e medicamento antiespasmódico. Tulipas, jacintos, cladiolos e uma centena de tipos de narcisos cobriam as colinas, as planícias e até mesmo as estepes, como que para cumprir as profecias de Isaías. Onde estão os lírios da Palestina? Pelas palavras de louvor de Jesus quanto ao seu esplendor, ou pelas referências nos cantares de Salomão, se poderia pensar que fossem comuns, mas seria o lírio das Escrituras o nosso lírio branco, a flor tão bela e delicada que vemos na mão do anjo, apresentada a Maria como símbolo de pureza. Esse lírio era certamente cultivado para a fabricação do óleo perfumado mencionado por Plínio, mas hesitamos em identificar o Suson do qual derivou-se o nome Susana com o lírio do campo, que pode ter sido o gladiulo carmesim, mas que era mais provavelmente a soberba anêmona vermelha que cobre toda a Palestina na primavera, desde que é comparada aos lábios da amada nos cantares de Salomão. Quanto à rosa, que não é mencionada mais que duas vezes em algumas traduções do Antigo Testamento, era apenas uma planta de jardim, sendo em sua maior parte cultivada em Jerico, mas estava tão em voga próximo ao início da era cristão que muitas moças, como Rode, a Criada que abriu o portão para Pedro depois de sua fuga milagrosa, receberam o seu nome. Havia um grande número de plantas cultivadas, não tantas talvez como atualmente, mas certamente mais do que aquelas existentes há cem ou duzentos anos, e melhor cuidadas. De todas as árvores cuidadas pelo homem, a mais valiosa era a oliveira. Suas folhas verdes cinza, típicas dos campos palestinos, davam-lhe então o mesmo encanto misterioso que emprestam hoje. Ela sempre esteve ali, e os hebreus, ao entrarem pela primeira vez na terra de Canaã com toda certeza encontraram ali antes deles. Seu fruto era comido cozido ou cru, e o óleo extraído dele era usado na cozinha e para iluminação, no tocador e como remédio, assim também nos sacramentos e nas unções que faziam parte do serviço divino. Sua madeira era tida em tão alta conta que Salomão fez com ela os querubins do templo. A oliveira crescia em toda parte, mesmo em terreno pedregoso sempre exposto ao sol, e por esta razão a judeia era particularmente adequada para ela. A árvore crescia devagar, mas em 500 anos alcançava uma altura de quase 12 metros. Podemos então compreender que na oliveira a Bíblia deveria ter visto a árvore da alegria, da paz e da saúde, seja para a nação ou o indivíduo. A figueira quase se igualava à oliveira em importância. Na fábula de Jotão no livro de Juízes, não foi a figueira convidada para reinar sobre as demais árvores, assim como a oliveira e a videira? Ela é mencionada há mais de cinquenta vezes na Bíblia e, como a oliveira, sempre cresceu na Palestina. Era fácil podá-la em forma de guarda-chuva para dar sombra junto às casas ou nos campos. Sua folhagem espessa favorecia a meditação, uma espécie de meditação como aquela de que a voz do Senhor despertou Natanael. Estar à sombra da figueira significava estar contente à vontade. Essa árvore excelente produzia frutos duas vezes por ano, o figo do outono, que era a colheita principal e que crescia nos brotos do ano e os figos imensos, deliciosos, os primeiros, que segundo o Talmud estavam maduros no dia seguinte à Páscoa, o que esclarece melhor a maldição da figueira no Evangelho. Uma centena de expressões da vida diária mostravam como a figueira era parte integrante dela. Colhem-se, porventura, figos dos abróleos? Perguntou Jesus. Quanto à videira, a terceira das árvores escolhidas na fábula, pode quase ser dito que ela representava a glória e produtividade da Palestina. Os espias de Moisés levaram com elas enormes cachos de uvas quando voltaram e os peregrinos, ao vê-los, sentiram-se encorajados em Vadicanaã. Embora a bebida extraída da uva fosse desde a muito conhecida como pondo em risco à sensatez dos homens, os filhos de Israel tinham especial afeição pela videira. O livro sagrado, pela voz cheia de lirismo de Isaías, não fez uma lista dos cuidados que ela necessitava. Quais as variedades cultivadas? Sem dúvida eram uvas parecidas com as chamadas da terça de Beiroult, alongadas, de casca grossa, as moscadineas, ou talvez aquelas uvas arredondadas, cor de malva que se encontravam juntamente com as moscadineas, em Creta e na Ásia Menor. A Palestina exportava menos vinho do que a Galha, mas produzia o suficiente para o consumo interno. A videira, a planta da vida. Não foi por simples acaso que o Antigo Testamento comparou o povo escolhido a ela, nem que Jesus se identificou com a videira e fez do vinho o símbolo tangível do seu sangue. Além desses três espécimes reais, muitas outras árvores e plantas que ocupavam um lugar de destaque na vida de Israel eram também cultivadas. Entre as árvores, a ameixeira, a macieira e a pereira não eram muito valorizadas, mas havia outras que o eram. O magnífico sicomoro egípcio, cujo fruto semelhante ao figo recebia uma incisão para apressar o seu amadurecimento, muito apreciado pelos pobres, a pequena amendoeira, em que as primeiras flores anunciavam a primavera, e cujas nozes eram vendidas até mesmo no Egito, a Romã, tão linda sua beleza chegou também a surpreender os espias de Moisés, que as faces da amada foram comparadas a ela nos cantares de Salomão, e que veio a tornar-se um símbolo na liturgia. As tamareiras dificilmente cresciam em qualquer outra parte além do gore, mas ali tornaram Jericó rica e gloriosa, e suas copas altaneiras podiam ser observadas a mais de sessenta e cinco pés do solo, existiam muitas variedades, cariotes, patetes, adelpides e acima de todas as famosas adactilos, a dêgula da moderna Tunísia, famosa pelo seu tamanho e pelo sabor de seu fruto. Não se encontravam pêssegos e provavelmente nem damascos, e a lista das árvores frutíferas palestinas se encerrava com a sidra, a mora, a noz, a pistácea e a urtiga mencionada no São 83. Entre os cereais o mais precioso, o mais caro ao coração dos homens, era o trigo. Isaac, quando foi enganado a fim de abençoar Jacó, desejou-lhe abundância de trigo. E Jesus pediu que o símbolo da sua carne, a carne que iria oferecer para a salvação do mundo, fosse o pão, o produto mais elevado do trigo. O termo genérico incluía tanto o verdadeiro trigo como o espelta. O trigo mais era raro, mesmo na Galileia, mas havia diversas variedades de trigo duro usado para moer. Sua cultura exigia grande cuidado e muitos costumes foram baseados nela, pois em muitos respeitos dos homens do mundo era em português. Ainda mais antiga na Palestina do que o trigo era a cevada, também bastante difundida. Foi num campo de cevada que Ruth procurou espigas. Havia também aveia, mas não a cultivavam. Os cavalos, mulas e asnos eram alimentados com cevada, mas esta comida de animais como os rabinos a chamavam era muitas vezes o alimento dos pobres, pois a cevada custava a metade do preço do trigo. Mais grosseiro ainda era uma variedade de painço e também talvez alguns tipos de milho duro diferente daquele que os espanhóis trouxeram da América — algo parecido com o chamado turquete na França, na Idade Média, e que sem dúvida era uma variedade do sorgo. Os vegetais eram bem menos variados do que os nossos, mas mesmo assim havia bastante escolha. O povo de Israel gostava da jardinagem, e todos os habitantes dos vilarejos assim como alguns das cidades tinham hortas. A cozinha judia usava muito lentilha — e foi na verdade por um prato deste tipo que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. As lentilhas eram moídas, formando uma farinha, que era misturada à do trigo. As plantas da família das leguminosas tomavam muito mais espaço nessas hortas do que o feijão branco e as ervilhas nas nossas, as vagens e as sementes eram comidas. As cebolas eram cultivadas em grande quantidade, pois esta planta, levada por eles do Egito, desempenhava um papel importante na cozinha judia. A variedade de escalon, a xalota, e o alho porró ou alho de cavalo também oriundos do Egito eram igualmente apreciados. E possível que não tivessem tomates, mas tinham berinjelas e pimentas verdes e vermelhas, assim como pepinos, abóboras e melões, estes últimos vindos do Egito. Alface, chicória, escarola, beldroega e salsa eram usadas para salada e também como base para as ervas amargas que deviam ser comidas com o cordeiro pascal. Existiam também plantas cultivadas então como alimento mas que hoje não são mais usadas, como o copo de leite e o íris, cujos cisomas eram comidos. Fartura, diversificação, esplendor e riqueza. Como todas essas coisas que cresciam, todas essas colheitas, poderiam deixar de despertar a gratidão de Israel para com aquele que as dera. Como este povo cheio de fé deixaria de ver, de acordo com as palavras da sabedoria, que essa era uma revelação da sabedoria de Deus. Impisone animal benedictione As diferenças entre os dias de Jesus e os nossos são muito menos marcadas com relação à fauna do que à flora. Existe apenas uma mudança decisiva, os animais selvagens eram anteriormente muito mais comuns. Existem ainda javalis na Palestina, porcos espinhos, martinetes e raposas, e na beira do deserto, antílopes, gazelas e o bode montês do Sinai. À noite ainda se pode ouvir o ivo dos chacais e o riso áspero das sienas. Uma pequena e estranha criatura do tamanho aproximado de um coelho, citada na Bíblia, ainda pode ser encontrada, ela se parece com a marmota, mas os naturalistas afirmam que é parente do elefante ou do rinoceronte. Os judeus o chamavam de Damã, aquele que se esconde. Por serem animais gregários que sempre colocam sentinelas para guardá-los e desaparecem ao menor sinal de alarme. Os judeus não os comiam, diferindo nisso dos árabes, porque a lei proíbe que comam ruminantes cujos cascos não sejam fendidos. Alguns outros animais que eram certamente comuns há dois mil anos se acham agora em vias de extinção. O leão, os lobos, os leopardos, o lince e os ursos mencionados na Bíblia, hoje em dia só podem ser vistos nos zoológicos de Jerusalém. O leão, descrito por Pedro em sua epístola como o leão que ruge procurando alguém para devorar, desapareceu totalmente. Da mesma forma, os rios e lagos da Palestina não mais abrigam o hipopótamo nem o crocodilo que provavelmente representavam o behemoth e o leviathan das Escrituras. Na época de Cristo era bastante comum que animais selvagens atacassem as ovelhas, e não era agradável atravessar à noite as florestas do Gor, com suas moitas espessas tão adequadas para esconderijo dos leopardos e outros felinos de sua espécie. De modo geral, a fauna da Palestina é a mesma dos outros países mediterrâneos. O Gor, porém, possui algumas espécies da Etiópia, outras da Índia e algumas que lhes são peculiares. Existem ali muitos pássaros. Na Terra Santa, é raro andar pelo Pai sem ouvir o canto deles ou o som das asas de uma pomba. E em toda parte, e move-o no céu azul como se preza a um fio invisível, pode-se observar uma escura ave de rapina. Os Evangelhos referem-se então com frequência aos pássaros, aos seus ninhos e hábitos. Jesus os menciona repetidamente em suas parábolas. Antes disso o predoso Jorge a louvar a sabedoria da Íbis e do galo. As pessoas gostavam de domesticá-los, particularmente certas espécies de pombo que, segundo o tratado do Shabat, tinham sido introduzidos por Herodes o Grande, e de corvos, muito menos atraentes. Os peixes eram, e ainda continuam sendo, muito diferentes daqueles encontrados em nossas águas. Dentre as quarenta e três espécies, apenas oito pertencem àquelas comuns nos rios do Mediterrâneo. Na bacia do Jordão, mas apenas ali, existem vários espécimes que se assemelham aos peixes da África Central. Os mais comuns pertencem à classe chames ou às carpas, e uma lampreia sem escamas é também facilmente encontrada. O lago de Tiberíades possui grande número de peixes. O Evangelho mostra como a pesca florescia ali. E o mais curioso deles é o peixe do apóstolo Pedro, o Emishomissai e o Pater Amelias, que, como a tilápia de Sião, guarda os filhotes na boca, quando chegam a certo tamanho e lhe os espelhe, colocando um seixo em seu lugar, embora possa ser também uma moeda em lugar de pedra, como vemos no Evangelho de Mateus, onde Pedro apanhou um que tinha na boca uma peça de prata. Muitas espécies de répteis vivem na Palestina e há dois mil anos havia com certeza mais, entretanto, comparativamente, poucos deles são venenosos. Todos conhecem a parte que a serpente desempenha na Bíblia, não encontramos, todavia, uma distinção nítida nas Escrituras entre aquelas cobras que podem ser com justiça consideradas como diabólicas e as que são aliadas úteis dos camponeses. Entretanto, a áspide, isto é, a cobra, a víbora cornuda e a der são mencionadas, e a Bíblia faz várias referências à sua picada, sua língua, seu veneno e sua esperteza. Além das víboras, das quais existem quatro espécies, a cornuda sendo a mais perigosa, estes inimigos da humanidade eram principalmente encontrados na floresta do Gor. As inofensivas cobras coleantes por outro lado, podiam ser vistas em toda parte, elas eram protegidas e quase domesticadas. Os saúrios eram representados pelo lagarto verde, o lagarto de Judá, o jeco branco ou cinza e o enorme lagarto do gor chamado de O'Hara, ou Monitor. Até a invenção do DDT a Palestina polulava de mosquitos e moscas, e não se pode afirmar que tenham desaparecido de todo. Não foi por acaso que um dos nomes do diabo era Beelzebú, Bausbubi, o senhor das moscas. A quarta praga do Egito não se manifestou por uma invasão desses insetos. E verdade que os rabinos afirmavam que jamais qualquer mosca assentou nas ofertas queimadas. Existem centenas de espécies de borboletas, besouros e vespas, sem mencionar os escorpiões e centopeias encontrados entre as ruínas, nem as pulgas e piolhos tão comuns entre os nômades. Os gafanhotos eram tanto úteis como perigosos. Como vamos ver, os gafanhotos eram comidos, mas quando nuvens deles caíam sobre os campos, — um desastre que ainda ocorre — transformavam-se então em praga no mais pleno sentido da palavra, digna daquela que Moisés leflinjou ao Egito. O profeta Joel dá uma descrição surpreendente dessas invasões, e qualquer pessoa pode confirmar a verdade do que ele diz. Quanto aos animais domésticos, eram exatamente os mesmos que encontramos hoje. A introdução de novas raças e procriação seletiva data apenas desde a chegada dos sionistas. De maneira geral eram todos de pequeno porte. Nas estêpias e colinas desnudas viviam ovelhas muito semelhantes às de cauda — gorda da Líbia. — A cauda delas pode pesar mais de vinte libras — e cabras de orelhas pendentes. Estes constituíam um dos principais recursos da Palestina, e é fácil compreender que as ovelhas devessem desempenhar um papel importante nas metáforas dos profetas e de Jesus, assim como no sacrifício ritual. O asno e o boi, que segundo a tradição apócrifa se achavam presentes ao nascimento de nosso Salvador, eram também considerados indispensáveis. — Qual será de vós o que, disse-lhes Jesus, caindo-lhes num poço, em dia de sábado, a ovelha, o jumento ou o boi, o não tire logo? Sempre ó vigado na terra de Canaã. A família de Abrão deve tê-lo encontrado ali, cerca de dois mil anos antes de nossa época. Eles podem ter também levado alguns jurdos caldeus. Havia até mesmo um membro selvagem da raça, o rei mencionado por Jó, que era sem dúvida uma espécie de bisão. O búfalo tinha sido levado da Índia na época dos persas. Vacas e bezerros eram habitantes comuns nas fazendas palestinas, sendo em geral alimentados no estábulo em manjedouras cheias de uma mistura de palha, cevada e ervilhaca. O novilho vermelho, sem defeito, era um símbolo de pureza, e suas cinzas possuem virtudes extraordinárias, como vemos nas Sagradas Escrituras. O porco, por outro lado, era impuro, a Bíblia repetiu isso suficientemente, e exaltou o heroísmo dos fiéis que, no período dos Macabeus, preferiram morrer do que alimentar-se de carne impura. As manadas de porcos mencionadas nos Evangelhos, só podem ter pertencido a pagãos ou judeus de sermos absolutamente inescrupulosos — homens ímpios. O jumento era uma parte integrante da vida na Palestina. Podia ser visto em toda parte. Não havia família, por mais pobre que fosse, que não possuísse um desses servos de longas orelhas. Quem não podia comprar um asno pagava aluguel, ao preço de três denários por mês, ou cerca de dezoito francos de ouro. Este não era o jumento de nossa zona rural, menos ainda o pequenino e patético asno de Marrocos, mas um muscat, grande e forte, capaz de andar quarenta quilômetros por dia facilmente, um animal cujo pelo é às vezes de um cinza tão claro que pode quase ser tomado por branco — uma criatura bonita, sobre a qual Cristo pôde entrar nobrimente em Jerusalém. Como animal de tiro e de transporte de cargas o asno não tinha rivais, exceto o seu meio-irmão, a mula. O asno jamais foi oferecido em sacrifício. Na caravana que levou de volta o povo escolhido de seu exílio havia somente setecentos e trinta e seis cavalos em comparação com seis mil setecentos e vinte jumentos, e esta deve ter continuado a ser a proporção nos dias de Cristo. Além do mais, os profetas tinham demonstrado completa desconfiança do cavalo, como um símbolo de luxúria, força e violência. O Novo Testamento quase nunca o menciona. Era usado entre varaz, mas quase nunca montado. Os únicos cavaleiros vistos por Jesus devem ter sido os soldados romanos, o camelo, agora tão comum, era então raro. Apenas quatrocentos e trinta e cinco foram contados na caravana que voltou do exílio. Este era o espécime de duas corcovas que pode ser apreciado nos baixos relevos persas. Era muito caro, mas estável e capaz de carregar grandes pesos, e podia ser visto caminhando pelo deserto com as mercadorias vindas da Ásia distante. O que era o camelo? Jesus faz menção dele em duas ocasiões bastante conhecidas. Aquela em que fala do buraco da agulha através do qual o camelo não pode passar, e a outra em que censura os guiás cegos que coam o mosquito e depois engolem o camelo. Da mesma forma que na atualidade, nas fazendas havia aves domésticas — galhos e galinhas, pombos, patos e gansos, mas nem galinha de Angola nem perus — e elas podiam ser até mesmo encontradas dentro da cidade de Jerusalém, como Pedro descobriu para sua infelicidade naquela noite trágica em que o galo cantou três vezes. O gato doméstico, tão comum e tão reverenciado no Egito, era raro na Palestina. Não se encontra qualquer menção dele na linguagem bíblica semita. Talvez fosse essa razão da infinidade de ratos, ratazanas e gerbos. Quanto ao cão, mencionado mais de quarenta vezes na Bíblia, não se tratava do animal amigo do lar conhecido no Ocidente, mas de uma criatura semisselvagem, um misto de chacal e lobo, esquelético por falta de alimento e de mau gênio, que perambulava pelas ruas e fazia o papel de lixeiro comendo restos e detritos. Ninguém lhes atirava pão, como diz o Evangelho, e dificilmente comiam sequer as migalhas, e como disse Jesus, dar aos cães o que é santo era o máximo da profanação. Isto não significava, porém, que os pobres cães não tivessem também a sua parte no esquema divino. No capítulo 12 do seu livro, Jó afirmou que todos os animais, selvagens e domésticos, foram criados por Deus e davam testemunho da sua glória. Apesar da oração no Salmo 145, nem todas as criaturas tinham sido igualmente abençoadas pelo Senhor mas todas elas receberam vida Dele e deviam exaltar a sua glória. CAPÍTULO 2 O CONTESTO HUMANO O POVO DA ALIANÇA O esquema divino. Mais surpreendente do que todas as demais provas magníficas era a existência, neste país como em nenhum outro, de um povo que se julgava diferente de todos. Os homens que habitavam a Palestina há dois mil anos, os que compunham se não toda a população, pelo menos a maior parte dela, estavam convencidos e, o que é ainda melhor, certos, de que não se achavam ali por acaso, tinham certeza de que a sua presença nesse país possuía um significado sob a Providência e que o próprio Deus os estabelecera nessa terra. Este é um fato básico, a noção essencial, sem o que a história, a vida espiritual e até mesmo a existência diária de Israel se torna incompreensível. Um orgulho nacional, comparado ao qual nosso chauvinismo mais desvairado é praticamente inexistente, enchi o coração do judéu mais humilde quando se lembrava que pertencia à raça escolhida, ao povo da Aliança. Que lhe importava se sua vida pessoal fosse medíocre, que a sorte o tratasse com indiferença ou que os invasores romanos pisassem o solo sagrado? Ele podia ser desprezado, mas sabia muito bem que em comum com a nação inteira possuía um privilégio que nenhum poder da terra poderia tirar-lhe, o sacerdócio imutável de que fala a Epístola aos Hebreus. Esta noção com certeza surgiu de uma revelação que já era bastante antiga, não tendo menos de vinte séculos, mas que se mantinha sempre presente nos corações piedosos de Israel. Um homem chamado Abraão, que vivia em Ur, capital da região na parte inferior do Eufrates, receberá uma visitação de Deus e ouvirá sua ordem, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Abraão obedeceu. Ele seguiu pelas trilhas do deserto, levando em sua companhia seu pai idoso. Terá, seus sobrinhos, seu gado e toda a sua casa, disposto a correr os riscos de uma longa peregrinação a mandado do Senhor. Esta obediência foi recompensada. Ao chegar ao local que lhe fora indicado, Abraão por várias vezes teve comunicações místicas com Deus, recebendo dele advertências e promessas. A terra que então palmilhava seria sua por herança e seus descendentes a possuiriam. Como penhor dos acontecimentos futuros seu nome foi mudado de Abraão para Abraão, pai de uma multidão. E de forma milagrosa sua velha esposa lhe deu um filho. Esse foi o início daquela aliança que sempre existirá desde tempos remotos entre o Todo Poderoso e os que se diziam seus servos. Um sinal físico dessa aliança tinha sido estabelecido, um sinal na própria carne do homem, a circuncisão. Mas, por que Deus falou a Abraão? Por que escolheu o clã pequeno e nômade dos Teraítas para servi-la? A resposta a essas perguntas está no livro, de Judite. Este povo é da raça dos caldeus, habitou primeiramente na Mesopotâmia, porque recusavam seguir os deuses de seus pais que estavam na caldeia. Abandonaram os ritos de seus ancestrais que honravam múltiplas divindades, e passaram a adorar o Deus Único do Céu, o qual lhes ordenou que saíssem daquele país e fossem estabelecer-se na terra de Canaã. Haviam então os nômades Teraítas escapado do politeísmo astral e totemista dos Mesopotâmios estabelecidos, cerca de dois mil anos antes de Cristo e em condições que continuam sendo historicamente muito obscuras. E haviam eles chegado por si mesmos ao conceito de um Deus Único, Invisível, Onipotente. Do passado distante, diz Renan, o pastor semita leva o celo de Deus absoluto sobre a fonte. Isto era algo extraordinário e original, algo que fez dos descendentes de Abraão uma nação verdadeiramente única no mundo, os recipientes de uma revelação incomparável e, portanto, o povo escolhido, o povo da aliança. O orgulho do judeu mais humilde não tinha outra origem além dessa, ele sabia ser um aliado de Deus. Caso duvidasse disso, a história de sua raça, registrada no Livro Santo, seria uma prova para ele. Tudo nesse estranho e perturbar o destino conservava a marca visível da vontade divina. E surpreendente observar que os primeiros cristãos que afirmaram ser judeus fiéis, insistiam para mostrar aos seus conterrâneos que a revelação de Jesus aperfeiçoava a da tradição antiga, sobre o fato de que a nova berita era apenas o cumprimento da velha. Foi isso que Estevão, o protomártir fez no discurso dirigido aos que estavam prestes a pedrejá-lo, sendo esta também a convicção de Pedro e Paulo. Se, porém, a aliança tinha sido estabelecida de uma vez por todas, as condições de sua aplicação havia mudado no curso dos séculos, as obrigações tinham ficado mais pesadas e se aprofundado mais. O espetáculo do povo da aliança subindo, passo a passo, as gradações da escala da experiência espiritual para finalizar definindo as características da mais pura e mais nobre religião de toda a antiguidade, não é a menor razão que temos para admirá-lo. No início, na era dos patriarcas, as condições eram extremamente simples. Para manter a fé bastava crer no Deus único, naquele referido como El, ou melhor ainda Elohim, esse estranho plural empregado como singular. Este Deus único quase não exigia adoração, sacerdócio, nem templo e pouco mais do que alguns sacrifícios de tempos a tempos. Ele não impunha uma ética a seus servos, e as doutrinas instituídas por esta religião eram rudimentares. Um segundo estágio foi ultrapassado 500 a 600 anos depois de Abraão, quando o povo escolhido interpretou corretamente o Êxodo, esse acontecimento espantoso, como uma das provas mais surpreendentes possíveis da aliança. Um homem de posição foi escolhido por Deus para livrar o seu povo da escravidão no Egito e levá-lo de volta à terra prometida. Sob a liderança de Moisés os israelitas fugitivos cruzaram o Mar Vermelho e foram então protegidos da morte pela inanição no deserto, essas foram duas provas do cuidado divino. Nessa ocasião a aliança não só foi renovada, mas também expressa com maior exatidão, Deus deu a seu povo uma nova garantia, revelando-lhes seu nome inifável, Javé, a marca de sua onipotência. Javé, aquele que é. Em troca, numa espécie de contrato recíproco, ele lhes impôs mandamentos, as famosas leis, o decálogo, e baseado nelas, Moisés pôde mais tarde dedicar-se inteiramente ao desenvolvimento de um código moral e religioso, um código de uma organização política e social. Assim confirmada e explicada, a aliança permitiu que as tribos tomassem a terra de Canaã, nos dias de Josué e dos Juízes. Foi novamente a aliança que estabeleceu o rei Davi e sua dinastia na glória, tendo a mesma sido solenemente renovada a seu favor. A despeito, porém, de todas essas provas da infinita bondade de Deus que lhes foram dadas, o povo escolhido muitas vezes desrespeitar a aliança, cedendo às tentações da idolatria e incorrido em práticas pagãs. Assim, em nome de Javé as vozes veementes dos grandes profetas — Amós, Oseias e tantos outros — o censuraram por isso. Um terrível castigo abateu-se sobre a nação infiel, foram levados para a Babilônia. Era o exílio. Mas a misericórdia de Deus continuava sendo maior do que a sua justiça, Javé permitiu que este castigo tivesse um fim, e que o rebanho exilado voltasse para esta terra mais abençoada que todas as outras. A provação foi proveitosa. Graças ao exílio o povo escolhido passou pelo terceiro estágio em seu desenvolvimento espiritual. À luz do sofrimento, homens como Isaías, Ezequiel ou Jeremias, tinham mostrado a seus irmãos que tudo o que vem de Deus deve ser adorado e que tudo colabora para o aperfeiçoamento do homem. Amós já dissera num passado distante que Deus não ama aos sacrifícios, mas o comportamento reto, o amor fraternal, a justiça e o valor moral. A aliança tomou um significado ainda mais profundo, ela se tornou a base de uma religião mais interior, mais espiritual. A missão que o povo escolhido sabia ser sua responsabilidade não era mais então simplesmente confirmar a existência de um único Deus e proclamar os seus mandamentos, mas sim ensinar a humanidade a buscar o que é divino, pelo esforço pessoal, a purificação moral e o empenho da alma. A circuncisão, o sinal da aliança na carne, era ainda obrigatório, mas todos sabiam que, como Paulo diria mais tarde, a verdadeira circuncisão era interior, algo ocorrido dentro do coração humano. Tudo estava então relacionado com a certeza do povo escolhido de que era único, diferente de todos os demais e superior a eles. Tudo, a sua fé monoteísta, amor pelo país, submissão às leis morais, desejo de ordenar sua vida social e política segundo princípios estabelecidos, e seu desejo de alcançar uma experiência mística da espécie mais sublime. Foi, portanto, a teologia em lugar da etnologia que determinou suas características raciais. Quem quiser formar uma idéia do mundo em que Jesus viveu não deve esquecer-se deste conceito particular do destino do indivíduo e da nação. NUMEN NUMEN Estamos, portanto, continuamente encontrando forte elo que existia entre a teoria histórica e espiritual e a realidade, nós achamos em todos os aspectos característicos do povo escolhido. Isto tem início com os próprios nomes que usavam. Os três mais comuns aludiam com grande precisão a certos acontecimentos importantes em sua história sagrada, eles eram hebreus, israelitas e judeus. Se já houve caso em que se pudesse aplicar o rótulo latino NUMEN NUMEN foi com certeza este, pois cada um destes nomes tem aplicação direta num dado aspecto do destino deles. Deve ser, porém, observado que uma expressão que agora usamos, com sentido restritivo e algumas vezes com certo tom do desprezo, para a nação de Abraão, de Moisés e dos profetas, quando falamos, por exemplo, de antissemitismo, não tinha então a menor aceitação. Os contemporâneos de Jesus sabiam evidentemente que eram semitas, desde que descendiam de Sem, o filho mais velho de Noé. Eles não haviam esquecido o décimo capítulo de Gênesis e sua lista das gerações depois que a família de Noé saiu da arca. E, porém, a palavra semita era desconhecida, ela não se encontra na Bíblia. Foi um termo inventado em linguística por Schoenzer em 1781. Um palestino de há dois mil anos tinha conhecimento de que os beduínos do deserto eram seus primos, pois descendiam de Abraão e sua concubina Há, mas teriam ficado muito surpresos ao ver-se classificados na raça semítica juntamente com os caldeus e assírios. Os termos mais comuns, no uso erudito ou literário, eram hebreus e israelitas. Haja vista a famosa passagem na 2ª Epístola aos Coríntios onde Paulo, para defender-se das acusações dos inimigos, clama, são hebreus. Também eu. São israelitas. Também eu. São da descendência de Abraão. Também eu. Um filho de Abraão, um membro verdadeiro, legítimo, do povo da Aliança, declarou-se assim tanto hebreu como israelita. As duas expressões não eram sinônimas, correspondendo a detalhes históricos e espirituais diferentes. A palavra hebreu na Bíblia estava ligada a um homem de nome Heber Tataraneto de Sem. Ela deriva de Abar, cruzar, um radical encontrado novamente na Mesopotâmia como Abiru e no Egito como Apiru, um termo para os saqueadores que vinham das estepes. O hebreu, então, é aquele que cruza. O homem de grandes peregrinações. O termo faz lembrar as jornadas prodigiosas de U para Canaã nos dias de Abraão e do pais do Nil ao do Jordão na época de Moisés, quando o povo escolhido veio a ter conhecimento de si mesmo e do seu destino. Os verdadeiros fiéis tinham retido um sentimento particular por aquele período, o deserto era ainda o lugar em que como peregrina sobre a terra. Como Jesus viria a dizer, o homem podia aproximar-se mais de Deus. Para os crentes, a tenda do nômade permaneceu um símbolo tão belo da vida espiritual que ela era de novo erguida na festa dos tabernáculos. E tudo isto se achava implícito quando um indivíduo da época de Paulo afirmava ser hebreu. Quando se dizia Israelita talvez implicasse ainda mais coisas. Sabemos que Jacó recebeu o nome de Israel dado pelo anjo do Senhor, que sem dúvida significa que o poder divino — no final da noite extraordinária em que lutou o mais estranho dos combates junto ao Valdo Jaboque. Abalado e com a articulação da coxa fora do lugar, mas orgulhoso de ter lutado sem desistir até o romper do dia, o patriarca recebera esse nome como uma recompensa e penhor. A luta espiritual, tão furiosa como uma batalha entre homens. Nas palavras do poeta, o combate corpo a corpo com o poder do destino que todo homem deve travar, em sua carne e sua alma, tinha sido disputado por Israel, tanto por si mesmo como por seus descendentes. Ser israelita era ser parte de uma nação que ficava face a face com Deus. O termo judeu, que é encontrado apenas no Novo Testamento e nos dois livros dos Macabeus, foi adotado pela administração romana, tendo-se tornado comum. E aquele mais corrente hoje, com o inadequado e desagradável sentido sugerido que os escritos antissemíticos lhe deram. Este nome também possui um significado histórico e espiritual admirável. Ele data da época da volta do exílio. A tribo principal cujos membros tinham sido deportados por Nabucodonosor para a Babilônia era Judá. Foram os filhos de Judá, portanto, que preservaram intactos o tesouro da fé e as tradições ancestrais, enquanto na Palestina os remanescentes das outras dez tribus tinham cedido em parte às tentações do paganismo. Ao voltar, eles se estabeleceram na Judeia, que receberam o seu nome, próximo à cidade santa de Jerusalém. Ali restabeleceram a religião sobre fundamentos mais seguros. Jacó, agonizando na terra do Egito, tinha predito que o cetro não seria tomado de Judá, e uma bênção particular fora dada a essa tribo, século após século. A derivação era em si mesmo um símbolo, os homens de Judá, da Judeia, os judeus, eram os homens de fé perseverante. Uma nação ou uma religião? Outro nome é mencionado na Bíblia e estabelecida em relação direta como as origens do povo da Aliança — os sírios. A lei de Moisés exigia que todo crente que fosse fazer uma oferta no altar de Javé dissesse, um sírio peregrino foi meu pai. Quem foram então esses sírios ou arameus? Um povo semita sem dúvida, dado a vida nômade, que no início do segundo milênio mudou-se para a parte superior da Mesopotâmia, no sopé das montanhas Antítaurus, com seus rebanhos. Esta região que forma a extremidade norte do crescente fértil é chamada Padã Arã na Bíblia, a terra dos pais. Sua cidade principal era Arã, um centro importante para as caravanas, sobrou Balik, um tributário do Eufrates. Abrão fez ali uma pausa em sua viagem divinamente inspirada. O irmão dele Naor se estabeleceu nela e Jacó foi até lá a fim de procurar esposa. O ativinho Balaão saiu também de Arão para transmitir suas perturbadoras mensagens. Ao fazer com que seu povo descendesse de um homem chamado Arão filho mais moço de cem, o editor do livro santo tornou conhecido um fato indubitável. Do ponto de vista etnológico, portanto, o povo que viveu na Palestina era originário de um grupo de tribos aramaicas que, cerca de vinte séculos antes de nossa era, se desligara pelo menos parcialmente do corpo principal. Eles se aliaram aos Hebreu-Abiru isto é, como vimos, Hebreu, elementos que vagavam desde o Eufrates até o Nilo através de Canaã, cuidando do gado ou roubando durante a caminhada. Ao que parece, os ancestrais de Israel tinham imposto sua autoridade sobre os bandos de Abiru, dando-lhes os primeiros rudimentos de organização e acabando por amalgamar-se com eles. Mas por muito tempo tiveram de lutar contra os avanços de outras tribos aramaicas em direção de suas pastagens. Muito mais tarde, nos séculos nove e oito antes de Cristo, quando Israel se transformara num povo sedentário, estabelecido na Terra Santa, eles tiveram de lutar novamente contra seus antigos irmãos. Nessa ocasião os sírios, sob o impulso de um extraordinário ressurgimento de vitalidade, tinham feito de Damasco sua capital. Eles estavam fundando principados até em pontos distantes como o Golfo Pérsico e em várias ocasiões tinham invadido a Palestina. Uma importante mudança linguística teve origem nesse período. O aramaico falado pelos sírios passou a predominar através de quase todo o Oriente Próximo, e particularmente na terra de Canaã, onde penetrou mais facilmente porque logo depois os israelitas foram deportados de seu país por Nabucodonosor. Quando voltaram da Babilônica os exilados encontraram Aramels vivendo na Palestina e a língua aramaica em uso corrente, eles adotaram uma — uma volta curiosa às suas origens. Os judeus do tempo de Jesus eram então simplesmente Aramels e nada mais? Não. A Bíblia mostra que certas tribos pequenas tinham parentesco próximo com os Aramels do clã de Abraão, embora não fossem boas as relações entre eles. Já vimos ser este o caso dos descendentes de Ismael, mas havia também o povo de Moab e da terra de Amon, que descendiam de Ló, isto é, fruto de seu incesto com suas duas filhas. As Escrituras também falam de sete nações que os ancestrais distantes de Israel tinham destruído e absorvido em parte. Entre os elementos assim introduzidos, dois podem ser particularmente destacados. Em primeiro lugar os cananeus, a quem já nos referimos, aqueles que os homens de Josué encontraram em Cana ao entrar naquela terra, povos do Cáucaso e Mediterrâneo com uma forte mistura semita, originários daquele grupo étnico que vivia nas costas da Síria e conhecido pelo nome de Fenícios. Segundo, aqueles que a Bíblia chama de povo de Ete, ou os Eteos. Tratava-se de um povo pré-ariano, não semita, que por longo tempo só foi conhecido através da Bíblia. A sua ressurreição, feita por Osnia há cerca de cinquenta anos atrás, depois da descoberta de Ancler das extraordinárias placas em Bogásquio e na Turquia, foi uma das grandes aventuras da arqueologia. Durante um milênio os Eteos governaram a Anatólia e invadiram todos os países circunjacentes, inclusive Canaã. Todos os esforços do maior de todos os faraós egípcios, Ramsés II, para expulsá-los, falharam na batalha travada em Cádiz no ano 1290 a.C., e quando o seu império veio sucumbir aos ataques da grande invasão ariana, um número considerável de seus descendentes permaneceu na Palestina. Além dos cananéus e Eteos havia outros ingredientes da mistura étnica, que compunham o povo da Palestina. Tantas foram as nações que se tinham movimentado através desse corredor. Por exemplo, havia ainda alguns Urrim, os Urrianos de quem temos algum conhecimento pelos documentos de Haschara, e alguns daqueles amorreus a quem a Bíblia dá o nome de Amalequitas, Fariseus, Gibeonitas e vários outros, povos aparentados de perto com os Ixos que ocupavam o Egito, que ali se achavam na época do nascimento de Moisés. Um grande evento histórico acrescentou muito à mistura de raças na terra de Israel ou, na verdade, dois eventos — as duas incursões em busca de escravos, conduzidas primeiro pelos assírios sob Sargão II na Galiléia e Samaria e depois pelos caldeus sob Nabucodonos ou na Judia . Toda sorte de povos reprovou esses países devastados arameus, cananeus, fenícios, anatólios e até mesopotâmios, e os remanescentes das tribos fragmentadas de Israel se mesclaram com eles. Quando os exilados voltaram da Babilônia em 538 foram obrigados, quer gostassem ou não, a viver ao lado dos recém-chegados. Muitos mais tarde, entre 165 e 104 a.C., os grandes conquistadores macabeus usaram a força para converter o país inteiro ao judaísmo e tiveram pleno êxito. Sucederam até mesmo em converter os beduínos do sul, os ídumeus, inimigos tradicionais dos descendentes de Jacó desde o prato de lentilhas. E certo que no ano 40 a.C., um pouco antes do nascimento de Cristo, os ídumeus tiveram seu momento de vingança, pois Herodes, que era um deles, obteve do senado romano o título de rei da Judeia e isso sem renunciar à religião de Javé. Esta conversão de toda a Palestina ao judaísmo não superou, porém, a diversidade das origens, homens, ela continuava evidente nos dias de Jesus, e havia diferenças marcantes entre o povo das várias províncias. No país rude do sul, o núcleo firme dos exilados que voltaram, isto é, principalmente as tribos de Judaí e Benjamim, estava agrupada em volta de Jerusalém, e ali a raça podia ser considerada pura. Por outro lado, nas partes ricas do norte, antes ocupadas pelas tribos de Azer, Naftali, Issacar e Zebulon, o estabelecimento de estrangeiros fora tão intenso que poucos israelitas tinham voltado. Porém, a famílhia de linhagem antiga, como a de Jesus, descendente do rei Davi, deve ter sido bastante rara naquelas regiões. O fato era tão divulgado que o país tinha sido apelidado de Galil Hectares Goiim, o anel dos incrédulos, desde a época da judaização dos Macabéus ele foi chamado de Galil e nada Ainda mais, portanto, GALILEIA. Mas o povo da Judeia desprezava os galileus como províncianos atrasados que falavam com um tal sotaque, que não havia diferença entre sua pronúncia das palavras em mar , amar e amor . Havia também suspeitos de que não eram rígidos na observância da lei. Torna-se, portanto, impossível falar de uma raça judia. Haveria um tipo racial ou étnico estabelecido? Há algo, por exemplo, como o que agora é tido como sendo o mais comum, nariz grande e curvado, lábios carnudos, muito vermelhos, cabelo bem crespo, olhos azuis cinzentos ou castanhos. Nada sabemos a respeito. O Novo Testamento e os tratados do Talmud não contêm coisa alguma sobre isso. Temos a inclinação natural de supor que os judeus da época de Jesus eram baixos, mas não se pode saber com segurança. É verdade que o Antigo Testamento nos mostra o israelita Davi em nítido contraste com o imenso Ariano Golias. Mas espécie alguma de conclusão geral pode ser extraída do fato de que nos Evangelhos o publicano Zaqueu era tão baixinho que não podia ver nada por causa da multidão, cristão, nem que Paulo fala de si mesmo como o menor dos apóstolos. O próprio conceito de raça era estranho aos contemporâneos de Jesus, os homens da Bíblia. Ainda mais estranho, naturalmente, era aquela perversão de intelecto e inteligência chamada de racismo. Mesmo que os israelitas tivessem, como povo, um enorme orgulho comunitário, eles não eram exclusivistas por causa disso. A religião constituía para eles um alvo mais importante do que a raça. Eles não pertenciam à raça escolhida, por descenderem de um determinado homem santo. — afinal de contas não havia tantos outros descendentes de Abraão — mas por serem fiéis à aliança estabelecida entre Deus e seus ancestrais. O Livro Sagrado contava como Jonas, por ter se recusado a converter os ninivitas, foi obrigado a passar três dias e três noites no ventre de uma baleia. Onde quer que os judeus vivessem fora da Palestina eles faziam convertidos, como teremos ocasião de ver. Os adoradores fiéis de Javê desprezavam e odiavam os pagãos, não por pertencerem a uma raça estranha, mas por praticarem uma religião abominável. Se o pagão afirmasse sua crença no Deus único, adotasse a lei mosaica e aceitasse todos os costumes, especialmente a circuncisão, a marca da aliança em sua carne, ele então se tornava um irmão. Por outro lado, um irmão de raça, um habitante da Terra Santa, que se recusasse a obedecer às exigências da religião era expulso da aliança e não pertencia à nação de Israel. A posição curiosa dos samaritanos Foi exatamente este o caso dos samaritanos. Os samaritanos adoravam o mesmo Deus que os judeus, reverenciavam as mesmas Escrituras e julgavam Moisés o legislador supremo, mas, ainda assim, não faziam parte do povo de Deus. De fato, a animizade entre os homens de Judá e os de Samaria datava de muito antes do império do grande rei Salomão ter sido dividida em duas partes, Samaria e Judá. Desde essa época Siquim e Jerusalém discordaram sempre. O impuro contra o puro. Salomão. Foi assim que os altares de Jeroboão foram profanados pelos bezerros de ouro colocados junto às colinas de Sião, e foi contra Jezabel, aquela velha rainha idólatra do norte, que o profeta Elias veio do sul. São Maria, a capital dessa província, foi construída, e muito bem, pelo rei Oís cercado ano 880. Ela foi sempre considerada como uma rival da cidade santa. Jerusalém derramou poucas lágrimas quando os assírios a destruíram. Depois do exílio esta inveja se transformou em ódio ardente. A mistura heterogênea de povo que se estabelecera nessas partes, todos de origem pagã, havia aceito em parte as crenças dos israelitas remanescentes. Mas acabaram por simplificá-las, especialmente no sentido de admitir apenas o Pentateuco como escritura sagrada. Como não pudessem ir a Jerusalém para orar, tinha adotado o hábito de celebrar seus ritos nos pontos altos de seu país. Quando os judeus exilados voltaram, os samaritanos recusaram-se a reconhecer a supremacia religiosa do povo de Judá, e até mesmo declinaram seu pedido de ajuda na reconstrução do templo. O povo de Jerusalém começou a dizer que os samaritanos estavam fora da comunidade , e o Talmud incorporou esta tradição. As relações entre os dois grupos ficaram cada vez mais estremecidas, e acabaram por romper-se definitivamente. Durante o reinado de Alexandre o Grande, sem dúvida no ano 333, Manassés, irmão do sumo sacerdote e genro do governador de Samaria, obteve do Senhor do Mundo permissão para construir um templo no Monte Gerizim que rivalizasse com o de Jerusalém. Ele sagrou-se esse próprio sacerdote do mesmo, induziu o encarregado dos sacrifícios e alguns levitas a se juntarem a ele, permitindo que se casassem com mulheres pagãs. O historiador judeu, Flávio Josefo, ainda tremia de horror ao recapitular esses fatos. Essa foi então a origem da excomunhão cruel infringida pelos judeus aos samaritanos. A capital, reconstruída em menor escala depois do desastre de 722, foi completamente devastada por João Ircano em 128, e uma das principais queixas dos fiéis contra Herodes, o seu rei. Foi a de ter reconstruído a impiedosa cidade de maneira esplêndida cerca do ano 30 a.C., chamando-o a Sebastião Honra de seu protetor, sendo este o termo grego para Augusta. A divisão entre Samaria e Jerusalém continuou, os samaritanos voltaram a construir um santuário sobre o Monte Gerizim e ali mantiveram um clero dissidente, fizeram seus sacrifícios e oraram a Javé, chegando mesmo a afirmar que a sua era a verdadeira religião de Israel. A mulher samaritana disse isso a Jesus. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A religião deles era mais interessante, mais atraente do que dos judeus, como foi dito algumas vezes. Uma religião não exposta à tirania teocrática. A história antiga da Igreja prontamente indica os primeiros hereges como sendo os samaritanos — Simão o Mago, Dositeus e Menander — o que não significa necessariamente, porém, que esta teologia cismática fosse muito original. O que é certo é que nos dias de Cristo existia um ódio extremamente violento entre os dois grupos, chegando às raias da ação. Algumas delas eram até cômicas, tal como a que talvez teve lugar no mesmo ano do nascimento do Senhor, quando os samaritanos atiraram ossos humanos no santuário do templo, pouco antes da Páscoa, profanando o santo lugar e impedindo seu uso. Outras trágicas, como a ocorrida em 52, vinte anos depois da morte de Jesus, quando os samaritanos caíram em cima dos peregrinos judeus que contraatacaram tão furiosamente que o legado da Síria foi obrigado a interferir. Ele em seguida crucificou um grande número de judeus. As coisas nem sempre iam tão longe assim, porém, o povo geralmente se limitava a trocar ironias e insultos. Os samaritanos eram chamados de indesejáveis, e não se admitia que tivessem o direito de considerar-se uma nação. O nome-se quem foi mudado para Sicar, que significa bebedeira. Um provérbio corrente, registrado no Talmud, dizia que um pedaço de pão dado por um samaritano era mais impuro do que carne de porco. Não era possível ser mais claro. Quando Jesus quis fazer coroar os judeus por sua dureza de coração e ingratidão, ele usou um samaritano como exemplo. Os samaritanos, de todo modo, ajudaram o homem ferido que encontraram ao lado da estrada, e eles, quando curados, pelo menos sabiam expressar gratidão. Quem poderia supor, quando o bom samaritano é mencionado, que esse homem caridoso fosse aos olhos dos ouvintes de Cristo um herege, um sismático, um excomungado, o páreo da nação de Israel? As cidades gregas No corpo político de Israel havia ainda outro elemento estranho, as cidades gregas. Um certo número de cidades, algumas delas grandes, eram helenistas e não judias. Parte dessas cidades tinha sido fundadas quando os descendentes dos generais de Alexandre, os ptolomeus do Egito e os seleucidas da Síria tinham dominado a Palestina. Depois que os municípios gregos foram estabelecidos, leivas de colonizadores gregos começaram a chegar. Esses lugares formavam a Decápolis, a Liga das Dez Cidades. Havia uma ao lado oeste do Jordão, a antiga Bete Sem, rebatizada Citópolis, a cidade dos Citas, em memória da guarnição mantida ali por esses terríveis nômades durante a sua grande incursão no século VII. As outras ficavam na Transjordânia, sendo as principais hipos, Gerasa, Pela, Gadara e Filadélfia. Embora ficasse bem mais ao norte. Damasco também fazia parte da confederação. Pompeu reconheceram a autonomia municipal de todas elas e se encontravam então sob a administração direta de Roma. As atividades judaizantes dos macabeus haviam estancado a influência helenista, mas nem mesmo o próprio Alexandre Janel pôde subjulgar os gregos da Decápolis. O cidade de Pela tinha preferido a destruição do que aceitar o judaísmo. Herodes mantinha boas relações com as cidades helenistas e na época de Cristo elas estavam desempenhando um papel político importante, orientadas pelo rei da Judeia, mas não subordinadas a ele. Outras cidades gregas, ou cidades com forte influência grega, haviam surgido ao longo da costa, desde Ptolemaida, a antiga Aca, a Acre, até a Gaza. Em Cesareia, que Herodes o grande transformara no principal porto da Palestina, um terço da população era grego. Siquém, reconstruída por ele sob o nome de Sebaste, era também composta em grande parte de gregos. E quando Tiberíades surgiu junto ao lago, foi povoada em sua maior parte pelos gregos, tanto mais que Herodes cometeu erro de incluir nela um antigo cemitério, o que constituía uma impureza muito grave para os judeus. Da mesma forma, Sephoris, a capital da Galiléia, era em grande parte uma cidade grega. Em todas essas cidades, embora fundadas no solo palestino, o judeu quase não era tolerado. Em Gerasa, por exemplo, foi fundada uma única sinagoga, e muito pequena. A discórdia entre os gregos e judeus explodia a menor provocação, brigas e até mutins, que no geral terminavam em violência. Cesaréia foi cena de muitos desses conflitos, especialmente porque os romanos, ao sucederem a Herodes o Grande no controle da cidade, astuciosamente colocaram ali as tropas recrutadas em Samaria. Tão pequena e tão grande? Se somarmos todos esses elementos, qual seria a população da Palestina nos dias de Cristo? Esta é uma questão excessivamente difícil, como reconhecem os melhores historiadores de Israel. As fontes sobre as quais basearam um cálculo estão dispersas, não são inteiramente confiáveis, e frequentemente contradizem umas às outras. Os rabinos do Talmud, aumentaram as cifras por razões ligadas à apologética. Existe uma perspectiva literária enganosa que faz com que um povo pareça numericamente impressivo por ter desempenhado um papel histórico de importância e produzido o grande número de homens célebres. A população de Israel na verdade jamais foi particularmente numerosa. Quantas pessoas haveria em Israel por ocasião de sua máxima importância política ao tempo de Salomão? Com certeza nem um milhão, e talvez consideravelmente menos. Depois dessa época, o reino de Judá que foi o único a preservar a fé com todo rigor, não chegava a trezentas mil almas. E os exilados que voltaram com Zorobabel não excediam provavelmente vinte e cinco mil. Essas são cifras surpreendentemente modestas, sendo, todavia, justamente isto que faz a pessoa entrar imediatamente em contato com o mistério de Israel e de sua sobrevivência através de todas as suas provações, até nossos dias. Mil anos depois de Salomão, quando nasceu Jesus, seu descendente remoto, a expansão dos judeus em direção às estepas ao leste e ao sul e o crescimento demográfico causado pela paz romana, tinha provocado um nítido aumento. Mas, mesmo assim, se calcularmos um total de dois milhões estaremos sendo generosos, e meio milhão de samaritanos, idumeus, moabitas, gregos da Decápolis e o povo de sangue misto dos portos teriam de ser ainda computados nesse total. Na mesma área, em mil novecentos e vinte e dois, o Censo calculou apenas 761 mil setecentos e noventa e seis habitantes. Que importam, porém, os números? E preciso reiterar que a glória de Israel, a importância reivindicada por eles, não podia ser medida em milhares de habitantes nem em milhares de quilômetros. A certeza do judeu mais humilde de pertencer a um grande povo, ou seja, ao maior de todos os povos, era baseada sobre considerações puramente espirituais. Um povo que dava testemunho, que desde o princípio Deus chamara pelo seu nome. Como disseram a Isaías, um povo que sabia ser, conforme Paulo diria posteriormente, guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças? Como poderia deixar de sentir sua grandiosidade, embora fisicamente diminuta em comparação com os grandes impérios do mundo? Aqui, de novo, o conceito religioso teve precedência sobre todos os outros. A GRANDE DISPERSÃO DOS JUDEUS Houve, porém, um fato que ajudou a dar a Israel a certeza de sua importância, milhares de judeus, irmãos daqueles na Palestina, viviam fora da Terra Santa. Cada um dos contemporâneos de Cristo sabia disto, pois não viam parentes distantes voltando para as grandes festividades, para orar em Jerusalém — homens como Simão, nascido em Sirene, no norte da África, que ajudaria Jesus a carregar a sua cruz. Todos sabiam que nas escolas da cidade santa eram muitos os estudantes procedentes de todas essas comunidades dispersas — alunos como Saulo, filho de um fabricante de tendas, de Tarso, na Cilicia, que fora assistir às palestras do Rabino Gamaliel e que eventualmente se tornaria o apóstolo Paulo. Uma emigração judia teve então lugar nessa época, semelhante àquelas que conhecemos hoje. Em grego o termo era a diáspora, a dispersão. Suas origens eram variadas e remontavam ao passado. Sem ser necessário voltar aos dias de José e Moisés, quando é possível imaginar alguns judeus permanecendo no Egito, podemos citar os perpétuos levantes que afligiram o povo lucro escolhido desde a morte de Salomão até o início da Era Cristã como uma causa poderosa da emigração. As deportações feitas pelos assírios e babilônios levaram muitos judeus para a Mesopotâmia, e quando o Ciro permitiu que voltassem à terra santa, alguns preferiram ficar nos lugares a que já estavam acostumados. Houve também causas incidentais. No sexto século, por exemplo, um grupo de judeus empregou-se ao serviço de faraó, por alguma razão agora desconhecida, e com suas mulheres e filhos formaram uma guarnição de colonos militares na ilha de Elefantina perto de Assuã. Três séculos mais tarde outros se juntaram ao exército de Alexandre, e ele deu-lhes terras na Mesopotâmia e até mesmo em Báctria. Por vezes foi também a derrota que causou a expatriação, como no caso dos mercenários judeus de Antílcoo Grande, que foram levados pelos romanos e estabelecidos por eles na Itália. Revoluções e golpes de Estado tiveram o mesmo efeito. Por exemplo, no terceiro século, quando seu pai, o sumo sacerdote, foi assassinado, Onias IV partiu com muitos seguidores e estabeleceu-o, sem Leontópolis no baixo Egito, onde chegou até a construir um templo. E, finalmente, à medida que a ordem grega e principalmente a romana tomavam mais fáceis e mais seguras as comunicações, um número cada vez maior de judeus deixava o país por simples razões comerciais. Muitos deles se estabeleceram como comerciantes nos grandes centros, e é a partir dessa época que pela primeira vez encontramos o judeu como um homem de negócios capaz, enquanto antes, nos dias dos pastores e camponeses de Israel, o tipo era desconhecido. Em que partes habitavam esses membros dispersos do povo escolhido? Cerca do ano 140 a.C. a Sibila dirigiu estas palavras elogiosas ao povo judeu, Toda a terra está repleta de ti, e todo o oceano. Isto era claramente um exagero, mas estrabo da Capadócia, o geógrafo grego, Um contemporâneo de Cristo. Afirmou que a nação judia estava espalhada por todas as cidades e que não era fácil encontrar um único lugar sobre a face habitada da terra que não abrigasse esta raça. Cuja declaração Flávio Josefo, o historiador judeu, cita com complacência. Outro contemporâneo de Cristo, aquele famoso filósofo judeu. Filo de Alexandria. É mais exato, e cita entre os lugares para os quais os judeus emigraram o Egito, Fenícia, Síria, Ásia Menor, Particularmente a Cilicia e Panfilia, mas também a Bitínia em um ponto. E na Europa, Tessália, Macedônia, Aitólia, Ática, Argos e Corinto, e o Peloponeso, sem esquecer-se das ilhas. E não menciona os países além de Eufrates, acrescenta a ele, nem a Babilônia, onde todas as satrapias, com poucas exceções, possuem colônias judias. Ele poderia ter também acrescentado a Itália esta lista, com particular menção a Roma. De fato, os dois centros principais da diáspora eram Roma e Alexandria. Os judeus se haviam estabelecido na grande metrópole egípcia desde há muito, permanentemente, pois Alexandria os atraíra para a cidade quando de sua fundação, dando-lhes nela os mesmos direitos que os gregos, e eles visejaram nessa cidade até formarem pelo menos um quinto da população ou, como disseram alguns, dois quintos. Chegaram mais tarde a Roma, mas estabeleceram-se rapidamente uma parte considerável do comércio importador estava em suas mãos. Cícero tinha louvado sua solidariedade, seu sentimento comunitário e seu espírito empreendedor. César os tratou com particular bondade e lamentos deles por sua morte foram notados por todos. Os judeus possuíam seus cemitérios subterrâneos, os precursores das catacumbas cristãs, em cujas paredes é possível ver ainda os seus símbolos religiosos, o candelabro de sete braços e a arca para a Torá. Alexandria e Roma foram sem dúvida as maiores cidades judias do mundo. Queos eram os judeus dispersos? E também difícil fazer um cálculo neste caso. Filo fala de um milhão só no Egito. Em Josefo encontramos uma delegação de oito mil na Itália para acolher outros delegados da Palestina, e ele calcula o número de famílias judias deportadas por Tiberio para Sardenha como quatro mil, o que é confirmado por Tácito e Suetónio, mas de Eucassius a Severa que Trajano enviou duzentos e vinte mil para Sirenaic e duzentos e quarenta mil para Chipre. Reunindo esses dados modestos chegamos à conclusão que cerca de sete a oito milhões de judeus viviam no Império, sem contar o milhão fora dele. Um romano em cada dez era então judeu, isto já é uma proporção elevada, mas desde que os judeus da diáspora se achavam particularmente concentrados no Oriente Próximo e na Grécia, pode-se supor que ao leste da Itália a proporção chegava a cerca de vinte judeus para cada cem habitantes. Podemos apreciar a importância disto ao lembrar que em mil novecentos e trinta e nove os judeus não atingia mais do que seis por cento da população mesmo na Europa Central, Áustria, Polónia e Ucrânia, onde se achavam estabelecidos em maior número. Onde quer que se encontrassem, essas colônias judias mostravam as mesmas características. Como observado por Cícero, tratava-se de comunidades que se mantinham unidas de maneira notável. Eles geralmente viviam perto uns dos outros, embora nem as autoridades gregas nem as romanas jamais exigissem que morassem em guetos. Em Roma viviam em vários distritos diferentes. Comunidades. Todas essas comunidades possuíam organizações especiais, independentes da administração pagã, sua natureza era democrática e na mesma, naturalmente, os assuntos materiais e espirituais mesclavam-se inestricavelmente. Uma reunião do povo servia tanto como assembleia de oração como política. O nome do local em que era eleito o conselho de anciãos e o chefe que deveria defender os interesses do grupo, o etnarca ou exarca, era o mesmo que o do local em que o povo cantava os salmos. Uma reunião ou assembleia quineseta em hebraico, e em grego sunagoge, do qual vem a nossa sinagoga. A posição oficial dessas comunidades judaicas era perfeitamente clara, eram reconhecidas e aprovadas pelas autoridades romanas. Tinham até mesmo obtido a concessão de um imenso privilégio, o de não tomar parte na adoração estadual e municipal, orando em lugar disso ao seu Deus pelas autoridades pagãs. Mediante favor ou compra, alguns israelitas haviam adquirido o título de cidadão romano, entre eles o pai de Saulo de Tarso. Na época de Jesus não havia aparentemente qualquer oficial judeu no exército imperial, mas, particularmente no Egito, certos judeus ocupavam posições semi-oficiais em cargos ligados a atividades bancárias, em postos rurais, colheitos em barque do milho. Mesmo sem considerar a família de Herodes, por se tratar de uma exceção, fica evidente que vários judeus tinham ligações importantes, chegando mesmo aos círculos diretamente associados com o imperador e sua família. Esses judeus da diáspora, vivendo numa sociedade pagã, não se deixaram, porém, ser absorvidos por ela. Os ricos viviam, sem dúvida, de maneira quase idêntica, a dos gregos e romanos, e não pode ser afirmado com certeza que todos eles respeitassem escrupulosamente as exigências do Torá. Mas as apostasias declaradas eram raras, e quando um dos sobrinhos de filho de Alexandria abandonou a crença de seus pais a fim de tornar-se um oficial romano houve um grande escândalo. O contato com o mundo pagão influenciou, porém de certa forma o caráter dos judeus da diáspora, diferenciando-os de seus irmãos que permaneceram na Palestina. Surgiu um novo tipo de israelita, mais aberto ao sopro do mundo. Seu conhecimento mundano era bastante distinto das noções dos fiéis da comunidade teocrática da Judeia, esses homens estavam destinados a desempenhar um papel da maior importância na história do pensamento religioso. Podemos citar dois exemplos excepcionalmente brilhantes, duas mentes intensamente fiéis a tradições de sua raça, mas ao mesmo tempo imbuídas de outras influências. Paulo, o pequeno judeu de Tarso, o pupilo dos Rabinos de Jerusalém, que, não obstante deveria aproveitar-se de sua experiência juvenil para formar um conceito da grandeza do mundo romano e da parte que a nova fé podia desempenhar nele. Cujo conceito iria permitir-lhe aplicar melhor que todos os demais os ensinamentos universais de Cristo. E, em segundo lugar, Filo, o mais ilustre filósofo judeu de sua época, um doutor da lei e um zeloso seguidor das doutrinas de Platão. Um indivíduo que, com habilidade que chegava às raias do gênio, combinava as principais correntes de pensamento grego com as da tradição de Israel, e conseguia demonstrar no logos platônico o pensamento de Deus, o elemento de ligação inerente do mundo, o arquétipo da criação — em suma, o precursor imediato do verbo que se fez carne de João. Mas se os judeus não permitiam serem absorvidos pelos pagãos, eles porém, por sua vez, não tinham qualquer objeção em absorver a estes na medidas do possível. As colônias da diáspora eram centros muito ativos de propaganda religiosa. Tobias já dissera na Antiguidade, porque se ele vos dispersou entre as nações que não o conhecem, foi para que publiqueis suas maravilhas, e lhes façais saber que não há outro Deus onipotente fora dele. Eles não hesitavam portanto em partilhar o tesouro espiritual que Deus lhes confiara com outros homens de boa vontade, embora fossem pagãos. Foi com esta intenção que, segundo uma tradição que os historiadores não aceitam literalmente, setenta e dois rabinos de Alexandria traduziram a Bíblia para o grego no século 3 antes de Cristo, produzindo assim a famosa Septuaginta em setenta e dois dias. Parece ter havido muitas conversões e ainda maior número de meias conversões, em que o prosélito concordava com alguns dos princípios espirituais e morais de Israel e até mesmo com algumas das observâncias, mas não com todos. Essas pessoas chamadas de os que temiam a Deus são encontradas com frequência no Novo Testamento. O centurião de Cafarnaum, o centurião Cornélio em Atos, o ministro da rainha da Etiópia, e Sérgio Paulo o alto oficial romano cujo nome foi tomado pelo apóstolo Saulo, todos parecem ter pertencido a esta classe. Não há uma única cidade grega, diz Joséfo, nem uma única nação bárbara, em que nosso hábito de um descanso semanal, nossos jejuns e nosso costume de acender lâmpadas, assim como muitas de nossas regras sobre alimentos não se tenham difundido. Pompéia, a mulher muito amada de Nero a quem ele matou a pontapés, tinha seguramente uma ligação com o judaísmo. Joséfo fornece um detalhe surpreendente, quando estava sendo preparado em Damasco um pogrom que o deveria livrar a cidade de uma grande parte dos judeus nela existentes, os conspiradores concordaram em nada dizer a respeito para as esposas, pois com poucas exceções todas elas tinham sido conquistadas pelas crenças judias. A vida das comunidades da diáspora apresentava suas dificuldades. Havia realmente massacres de judeus. Através de todo o Império Romano existia um sentimento antissemita positivo e isto pode ser provado mediante diversos textos. Havia até mesmo especialistas em literatura antissemita, como Apion, o Drummond de sua época, apelidado de cimbalo do mundo, e a quem Joséfo fez oposição. Entretanto, até mesmo certos escritores moderados eram antagônicos ao povo escolhido, o reservado Sêneca, da escola estoica, fala com desprezo dos costumes dessa raça perversa, e Cícero criticava suas bárbaras superstições, incompatíveis com a glória de Roma, a dignidade do nome romano e as tradições de seus ancestrais. Qual a razão apresentada por eles para culparem os judeus? Ao que parece, era principalmente seu monoteísmo estrito e seu desprezo franco pelos ídolos. A mesma razão que fez com que os cristãos fossem odiados mais tarde. Um Deus único, sem uma imagem. Que tolice, clamava a multidão. Eles com certeza adoravam em segredo um Deus com cabeça de as no focinho de porco, o que era confirmado pela sua recusa em comer carne de porco. O relativo mistério das reuniões judias se prestava à propagação dessas fábulas. As mesmas calúnias que seriam levantadas contra a Igreja Primitiva já corriam a respeito das sinagogas — reuniões que incluíam sacrifícios humanos. E pode-se facilmente imaginar as zombarias às custas dos sem-pele provocadas pela prática da circuncisão. Razões financeiras também serviam para fazer surgir esta inimizade, alguns judeus prosperavam muito em seus negócios. Assim sendo, um dos epigramas de Martial afirma que desde o dia de seu nascimento os filhos de Israel são ensinados a roubar. Em vista disso a violência irrompia de tempos a tempos e as comunidades da diáspora eram perseguidas, entre 40 a.C. e 70 a.C. temos conhecimento de pelo menos 20 desses pogroms. Sendo os de Alexandria os mais terríveis. A guerra judia deu início à mais chocante onda de antissemitismo através de todo o império. Com frequência, entre esses lances, quando os inimigos dos judeus conseguiam se fazer ouvir o sucesso das mulheres, com o sexo de Israel e com a cruz de homens. A partir de outros, eles foram homens, com os homens. E os homens que o judaísmo criaram ao reino de Israel, com o reino de Israel, com a cruz Os homens de Israel eram homens e os homens que estavam feitos de império do o reino. Depois de uma estressão, os homens de Israel, com a cruz de Israel de Israel, com a cruz de Israel de Israel. E os homens que sejam sobre o reino de Israel, com os homens que estão amados. seus súditos judeus como se fossem qualquer outra nação sob autoridade romana, os judeus possuíam vários advogados bem colocados na própria Roma. Todavia, os sete a oito milhões de israelitas espalhados por todo o império jamais conseguiram construir uma organização que, com todos os seus elementos agindo em concerto, teria exercido uma forte influência sobre os seus governantes. As comunicações entre os diferentes grupos eram frequentes e irregulares e as cartas que circulavam entre eles deram origem às famosas epístolas dos primeiros cristãos. Mas não existia uma representação estabelecida de todas as comunidades dispersas a fim de formar uma espécie de governo central. Foi isto que limitou o poder da diáspora. Se uma decisão era tomada na Palestina, a qual provocasse uma situação negativa, os judeus no exterior pagavam por isso, mas não tomavam parte nas decisões. O verdadeiro elemento de ligação no mundo judeu era o da religião. Mesmo que tivesse feito fortuna num país pagão, o judeu que se achava distante da Terra Santa sentia-se banido. A diáspora continuava sendo o galute, o exílio, a maldição de Deus sobre o seu povo devido ao pecado deles. Os judeus no exterior jamais deixavam de pensar na terra de seus pais com afeição. Ajuntarei Raabe e Babilônia aos que me honram, eis a filesteia e tiro com Etiópia, lá todos nasceram. Disse-á de Sião, um por um todos nela nasceram, cantam São 87. E para mostrar que estavam voltando à Palestina eles diziam aliá, a subida, pois falavam de um lugar elevadíssimo. De pontos distantes os homens se voltavam na direção da Cidade Santa para orar. Todo judeu, a partir dos vinte anos de idade, pagava um imposto para o templo, e uma missão especial, protegida pela lei romana, levava o dinheiro sagrado. Jerusalém, portanto, sem ser a capital política dos judeus através do mundo, era a sua metrópole espiritual, o lugar onde pulsava o coração do judaísmo. Esse era o outro Israel, o Israel da dispersão. Sua existência levava o conceito da nação judia e quanto ao seu próprio tamanho aos limites do Império Romano e até mesmo além dele. A estrutura humana em que seu destino estava sendo realizado não ficava confinada à sua pequenina pátria. Esta é uma consideração da máxima importância, sendo impossível formar uma ideia verdadeira da vida na Palestina sem mantê-la sempre em mente. CAPÍTULO 3 O CONTESTO POLÍTICO DEUS E CÉSAR Não há quem não se lembre da famosa cena em que Jesus, quando seus oponentes lhe perguntaram sobre a legalidade de pagar impostos às autoridades romanas, replicou com aquela ironia campesina que lhe era peculiar, Daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Todos sabem também que a conduta humana deve ser governada espiritualmente por este preceito, imposto, mas que no curso da vida diária é difícil pô-lo em prática. Na Palestina de há vinte séculos era ainda mais difícil do que nos tempos modernos. De fato, o judeu dos dias de Jesus enfrentava muitas situações em que era praticamente impossível saber quais os limites entre o reino de César e o de Deus. O ponto principal que jamais deve ser esquecido ao pensar na vida na Palestina é de que se tratava de um país ocupado. Os habitantes da Europa Ocidental conhecem, por experiência própria, o que significa o termo ocupação e o que está nele implícito na forma de restrição e até mesmo de cativeiro e coerção. Os romanos dominavam o país no mais pleno sentido da palavra, seja diretamente ou através de seus servos. Mas, ao mesmo tempo, seguiam seu costume usual e permitiam que os povos conquistados continuassem sob o regime a que estavam habituados. Na Palestina isso significava a organização da comunidade judaica conforme estruturada depois da volta do exílio. Havia, portanto, uma sobreposição de autoridades o que provocava inúmeras complicações. A situação na província da Judeia era na verdade muito mais complexa do que em outras partes, na Galha ou na Grécia, por exemplo, em vista das idéias muito especiais dos judeus com respeito à autoridade política e seus direitos. Para o romano, assim como para o grego dos impérios helenistas, o Estado representava o princípio governante essencial. A cidade-império ou o império arrogava-se o direito de impor regras sobre a vida do súdito segundo seus maiores interesses. A religião e a nacionalidade eram reconhecidas enquanto permanecessem como instrumentos do Estado. A religião e a adoração religiosa, de acordo com a fórmula estabelecida pelo Estado, eram um dever cívico. Em resumo. César controlava Deus. Entre os judeus dava-se justamente o contrário, Deus engolia César. De si mesmo, o Estado não existia. Todos aqueles elementos que em outra parte constituíam a essência do Estado ficavam subordinados à religião em Israel, pois fora unicamente a religião que permitira a sobrevivência do povo escolhido numa época em que não possuíam nem pátria nem Estado. Uma existência sem um Estado e na verdade ultrapassando um Estado político, afirmou Fichte no último século, falando da nação alemã, era uma característica evidente do destino de Israel. Para o judeu, como mais tarde para o muçulmano, não havia distinção entre lei civil e mandamento religioso, desde que o primeiro derivava do segundo, nem entre poder político e autoridade espiritual. Dois sistemas atuavam então conjuntamente ou se sobrepunham, dois sistemas cujas bases filosóficas eram diametralmente opostas. A extraordinária complexidade da estrutura política e administrativa surgiu deste fato, e quando seguimos os estágios do julgamento de Jesus podemos ver isso claramente, pois num ponto são as autoridades romanas que interferem em outro tetrarca da Galileia, um subordinado de Roma, e cada um tem seu próprio conceito da lei. A complexidade não se achava apenas na estrutura política, mas também nas atitudes e partidos políticos, pois toda decisão religiosa tinha sua conseqüência política e, da mesma forma, todo o ato político provocava repercussões na religião. Em vista disso surgia uma imensa variedade de correntes e tendências, de partidos políticos e seitas religiosas, variando desde o cosmopolitismo de Herodes às crenças messiânicas revolucionárias dos zelotes. Nem mesmo a terceira e quarta repúblicas francesas poderiam ter apresentado um quadro mais confuso. Eucracia Algumas nações, diz Josefo em uma passagem muito conhecida, confiaram o supremo poder político às monarquias, outras às oligarquias, e ainda outras ao povo. Mas nosso legislador não foi desviado por qualquer dessas formas de governo. Ele concebeu a sua Constituição em forma de teocracia, se nos arriscarmos ao uso de um termo novo, colocando toda soberania e autoridade nas mãos de Deus. Esta é uma observação importante. Desde a época em que o desastre da deportação havia destruído a monarquia, toda a autoridade tinha passado para os representantes de Javé na terra, os quais encarnavam, portanto, o desejo de Israel de continuar vivo. Quando a comunidade judaica se refez depois de voltar à terra prometida, ela se agrupou em volta dos homens de Deus, confiando-lhes o governo e a responsabilidade de agir em nome da nação no trato com seus sucessivos senhores. A forma teocrática de governo foi a conseqüência natural de uma situação histórica em que a religião, o próprio amago do povo de Deus, submergira e absorverá tudo mais. Para o crente judeu, Javé reinava soberano, e ele governava através de seus representantes na terra, principalmente o sinédrio e o sumo sacerdote. Sinédrio — sunédrion em grego — é uma tradução exata do termo consistório que significa uma assembleia, um senado, um bule, como diriam em Atenas, ou talvez mesmo uma comissão permanente, que tinha sua sede em Jerusalém. A tradição judaica fazia naturalmente que ele remontasse a Moisés, disse o Senhor a Moisés, Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará esperante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. De fato, nem no período dos reis nem nos tempos de Esdrasov uma assembleia que de qualquer forma se assemelhasse ao sinédrio dos séculos posteriores. O primeiro traço dele pode ser encontrado nos dias de Antílcoo III . Joséfo fala de um senado estabelecido nessa época. Mas foi sob João Ircano o grande líder macabeu, que vemos esta assembleia em ação, sendo então uma espécie de corpo representativo das famílias importantes. Depois dele no reinado de sua Nora Salomé Alexandra, membros da classe sacerdotal foram acrescentados à assembleia. Ao conquistarem a Palestina, os romanos não eliminaram o sinédrio, mas na verdade o reconheceram e lhe deram uma existência oficial as facto. E neste período que encontramos pela primeira vez a palavra sinédrio, sinédrio, nos Salmos de Salomão, judeus, o termo tem aqui mais o significado de um tribunal do que o de um conselho governativo. Seus membros eram agregados em regime de cooptação e, conforme a tradição, somavam as setenta, com o presidente faziam setenta e um, pois setenta homens ajudavam Moisés. O sinédrio se compunha, em partes quase iguais, dos príncipes dos sacerdotes os que tinham servido como sumos sacerdotes e os representantes das vinte e quatro classes sacerdotais, dos escribas e dos doutores da lei, e finalmente dos anciãos do povo, leigos destacados escolhidos entre os que os cinco homens eram famílios contra o father and of the child's house. — Os dois partidos principais, os fariseus e os saduceus, eram representados no sinédrio, mas o último, possuía muito maior influência. A presidência cabia um de um virado, o Nassi era o presidente titular, mas o Abete Betidin ao seu lado era mais do que um simples vice-presidente, pois presidia quando a assembleia estava reunida como corte legal. Quem era o Nasi? Isto é, quem de fato presidia? Seria um rabino eleito, ou este era um cargo ocupado pelo sumo sacerdote juntamente com seus outros atributos. A questão tem sido muito discutida. Joseph e o Novo Testamento, parecem dizer que o sumo sacerdote era automaticamente na si e tem-se a impressão de que foi assim nos dias de Jesus, mas a literatura talmúdica, por outro lado, dá a ideia de inclinar-se para outra hipótese. Nos Evangelhos e especialmente por ocasião do julgamento de Jesus, vemos o Sinedro unicamente como um tribunal, como a suprema corte que de fato era, conforme será visto mais tarde. Mas não se tratava apenas de uma corte legal. Ele desempenhava também o papel de um colégio pontifício, encarregado do estudo das questões religiosas, e de um conselho político. Chegou-se mesmo a indagar se o Sinedro não foi dividido em exceções, como o moderno Conselho de Estado francês. Cada uma delas tendo a sua determinada atribuição, com uma reunião plenária nas decisões mais graves. Não há dúvida quanto à sua função política. Votava a leis, tinha sua própria polícia, lectores, que aplicavam a justiça. Intervinham nas relações com os ocupantes romanos. Ele controlava tudo que fosse associado à religião e como de fato tudo na comunidade judaica era ligado à religião, poderia ser dito que o Sinedro possuía o controle de tudo mesmo. Isto não agradava a todos. Na sua juventude, Herodes o Grande foi chamado perante o Sinedro sob a acusação de ter-se cedido em autoridade, depois de passado algum tempo, porém, quando ele assumiu por completo as rédeas do governo, vingou-se cruelmente, dizimando esse corpo ao gusto. Quer fosse ou não presidente do Sinedro por direito, o sumo sacerdote representava uma autoridade diferente daquela da Assembleia. Em primeiro lugar, como é evidente, ele derivava a sua autoridade e sua posição sagrada, era o cabeça da casta sacerdotal, ungido com o óleo santo como tinham sido antes os reis, ficava preso a regras excessivamente estritas para assegurar sua pureza espiritual e sua santidade, vestia-se de forma a ser reconhecido a um simples olhar, sendo na verdade um indivíduo separado, uma testemunha de Deus e o guia espiritual do povo escolhido. Esta primazia foi ainda mais fortalecida através de circunstâncias políticas. Cento e cinquenta anos antes da era cristã, João e Simão Macabeu, os heróis da guerra de libertação, seguiram-se um ao outro no sumo sacerdócio, e depois deles o título permaneceu hereditário em sua família. João Ircano e particularmente Alexandre Janeu, o primeiro a retomar o título de rei, mantiveram a autoridade religiosa ligada ao poder político. Através de todos os sangrentos conflitos que se seguiram à morte de Janeu em setenta e seis antes de Cristo, o cargo permaneceu na família Asmoneanal, mas foi mantido cada vez mais ligado ao seu aspecto puramente religioso e removido do poder político. Em trinta e sete antes de Cristo morreu o último descendente do sumo sacerdote Macabeu, decapitado por Herodes, e o título saiu das mãos dessa famosa dinastia. Mas devido à longa associação dos dois tipos de poder algo restou na mente do povo, e embora oficialmente só tivesse o encargo de suas funções sacerdotais, o sumo sacerdote retinha uma autoridade mais do que simplesmente espiritual. De certo modo não seria impróprio falar dele como de um soberano pontífice. A sua posição era então curiosa. Os senhores políticos do país é quem decidiam quanto à sua nomeação, intrigas, ameaças e frequentemente o suborno tinham parte na escolha. Se deixasse de agradar era deposto, a despeito de seu caráter inalteravelmente sagrado. Nos dias de Cristo o cargo era preenchido pelos membros de uma família sacerdotal cujo principal mérito era uma notável habilidade nas manobras políticas, uma família que conseguira manter o título durante cinquenta anos. Anás fora investido no cargo por Quirino, o legado da Síria, em 7 d.C., e se manteve nele até o acesso do imperador Tibério no ano 14. Sua influência era ainda tão grande que um ano depois de deposto conseguiu a nomeação de seu filho Eleazar, e a seguira de seu genro, o insignificante Caifás, que bateu todos os recordes e reteve o posto durante dezoito anos, isto é, até 36 d.C., quando o legado da Síria, Vitélio, o depôs. Ele foi, porém, substituído por seus cunhados, os filhos de Anás, primeiro por Jonatas e depois por Anás, que levava também o nome grego de Teófilo. O sumo sacerdócio, embora bastante enfraquecido e de certo modo desacreditado, mantinha mesmo assim uma posição muito real. O povo comum via no sumo sacerdote uma encarnação viva da lei. Eles o rodeavam com respeito e adoração. Ficavam maravilhados como o fato dele morar um dos palácios mais esplêndidos de Jerusalém e atendido por uma criadagem quase real. Um chamado deste líder espiritual podia perfeitamente dar início a um conflito ou acalmá-lo. O senhor político do país preferia, portanto, manter boas relações com esse personagem altamente colocado. Vemos assim nos Evangelhos o procurador Pôncio Pilatos tratando-o com particular consideração. Havia uma interação sutil entre as autoridades ocupantes e este homem que, embora não possuísse um poder político oficial, era não obstante uma verdadeira autoridade no país, e sendo esta força manobrada por um homem excepcionalmente capaz como Anás, poderia influenciar grandemente a vida política de Israel. A Palestina e o domínio romano A Suprema Autoridade não pertencia menos aos que tinham imposto seu domínio sobre a Palestina no último meio século. As condições sob as quais haviam estabelecido e exercido esse governo explicam a atitude do povo judeu para com eles. Trata-se de um episódio histórico pouco pouco conhecido — a Bíblia nada comenta a respeito — e extremamente complicado, uma trama de intrigas, revoltas, guerras civis e assassinatos. Uma série complexa dificultada ainda mais pelas repercussões da política romana, que na época também estava longe de ser simples. Para compreender a situação é preciso reportar-se ao início do primeiro século antes de Cristo, ao reinado de Alexandre de Arneu , o filho do grande Asmoneu, João Eicano. Ele era tão ativo e autoritário quanto o pai e continuou sua política expansionista. Restaurou a seu favor o título de rei, mas seus opositores alegaram ser isto uma usurpação, desde que não pertencia à família de Davi. Os zelosos e piedosos se opuseram a ele — todos os que afirmavam descender dos Exidim, os heróis da resistência contra os gregos, os chamados fariseus. Eles censuravam este curioso sumo sacerdote, acusando — o de estar continuamente em guerra, de aliar-se com os incircuncisos e, o que era muito mais grave, de ter se casado com uma viúva, o que a lei proibia aos membros do sacerdócio. Quando a oposição dos fariseus irrompeu numa revolta, Janel enfrentou-a de acordo com os seus métodos que não eram brandos, culminando na morte de cinquenta mil homens. O líder espiritual de Israel pôde ser então contemplado banquetando-se com suas concubinas, enquanto oitocentos prisioneiros eram crucificados e suas esposas e filhos trucidados diante de seus olhos enquanto morriam. Esta tragédia teve as mais sérias conseqüências. Em primeiro lugar, ela dividiu a nação em dois, dias, um dos lados a favor dos fariseus enquanto o outro aprovava esses métodos violentos, esta foi a origem daquela confusão entre as atitudes políticas e religiosas tão evidente nos dias de Jesus. Mas, acima de tudo, levou inúmeros israelitas a esperar que alguém viesse a interferir a fim de evitar uma repetição desses horrores, e aguardavam mais ansiosamente ainda pelo fato das tribulações terem continuado depois da morte de Janel. O reinado da mulher dele, Salomé Alexandra , ficou marcado pela reação dos fariseus. Foi então que encheram o Sinedro com seus amigos, doutores da lei, que em sua gratidão passaram a descrever o reinado dessa beleza pagã tolerante como unidade de ouro em que os grãos de cevada eram do tamanho de azeitonas e as lentilhas tão grandes como peças de ouro. Essa época feliz foi seguida de um conflito mortal entre os filhos de Alexandra, Ircanos II e Aristóbulo. Este último, homem inteligente e impetuoso, não podia perdoar que seu irmão mais velho inepto e estúpido ocupasse o cargo de sumo sacerdote e rei. A situação foi ainda mais complicada pela interferência dos beduínos da Idumeia e dos árabes nabateus de Petra, tornando-se atroz. O país sangrava debaixo da guerra civil e de ataques devastadores. Foi nessa ocasião que muitos judeus começaram a pensar em apelar para um árbitro. Uma terceira força passara a existir, enviando uma delegação ao poderoso estrangeiro que na primavera de 63 a.C. se achava em Damasco. Algum tempo ou mais tarde os dois irmãos se aproximaram dele a fim de obter seu apoio em troca de dinheiro vivo. O estranho ao que insistou-los com tanta ingenuidade oferecia um cetro não era outro seno um Pompeu. Em sua irresistível expansão para o Oeste, Roma tinha acabado de alcançar e passar por um estágio decisivo. Mitrídates, o último dos príncipes helenistas que ainda possuía algo da coragem de Alexandre, fora perseguido até a distante Crimeia e ali se suicidara. Em 65 a.C. a Síria de se tornar uma província romana. Pompeu não ficou indiferente aos convites dos judeus e depois de alguns meses de indecisão decidiu por um fim as dificuldades. Ele apoia o inepto Ircano e marchou sobre Jerusalém para tratar com Aristóbulo. Estes seus seguidores se refugiaram no templo e ali ficaram sitiados durante três meses. Um oficial — o filho do ditador Sula — finalmente forçou passagem através de uma brecha com um punhado de legionários. Essa foi a ocasião em que transcorreu a cena famosa em que Pompeu, querendo conhecer o segredo da religião judia, penetrou no lugar mais santo com a espada desembainhada, esperando encontrar ali algum ídolo espantoso, e ficou surpreso por não encontrar nada, absolutamente nada senão o vacum ser em etnani arcana, nas palavras de Tácito. Os romanos entraram então na Palestina como pacificadores, quase como salvadores e isto explica por que três quartos de séculos mais tarde havia judeus favoráveis ao governo deles ou pelo menos resignados ao mesmo como um mal menor. Tudo era preferível à guerra civil. Mas os romanos não conseguiram reter esta posição privilegiada de árbitros por muito tempo. A sua política na Palestina era confusa e por vezes contraditórias. Tem-se a impressão de que o realismo equilibrado, que lhes é repetidamente atribuído e pelo qual são elogiados, abandonou-os no momento em que entraram em contato com as infinitas reservas de astúcia da nação judaica e com a assombrosa facilidade com que seus líderes mudavam de lado. O regime estabelecido por Pompeu era o de protetorado. O Estado judeu, privado de sua região marítima e das cidades gregas interioranas, continuou a existir como um vassalo de Roma, sujeito ao pagamento de impostos. Ircano II, foi confirmado em seu cargo de sumo sacerdote, recebendo até mesmo o título de etnarca, em substituição ao de rei. Seu irmão e inimigo, Aristóbulo, foi levado prisioneiro para Roma, juntamente com os filhos, Alexandre e Antígoron. Mas a ineficiência de Ircano impediu que mantivesse o poder com rédeas firmes. Os filhos de Aristóbulo fugiram da prisão um depois do outro, e o mesmo aconteceu com Aristóbulo. Eles apareceram na Palestina e formaram um exército. A guerra civil começou novamente. Os romanos precisaram interferir diversas vezes, tentando ao mesmo tempo descobrir um regime adequado a essa nação singular. Foi em meio a toda esta desordem e confusão que outro poder entrou em cena. Um cheique das Estepessulinas, chamado pelo nome grego de Antípater, tinha sido nomeado governador da Idumeia, seu próprio país, por João e Ircano. O filho dele, que tinha o mesmo nome, adquiriu tal poder pela sua riqueza e sua ligação com o reino Nabateu de Petra que Pompeu o colocou como uma espécie de prefeito e administrador do palácio do infeliz DAIs. DE UM INCÉORS DINÁSTICA ." Deve ser lemos o rei de Amor. Deve ser amicalizado. A liga de Amor de Petrópolis, que também eram a desaspectadoras da Aérea do relocológico. Eles foram favoritar. Dois, por pteras os romanos da artimálise do reino do homem. Os filhos para os homens de Rosá, que foram os filhos indicadores que o Cristo de Romão é, que as famílias que foram, por exemplo, e o rei de Amor, e que foram rebatados da terra. Antipater II, fez este jogo perigoso com grande habilidade. Fez-se amigo de Pompeu, mas conseguiu tomar-se ainda mais amigo de César, depois que este, tendo cruzado o Rubicão a 12 de janeiro de 49, liquidara seu rival. Era tanta a sua amizade que obteve o título de procurador e para seus filhos, Fazael e Herodes, conseguiu dois comandos militares. Herodes, estratégo da Galileia, mostrou sua capacidade e poder de decisão ao abafar um mutim nacionalista liderado por um certo Ezequias, foi nesta ocasião que o Sinédrio Irado tentou em vão castigá-lo. Quando nos idos de março de 44, César caiu sob os 23 golpes de Cássio e dos conspiradores republicanos, Antipater e seus filhos mudaram novamente de lado e o novo proconso da Síria, que não era outro senão o próprio Cássio, não teve melhores amigos do que eles. Uma revolta contra os romanos irrompeu em vista dos pesados tributos impostos ao povo e Herodes reprimiu-a com firmeza. Seu pai morreu então, envenenado por um traidor, e Herodes herdou sua riqueza, ambição e capacidade. A política romana mudou novamente de rumo e Antônio, um ditador em potencial, encontrou em Herodes e seu irmão dois amigos dedicados à sua causa, como tinham sido do republicano Cássio. De nada adiantaram os protestos dos judeus e os embaixadores por eles enviados ao seu novo senhor. Os dois iduméus receberam o título de tetrarca, que poderia ser perfeitamente traduzido como régulo, e o infeliz Ircano II, ficou cada vez mais confinado às suas tarefas sacerdotais. Parecia na ocasião que os filhos de Antipater nada mais precisavam fazer do que adivinhar qual dos triunviros, Antônio, Otávio ou Lépido iria ganhar a fim de que pudessem apoiá-lo, quando irrompeu um novo drama. Antônio, cuja atenção estava completamente voltada para Cleópatra, não impediu a tempo uma invasão dos partos, e, oculto pela mesma, Antígono, o filho mais moço de Aristóbulo, reapareceu. Apoiado por muitos patriotas judéus e também pelos que se irritaram com os pesados tributos romanos, o último dos Macabeus marchou sobre Jerusalém. Ele fizera um acordo com os invasores, prometendo-lhes mil talentos e quinhentas mulheres — uma curioso tributo partindo de um pretendente ao sacerdócio. Os romanos estavam ocupados em outra parte, e durante meses a guerra civil mais uma vez derramou o sangue do país. Antígono tomou finalmente a cidade santa e anunciou que na sua própria pessoa renovava o duplo título de sumo sacerdote e rei. Ele exigiu que o idoso ircano lhe fosse entregue e mordeu suas orelhas, lacerando-as, pois isto o incapacitava para o sacerdócio, que só podia ser exercido por pessoas fisicamente perfeitas. Fazel por sua vez se suicidara, arrebentando o crano contra uma pedra, preferindo a morte a entregar-se. Mas havia ainda Herodes — um homem de ferro. Ele tivera êxito em alcançar a inexpugnável fortaleza de Mazada no Mar Morto. Ao tomar conhecimento da vitória de Antígono e da morte de seu irmão, Herodes mais uma vez jogou sem hesitação a cartada certa. Partiu para Roma em meados do inverno e chegou ali justamente no momento em que Otávio e António tinham feito as pazes. Os dois romanos estavam demasiado ocupados para preocupar — se com a Palestina e o jovem Herodes, que tinha então vinte e três anos, homem capaz e inteligente, cujo pai fora um dos amigos de César, pareceu-lhe ser a pessoa certa para acabar com as desordens entre os judeus. Suas qualificações eram ainda crescidas pelo fato de ter se comprometido com Mariane, princesa dos Asmoneus, o que lhe dava um certo direito legitimo. Por decreto do Senado ele foi, portanto, nomeado rei da Judeia. Isto aconteceu no outono do ano 40. Depois de três anos em que os seguidores de Herodes e os dos Asmoneus cortaram reciprocamente suas gargantas numa guerra furiosa, onze legiões e seis mil cavalarianos tomaram Jerusalém em 37. Como era comum, grandes massacres se seguiram à captura e um pedido insistente de Herodes, António o fez decapitar Antigono. O Sinédrio, que se recusou a reconhecer a posição real do jovem conquistador, foi dizimado. Na época do nascimento de Jesus, a Palestina vinha então sendo governada, por mais de trinta anos, como um protetorado romano pelo escravo Idumeu. Herodes o Grande De 37 a 4 antes de Cristo o trono da Judeia foi então ocupado por Herodes. Esse é um nome que faz soar na história um eco trágico, nos Evangelhos ele evoca lembranças de horror. Seria, porém, injusto julgar tal homem unicamente pela sua merecida reputação de executor impiedoso. Em muitos respeitos ele parece ser digno de admiração, era alguém que não desanimava quando a sorte parecia desertá-lo, tinha grande diplomacia, transformando habilmente uma situação desfavorável em proveitosa, como administrador era homem de visão e inúmeras idéias, e como construtor, incansável. Em todas essas coisas ele se destacava bastante dos demais. Seus contemporâneos o chamaram de grande. Com muita justiça, desde que não se pesquisasse muito quanto à origem da sua grandeza. De qualquer modo, ele foi o último grande governante de Israel. Sua política ficava praticamente restrita a um único conceito, manter-se nas boas graças de Roma, isto é, do homem que governava Roma. Mas, quem era este homem, e quem seria ele? Esta era uma questão vital para Herodes, como o fora para seu pai, quando a 2 de setembro de 31, a frota de Otávio derrotou António em Act I. Herodes fora amigo de António, estaria tudo perdido para ele. Não. Ele salvou-se por meio de suas palavras, e até com certa nobreza, dizendo, Fui amigo leal de António. Tentei impedi-lo de seguir o curso desastroso aconselhado por Cleópatra. Se confiar em mim, serei um amigo fiel. Ele conseguiu persuadir o desconfiado Otávio de sua sinceridade desde essa ocasião até a sua morte, a despeito de algumas desavenças poucas e breves, houve sempre um bom entendimento entre o imperador e seu protegido, o pequeno Rex Socius. Podemos, pois, considerar o Senhor da Palestina na época do nascimento de Jesus como um daqueles princípios vassalhos a quem os grandes poderes usam e toleram, um marajá dos tempos vitorianos ou um agacão. Herodes se ocupava em servir os interesses do conquistador e estava sempre disposto a protegê-los por intervenção armada. Ele sabia bajular muito bem e, em resumo, seus oponentes estavam certos ao dizer que não passava de um lacaio de Augusto. Sua fortaleza tinha o nome de Antônia, tirado de António, mas no seu palácio existia também um salão chamado César e outro Agripa. Sob um ou outro aspecto, ele adquirir a aparência de soberania sobre um território pouco menor do que o reino de Salomão, tendo expandido até o outro lado do Jordão. Logo depois da queda de Jerusalém ele conseguiu mediante pagamento em dinheiro a retirada das legiões postadas na Síria, prontas para interferir discretamente em caso de necessidade. Herodes possuía um exército pessoal, composto de mercenários germânicos, gauleses e tráceos, sua guarda pessoal era esplêndida, formada inteiramente de jovens oriundos da Galáxia. Ele cobrava impostos para os romanos, mas tinha também o direito de arrecadá-los para si mesmo, o que não hesitava em fazer. No final de contas, parecia tão independente quanto o sultão de Marrocos ou no Bay de Tunes de há pouco tempo atrás, quando se achavam sob a proteção francesa. Ele não ousara, porém, ocupar o cargo de sumo sacerdote, pois sabia perfeitamente que seus súditos judeus teriam considerado isso como uma usurpação insuportável, limitando-se então a nomear os ocupantes do póstor, cuidando para escolhê-los dentre famílias de posição suficientemente modesta a fim de não precisar temer sua influência. Teve ocasião de fazer sete ou oito dessas indicações sucessivamente, sem que qualquer deles deixasse marca na história. O único que poderia ter desempenhado um papel de importância, seu pequeno cunhado, o Asmônio Aristóbulo, morreu convenientemente depois de seis meses no cargo. Quanto a Ercano II, Herodes mostrou-se benigno ao empossalho de novo em Jerusalém, com todas as marcas de grande respeito, mas tendo as orelhas deformadas, o que poderia fazer o pobre homem? Não se pode, entretanto, dar muito crédito à firme e esplêndida demonstração do poder de Herodes, pois seus fundamentos estavam na verdade longe de possuir qualquer firmeza, e ele sabia disso. Uma grande parte da opinião pública estava contra ele, por ser idumeu, praticamente incircunciso, um filho de Esaú, por ter-lhes sido imposto pelos romanos, e porque repetidamente seu comportamento era contrário aos mandamentos da lei e da moral mosaica. Esta manifestação continua de hostilidade explica a dureza do governo de Herodes sobre os judéus e, até certo ponto, seus crimes. Sua polícia estava em toda parte, tudo se achava sob a sua supervisão. Ao que diziam, ele gostava até de investigar pessoalmente, andando incógnito pelas ruas, certo dia perguntou a um transeunte o que seus vizinhos pensavam do rei Herodes. O homem, que era esperto, replicou citando Eclesiastes, nem no teu leito amaldiçoes o rei, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Eclesiastes 10,20 Além disso, as precauções jamais tiveram o efeito de evitar conspirações nem crises. Os conspiradores encontraram cúmplices na própria família do tirano, ou julgavam tê-los encontrado, o que era da mesma forma grave aos olhos de Herodes. Por esta razão ele tornou-se cada vez mais duro. Todos os últimos descendentes Asmoneus foram tratados assim, o pequeno Aristóbulo, um jovem encantador de 17 anos, a quem nomeara sumo sacerdote num momento de imprudência, foi afogado pelos guardas da Galácia numa piscina no palácio de Jerico, adorada a Mariane, a única dentre as suas dez esposas que Herodes parecia amar, foi executada sob suspeito de de ter conspirações contra a vida dele. Os filhos dela seguiram ao túmulo, assim como cinco outros nascidos de várias uniões. É melhor ser um porco de Herodes do que seu filho! Declarou Augusto, fazendo pilhéria, pois, obediente pelo menos a este preceito bíblico, o Senhor dos judeus não comia carne de porco. Durante os quarenta e um anos do reinado de Herodes, a vida política de Israel foi cercada pela atmosfera de suspeita de um Estado militar, com a possibilidade sempre presente de uma revolução palaciana e de expurgos espetaculares. Num dia o povo ficava sabendo que centenas de fariseus tinham sido enforcados por criticar em voz demasiado o alto governador, em outro que trezentos oficiais, suspeitos de conspiração em Samaria, tinham sido linchados por uma multidão atiçada pela polícia, ou talvez que os jovens que haviam tentado remover a águia dourada colocada pelo tirano no portão do templo foram apedrejados ou queimados vivos. Num clima de tanta violência e o massacre dos inocentes no Evangelho se enquadra com perfeição e naturalidade. O homem, todavia, tinha diferentes facetas, pois em diversas ocasiões esse tirano selvagem mostrou a humanidade como, por exemplo, quando vendeu o seu prato de ouro para comprar trigo no Egito, a fim de remediar um período terrível de fome no ano 25. Além disso, a nação judaica o suportou durante quarenta anos, e não existe dúvida de que isso foi devido à paz que ele lhes deu e à verdadeira prosperidade que proporcionou. Esta paz e prosperidade custaram, entretanto, muito caro, e Joséfo até mesmo censura Herodes por ter reduzido seu povo à penúria, o que parece um exagero. O que é certo é que a Palestina ficou cheia de monumentos em seu reinado, que obras públicas foram executadas ativamente e que se desenrolaram grandes festividades, celebradas com esplendor inigualável. Como se sabe, esta é geralmente a maneira como os ditadores tentam fazer com que o povo se esqueça da perda de sua liberdade. Fortalezas situadas em posições estratégicas foram construídas ou reparadas, tais como o Aquerus, no mar Mortierodium, que viria a ser o túmulo do rei. Cidades em ruínas como Samaria foram reconstruídas, e o porto de Cesareia veio a ser o melhor do país, rivalizando com o de Pireu. Em Jerusalém propriamente dita ele construiu um teatro, um anfiteatro e um hipódromo e apesar do ódio dos judeus piedosos pelos espetáculos pagãos, eles atraiam grandes multidões. Foram levantados palácios mais esplêndidos do que tudo que já se vira antes. A sombria Fortaleza Antônia ficava cavaleiro do templo. E acima de tudo, sobre uma base imensa de enormes blocos de pedra — alguns com cerca de quarenta e seis pés de comprimento e outros seis de altura — um templo completamente novo começou a ser erguido, tão imenso que cem anos iriam ser necessários para terminá-lo e tão rico que até mesmo o de Salomão era menos magnificente. Tudo isto explica a razão por que, embora houvesse tantas coisas negativas contra ele, Herodes pôde manter-se na sua posição e acabar tendo uma morte natural. Antes dos quarenta anos a saúde começou a abandoná-lo. Um ataque de febre tifóide levou-o às portas da morte e os efeitos físicos e psicológicos do mesmo não mais o deixaram. Foi então que passou a sofrer de uma espécie de mania de perseguição. Ele via um assassino em cada parente e aumentou em muito o número das execuções por ele ordenadas. Foi também nessa época que quase perdeu a razão ao pensar ter sido justamente ele quem matara Mariane, e seus gritos podiam ser ouvidos chamando o nome dela por todo o palácio, como se isso a fizesse voltar. Continuou inventando novas torturas para as suas vítimas, um silêncio tumular o cercava, quebrado apenas pelos cânticos dos trabalhadores no templo e pelos gritos dos condenados. Uma terrível moléstia o acometeu — provavelmente um câncer do intestino — e de seu corpo sai um vermezipus. Fez-se levar então para as águas de Kaliroi, junto ao Mar Morto, onde esperava que os banhos quentes e sulfurosos aliviassem suas dores, mas desmaiou ao tomar o primeiro deles. Ali ficou agonizante, com a mente divagando, assombrado pelos fantasmas de suas vítimas, num delírio atroz. Ele ordenou mais tarde a execução dos homens mais importantes do reino depois de sua morte, a fim de que fossem derramadas pelo menos algumas lágrimas sobre a sua sepultura. — Herodes veio a morrer finalmente no ano 4 a.C. — Jesus tinha então dois anos de idade. Os sucessores de Herodes e os procuradores desmaios. Vamos adiantar-nos um quarto de século. No inverno do ano 27 a 28 d.C. surgiu um homem nas margens do rio Jordão, no Val de Betabara, ele falou, atraiu multidões e batizou os ouvintes com o batismo do arrependimento. Logo iria encontrar-se com aquele de quem diria não ser digno de amarrar as sandálias. O nome desse homem era João. Durante esse período a Palestina se encontrava numa situação muito diferente daquela dos dias de Herodes. Lucas fez uma excelente descrição a respeito no início do terceiro capítulo do seu Evangelho, no décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Ituréia e Traconites e Elisâneas tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Zanás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O reino de Herodes o grande fora, portanto, dividido e os romanos haviam colocado a parte mais importante deles sob a sua administração direta. O próprio Herodes dividira voluntariamente o seu reino em três partes. Ele sem dúvida pensou que desde que nenhum de seus herdeiros teria capacidade para mantê-lo unido, uma divisão de autoridade e uma subordinação dentro da estrutura familiar seria uma boa solução. Arquelau, o filho da Samaritana Maltácea e além da promessa da sucessão real, ficou com a região central do Paes, Idumeia, Judeia e Samaria. Seus irmãos mais moços foram estabelecidos em posições algo subalternas, Antipas recebeu a Galileia, aumentada de uma parte ao sul do outro lado do Jordão, e Filipe filho de uma greco-exipsia de Jerusalém, obteve a região além do lago de Genesaré, estendendo-se até o país montanhoso que a Bíblia chama de Bazã inclusive. Os judeus que viram um presságio feliz no fato do tirano ter finalmente morrido no próprio dia da Páscoa, logo se desiludiram. Ficaram livres de Herodes, mas não se achavam em melhor situação. O funeral esplêndido, em que os restos mortais de Herodes foram levados diretamente para a fortaleza de Herodium numa liteira dourada guarnecida de pedras preciosas, enquanto um exército de escravos seguia após ela levando plantas aromáticas, mal terminara quando Arquelau anunciou sua intenção de partir para Roma a fim de falar com Augusto e ser confirmado no trono. Mas em seus primeiros movimentos ele cometeu um erro tático, perguntando à imensa multidão que naquela época fazia transbordar Jerusalém o que poderia ser feito para agradá-la. Alguns pediram uma redução nos impostos, outros a punição dos conselheiros de Herodes. Arquelau recusou e rompeu um motim. O pátio do templo teve de ser tomado à força, ficando coalhado com três mil cadáveres. Um excelente início para um reinado. No momento em que o novo governante viajou começaram de novo as confusões, agravadas pela extrema cobiça de um cobrador de impostos romano, as legiões interferiram duas vezes, mas mesmo assim a ordem não foi restaurada. A Palestina inteira encheu-se de grupos antagônicos, o palácio real em Jerico foi incendiado, dois mil desertores do exército de Herodes atacaram as tropas reais. Na Judéia, o gigantesco pastor Atronjas proclamou-se governador, enquanto na Galiléia, Judas, filho daquele Ezequias morto por Herodes, assumiu a coroa. Varus, o governador da Síria, foi obrigado a entrar na luta em pessoa, ele crucificou dois mil judeus. Tudo isso fez com que os moderados decidissem enviar uma embaixada a Roma suplicando ao imperador que pusesse um fim à dinastia dos Herodes e incluísse o seu país na província da Síria. Seria uma atitude sensata, mas Augusto não concordou com esta solução. De maneira geral ele ratificou o testamento de Herodes, mas concedeu a Arquelau apenas o modesto título de Etinarca. Ele poderia tornar-se rei mais tarde, se fosse bom. Arquelau não foi, entretanto, um bom governante. Mal se sentara no trono e já entrou em conflito com quase todos os seus súditos. Depois dois sumos sacerdotes, um após o outro. Irritou os fariseus ao casar-se com Guapira, sua cunhada e viúva do Asmoneu Alexandre. Casamento esse que contrariava a lei. Os judeus sentiram-se provocados ao máximo quando ele instituiu impostos para a reconstrução do palácio de Jerico Soledade, em que os pais anos de giro de poder ocultavam. Agora em que o povo escolhido se encontrava em um estado de ânimo tão explosivo, tão excitado por agitadores e cheio de sonhos apocalípticos de liberdade e vingança, mas, mesmo assim, Assim, a aplicação da força exigia uma certa medida de inteligência. No ano 6 outra delegação seguiu para Roma a fim de pedir que Augusto chamasse à ordem o tiranete. As acusações devem ter sido irresponsíveis, pois Aquelau foi banido para Viena, na Gália, onde segundo estrabo ele morreu. O seu país tomou-se uma província romana. Os dois tetracas foram mais afortunados, ou talvez mais capazes. Como é natural, ambos seguiram a política de submissão a Roma até o ponto máximo, até a bajulação. Se um deles construía uma nova cidade chamava Tiberíades, e, a fim de não ser superado, o outro imediatamente trocava o nome de Betsaida do Norte para Júlias. Se um restaurava Livres, o outro construía Cesareia de Filipos. Além de tudo isso, esses dois vizinhos na região do lago foram suficientemente sensatos para manter-se em bons termos recíprocos — ocorrência digna de registro por ser suficientemente rara na família herodiana. Herodes Antipas foi chamado simplesmente Herodes nos Evangelhos. Jesus referia-se a ele quando mencionou aquela raposa na ocasião em que os fariseus, esperando obrigá-lo a deixar a Galiléia, lhe disseram que o tetrarca queria matá-lo, e fica claro que o termo que poderia ser talvez traduzido como chacal, estava repleto de desprezo. Foi também ele que causou grande escândalo ao seduzir Herodias, esposa de um de seus meios irmãos. E, como todos sabem, pela sua ousadia de clamar em público contra a perversidade dessa déspota, João Batista foi aprisionado na fortaleza de Maquiruz e morto durante o banquete em que Salomé, filho de Herodias, pediu sua cabeça. Foi também a Herodes Antipas que se achava em Jerusalém para a Páscoa, que Pôncio Pilatos enviou o acusado Cristo, durante seu julgamento, sob o pretexto de que por ser ele galileu a responsabilidade cabia ao tetrarca da Galiléia, esperando sem dúvida livrar-se com isso de qualquer envolvimento no assunto. Sabe-se, outro sim, que apesar desse principelho ter uma vida perfeitamente mundana, ele não obstante tomava a precaução de enviar presentes ao templo e abstinha-se de mandar gravar sua imagem nas moedas, chegando até mesmo a juntar seu protesto dos judeus contra a colocação de escudos votivos no santuário do templo por ordem de Pôncio Pilatos. Quais as suas intenções secretas? Sonharia restabelecer o reino do pai? Qualquer que seja a verdade, ele foi acusado desta ambição por seu sobrinho neto Herodes de Zagripa I, no ano 37, depois que esse jovem obteve a permissão de Calígula para suceder ao tetrarca Filipe que morrera em 34, e quando tensionava tomar posse da Galiléia. Antipas não pôde negar que havia acumulado armamentos e Roma não acreditou nele quando afirmou que pretendia usá-los apenas contra os árabes que os ameaçavam. Ele foi banido para Leons, onde Herodias teve a decência de segui-lo, e enquanto seu acusador ficou com suas terras, Antipas provavelmente acabou sendo executado. Seu meio-irmão Filipe desempenhou um papel ainda mais modesto na política da Palestina. Estabelecido na parte montanhosa que ficava ao norte, passou a governar um feito de pedaços e pedacinhos, cujos habitantes, segundo Estrabo, viviam apenas à custa do crime e banditismo, e ele percebeu claramente que, como tetrarca da Ituréia, nada tinha a ver com esses grandiosos desígnios. Era um homem sábio e culto, a gentileza de suas maneiras estava em marcante contraste com tudo o que se conhece sobre a família Herodiana. Amava as artes, a literatura e as ciências, particularmente a geografia, tendo seus conhecimentos da mesma permitido que resolvesse o mistério das origens do Jordão. Este homem que não falava outra língua senão o grego, que vivia como grego e que mandara agravar sua efígie nas moedas como qualquer outro príncipe helenista, poderia mesmo assim ser chamado de judeu. A Palestina então, na época em que Jesus veio para transmitir sua mensagem, era de fato administrada por dois homens, o tetrarca Herodes na Galiléia e um oficial romano na Judeia e Samaria. O território tomado de Aquelau tinha sido transformado em província procuratorial de segunda classe, isto é, inferior em extensão e posição àquelas que o imperador confiava aos legados. Pode ser até que o legado da Síria que ficava vizinho, tivesse o direito de supervisionar a Palestina. Os procuradores enviados para administrar a província eram escolhidos dentre a ordem cavalariana e não senatorial. De todo modo eles tinham jusgla de ir, isto é, plenos poderes da justiça criminal, o que mostra que Roma lhes concedia plena autonomia. O procurador que ocupava o cargo na época era o quinto que os judeus tinham visto chegar, desde o ano 6 d.C., quando começou o domínio romano. Ele iniciara o seu mandato em 26 e ficaria no cargo durante 10 anos mais ou menos, seu nome era Pôncio Pilatos. A tradição cristã sempre tratou este homem com muita rudeza, atribuindo-lhe uma grande parte da responsabilidade pela morte de Cristo. Os judeus Filho e Joséfo são quase igualmente severos devido a razões por completo diversas. O procurador da Judeia merecia realmente tanta animosidade. Uma leitura imparcial da Bíblia — o Evangelho segundo João — nos dá a impressão de um homem fraco e não perverso. Um indivíduo fraco, querendo agir com decência, cujo modo de pensar não era indiferente à idéia de justiça, embora fosse demasiado cético. Um ser humano razoavelmente honesto, mas temeroso de ser denunciado em Roma. Temor é-se bastante compreensível quando consideramos que o então imperador não era outro senão Tibério. Pouco se sabe de sua origem. Com certeza era da ordem dos cavaleiros, mas não se conhece nada sobre a sua família nem o lugar de onde viera. Alguns afirmam que seu nome pode ter sido uma contração de Peleatus, isto é, no sentido de ser alforreado ou aliberto de uma condição servil, outros dizem que significava ser ele filho de um oficial condecorado com o pilum ou lança de honra. Foi dito ser ele filho de Marco Pôncio, um general na Espanha durante a guerra de Agripa contra Cantabria, que fora seu nome era amigo de Germano, e até mesmo sua mulher, chamada de Cláudia Prócula no Evangelho, de Nicodemus, era filha daquela notória Cláudia, filha de Augusto, cuja conduta provocou tantos boatos na época. Isto explicaria a carreira do marido e a razão da sua presença em Jerusalém, em desacordo com os regulamentos vigentes. Isto tudo é sem dúvida fictício, mas o que parece ser bastante verdadeiro é que Pôncio Pilatos não teve grande habilidade para governar a Judeia, embora em todo caso esse deva ter sido o cargo menos compensador e mais difícil que existia naquela ocasião. Certa vez ele colocou escudos votivos e estandartes com o retrato do imperador no templo. À noite, a lei judaica proibia toda e qualquer representação da forma humana e isto deu início a um tumulto tão grande que ele foi imediatamente obrigado a ceder. Numa outra ocasião, precisando de dinheiro para construir um aqueduto ele retirou a quantia necessária do tesouro do templo e sua atitude provocou outro motim que tentou abafar enviando seus homens, vestidos como judeus, para misturar-se com a multidão e atacar os manifestantes. Certo dia, quando alguns galileus fizeram uma cena um tanto ruidosa no templo, mandou que a polícia os atacasse com tal ferocidade que o sangue deles — se misturara com os sacrifícios, como vemos em Lucas. A sua atitude durante o julgamento de Jesus é muito conhecida, ela mostra que desprezava os judeus cujo desprezo manifestou-se na inscrição que fez colocar sobre a cruz, rei dos judeus, mas também que os temia. Bastava que a multidão gritasse, não és amigo de César, para que ele capitulasse. Seis anos mais tarde um último ato irrefletido terminou sua carreira. Um profeta que surgira em Samaria afirmou que o tabernáculo de Moisés e os vasos sagrados se achavam enterrados no alto do monte Gerizim, dizendo que ele iria desenterrá-los. No dia marcado uma multidão se reuniu ao pé do monte e começou a subi-lo, cantando salmos. Pilatos, porém, enviou suas tropas para ocupar o cume, dando-lhes ordens de dispersarem o povo, o que fizeram, mas a dispersão transformou-se em massacre. Pilatos foi denunciado ao legado da Síria, Vitélio, tendo sido removido do cargo e chamado a Roma onde o procurador da Judeia não conseguiu fugir da responsabilidade. Calígulo obianiu para Gália. Eusébio afirma que Pôncio Pilatos suicidou-se ali, ou seguindo ordens recebidas, ou movido pelo desespero. O governo dos procuradores continuou durante trinta anos após a época de Pilatos. Houve, porém, um período vago nesta sucessão de oficiais romanos entre os anos 37 a 44, quando a administração imperial utilizou-se de um príncipe vassalo, como nos dias de Herodes de Pôncio Pilatos. Eusébio, porém, se tornou-lhes o grande. E estranho, mas é preciso admitir que este último rei da Judeia, que reunia em sua pessoa o sangue dos governantes e do Méus e dos sumos sacerdotes macabéus, revelou-se um bom soberano. Herodes Agripa I, era neto de Mariane, a esposa asmoniana assassinada por Herodes. Ele fora educado em Roma, na casa imperial, tendo sido um jovem inquieto, perturbado, mas isso teve, entretanto, um resultado feliz, ligando intimamente a um de seus companheiros de dissipação, Calígula, o herdeiro do trono. Quando Tibério morreu e o belo jovem lunático tornou-se imperador, uma das primeiras coisas que fez foi libertar o amigo da prisão em que se achava por causa de suas dívidas e talvez também por ter desejado um tanto ostensivamente a ascensão do Botinhas. O procurador Marcelo, que acabara de ser nomeado, foi chamado de volta, e o novo rei chegou à Palestina com tal esplendor que o pais parecia ter retrocedido aos dias de Herodes o Grande. Um pouco mais tarde ele apulsou-se dos territórios de seu tio Antipas e assim voltou praticamente a reunir outra vez o reino de seu avô. Agripa era tão esperto quanto Herodes e como se achava em Roma no ano 41, no exato momento em que Calígula foi assassinado, ele tomou parte decisiva na intervenção militar que fez Cláudio subir ao trono, o que naturalmente induziu o novo imperador a confirmá-lo em todos os seus direitos. Este último rei deveria deixar uma boa recordação aos judeus. O seu reinado não só foi pacífico como também ele comportou-se como um seguidor de Javé, nada omitindo-o das exigências da lei. Como diz Joséfo, fazendo doações ao templo, comparecendo ali abertamente para orar todos os dias, e ordenando até que os seus guardas perseguissem alguns jovens pagãos que colocaram uma estátua do imperador numa sinagoga. A fim de agradar o sinedro ele mandou prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo-o também a Pedro. Foi também ele que construiu o terceiro muro da cidade, ao norte de Jerusalém, que encerrava os subúrbios, é provável que tivesse mandado erigir mais tarde um quarto muro. Esta demonstração de extremo zelo era de fato apenas um dos aspectos de um duplo papel representado por ele com grande habilidade. Agripa primeiro vivia como judeu em Jerusalém, mas em Cesareia tinha vida mundana, vivendo segundo os costumes gregos, tendo mandado erigir estátuas suas e de suas filhas, e cunhando dinheiro com sua efigie. Numa dessas moedas foi inscrita a palavra Pyloromaios, amigo dos romanos, que inscrição essa muito verdadeira, pois de fato o último dos macabeus era o urgente executivo do imperador. Quando ele morreu em 44 o reino não foi, todavia, herdado inteiramente por seu filho, Herodes Agripa II. Os romanos podem ter ficado desconfiados por causa da construção do muro e talvez, como a situação social e política se deteriorava rapidamente na Palestina, eles julgaram essencial a mão forte de um procurador. No início, portanto, o filho de Agripa não recebeu senão pouco mais do que o pequeno reino de Chalcis, uma herança modesta mantida por um tio e cunhado do mesmo, mas, posteriormente, a amizade de Nero permitiu que a substituísse pelo antigo tetrarcado de Filipe e depois acrescentasse ainda a Galileia. Em retribuição, ele deu novo nome a Cesareia, chamando-a de Neronias. Era homem inteligente e capaz e, como o pai, teve suficiente habilidade para manter-se em bons termos com o povo, enquanto permanecia a ser igualmente devotado aos romanos. Fica, porém, claro que sua lealdade a Roma era maior do que sua solidaridade aos judeus, pois no levante final ele se juntou ao lado do vencedor sem um instante de hesitação. Todas as características dos últimos e do meus, três terços romanizados, podem ser resumidas na pessoa de Berenice — companheira desse principelho da Galileia. A poesia imortal gravou em nossas mentes a imagem de uma mulher tema, apaixonada. Mas ela foi na verdade uma criatura formidável, astuciosa, nascida para desempenhar papel importante no palco da política e por completo indiferente aos meios usados para alcançar seus fins. Em 48 ela perdeu o marido, Herodes de Chalcis, e passou a viver com o irmão, Agripa II, e foi então que o boato de suas relações incestuosas chegou até Roma, provocando a hilaridade de Juvenal. Ela se achava em companhia do amante fraterno em Cesareia quando o apóstolo Paulo foi levado diante do procurador Pórcio Festo, na presença deles. Paulo então exclamou, Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Todos sabem que o caso de amor entre Berenice e Tito a tomou famosa e que sonhava reinar ao lado do Senhor do seu povo como uma nova ester. Entretanto, por razões de estado, o imperador Tito fez com que ela finalmente partisse de Roma — invitus invitam na frase lapidar de Suetónio — fomecendo assim a racina e o mais belo e trágico tema de amor. Depois da morte de Agripa II, os últimos membros da família Herodiana nada mais vieram a representar. O procurador imperial era o único e verdadeiro senhor da Palestina, suas decisões causavam temor e ano após ano, seu jugo se tornou cada vez mais pesado. Todos os procuradores — Manlo, Cuspius Fadus, Cumanus, Félix o irmão de Palias, Pórcio Festo o conhecido Liberto de Cláudio, Pórcio Festo, que manteve Paulo preso. Albino e Jesus Floms, deixaram em Israel a lembrança de governantes severos, intolerantes. Até mesmo Tiberio Alexandre, o sobrinho de Filo que tinha abandonado o judaísmo para tornar-se oficial romano, não hesitou em afogar uma revolta em sangue. E verdade que a situação na Palestina piorava continuamente e se mostrava a ponto de explodir. A nação judaica fora sempre difícil de governar e justamente nesse período tornara-se quase incontrolável. Com a mente inflamada pelas lições de história, esse artigo perigoso, como Paulo Valério chama, a nação não tinha outro ideal além de fazer uso de novo do grito dos macabeus e atacar Roma. Mas essa não era absolutamente a hora certa ou adequada. E o imperador que reinava então sobre o mundo nada tinha em comum com o insignificante antíoco Epifânio. Os ocupantes e os ocupados Cabe à administração romana a culpa dessas dificuldades e crises que deveriam finalizar tão catastroficamente. O imperador enviou procuradores apenas às províncias recém-anexadas onde se poderia esperar que surgissem problemas. Os oficiais escalados para a Judeia haviam sido informados de que teriam de lidar com um povo difícil, cheio de preconceitos incompreensíveis, divididos em facções e mestres na intriga. Eles estavam preparados. E, por isso, o procurador, não morava em Jerusalém, provavelmente com a ideia de poupar aos seguidores de Javé a visão de um estilo de vida pagão em meio à Cidade Santa e possivelmente também porque não confiavam neles. Ele e seus oficiais se estabeleceram em Cesareia, a antiga torre Estratonis, que Herodes o Grande transformara em Porto Próspero, numa esplêndida cidade greco-romana. Ele só subia a Jerusalém para as grandes festas, a fim de supervisionar as concorridas e potencialmente perigosas reuniões que tinham então lugar. Quando permanecia na cidade se hospedava no palácio que pertencera a Herodes, enquanto a fortaleza Antônia servia de quartel-general e alojamento para o exército. Além disso, algumas tropas ficavam estacionadas na própria Palestina. As legiões, compostas de cidadãos romanos, em sua maior parte gauleses e espanhóis, tinham seus quartéis na Síria, convenientemente próximas para interferir em caso de necessidade, mas fora de vista. No território da Judéia propriamente dito havia apenas auxiliares, gregos, sírios ou samaritanos, pois os judeus estavam isentos de qualquer forma de serviço militar. Essas formações eram compostas apenas de cinco cohortes de infantaria e uma ala de cavalaria, cada um com cerca de quinhentos e nove a seiscentos homens no máximo. Quando as coisas pioraram, entre os anos 44 e 65, Jerusalém foi ocupada por uma guarnição de uma coorte, mas não se sabe ao certo se ela permanecia ali nos dias de Jesus. Os procuradores tinham ordens diretas para tolerar as susceptibilidades dos judeus na medida do possível, principalmente nas questões religiosas. E verdade que havia exceções a esta regra, sendo, porém, comparativamente raras. A família imperial sempre enviava ricos presentes ao templo. Filo chegou a dizer que Augusto ordenou que um boi e dois cordeiros fossem oferecidos todos os dias por César e pelo povo romano. As tropas que entravam em Jerusalém tinham ordem para cobrir os estandartes onde se via a imagem do imperador e as moedas cunhadas na Judeia somente as de bronze, como veremos, não levavam também a sua efígie, mas apenas o seu nome e algum símbolo judeu. Como é natural, os judeus da Palestina, da mesma forma que todos os súditos judeus do Império, não tinham necessidade de adorar o imperador, embora isso fosse rigorosamente exigido de todas as demais comunidades. Quando Calígula, que desejava ardentemente ser um deus, pretendeu fazer-se adorar em Jerusalém, o legado da Síria e Agripa I, combinaram com tornar a ordem do jovem maníaco. Esse governo brando possuía, claramente, um outro aspecto. Não parece que as bem-disciplinadas tropas romanas sempre agissem mal na Palestina, nem que tivessem como hábito praticar violências ou sacas? Os comentários de Filo não são provavelmente bem fundamentados. E muito provável que ao ocorrer um motim, quando houvesse necessidade de restabelecer a ordem, os soldados se excedessem, mas isto seria uma exceção. Os impostos, por outro lado, deixavam os judeus furiosos. Não se trata de terem sido mais pesados do que nas outras províncias sujeitas ao tributo real. Os impostos, direitos ou indiretos, eram mais ou menos os mesmos em toda parte, e em toda parte eram cobrados pelo mesmo péssimo sistema, de cobradores, os notórios publicanos do Evangelho, que enriqueciam a custa dos contribuintes. Mas os judeus não se conformavam porque todo esse dinheiro ia para o fiscus, o tesouro imperial, e ainda mais porque existiam impostos religiosos destinados ao templo e os sacerdotes, paralelos à maioria desses tributos estaduais, e a dupla carga era excessiva. Outra causa de frustração residia sem dúvida nas medidas precisas e até mesquinhas que a administração romana tomava para o estabelecimento de sua autoridade e determinação de seus impostos. Uma delas é muito conhecida, o censo citado por Lucas no início do seu Evangelho, quando ele nos mostra os pais de Jesus indo a Belém para registrar seus nomes. E praticamente certo que a administração romana usava com frequência essa valiosa arma administrativa. O famoso monumento de Augusto encontrado em Ankara mostra que o primeiro imperador promoveu três censos, um em 28 a.C., outro em 8 d.C. e o terceiro em 14 d.C. Sabe-se que houve um censo completo dos gauleses em 28 a.C. O registro no lugar de origem da família era tradicional em todo o Oriente, em 104 d.C. encontramos um prefeito do Egito ordenando que todos os que estavam sob a sua jurisdição voltassem aos seus nomos, o distrito de seu nascimento, para serem ali contados. Não é preciso dizer que tudo isto causava grandes inconveniências, e os judeus consideravam tais censos como um sinal extremamente desagradável de sua sujeição. Eles eram numerados como animais no mercado. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Todo o que comete pecado é escravo do pecado, replicou Cristo. Em análise final, o que não podiam suportar era o fato de não mais serem senhores de seu próprio destino e sim sujeitos ao governo de estrangeiros. Toda a nação orgulhosa sempre se impacienta quando tem de sujeitar. Se, quanto mais doloroso seria então isso para um povo que acalentava o legitimo orgulho de ter levado a verdade espiritual ao mundo e de ser aliado do próprio Deus. Israel não fora livre naqueles mais de 500 anos, mas a nação jamais se resignou a essa falta de liberdade. Em nossos dias certas nações foram levantadas em maré de libertação, e este espetáculo deveria ajudar-nos a compreender o pensamento judeu da época e seu ódio de todo e qualquer governo estrangeiro. Mas em Israel este ódio não se baseava apenas em razões patrióticas, suas raízes eram religiosas. O romano não, era unicamente o ocupante, mas também o impio e abominável pagão. A fusão desta raça com a de Israel não podia ser absolutamente permitida, não podia haver entre eles aquela miscigenação que foi tão benéfica na Gália, por exemplo, nada daquele amalgama de ocupante e ocupado que ocorreu em outras partes. A visão de um cavaleiro romano com sua capa vermelha e sua couraça era para o judeu um insulto às suas crenças mais profundas. Uma situação estranha e difícil. Um súdito judeu, se devesse seguir os preceitos dos rabinos em toda a sua rigidez — e eles eram neste ponto muito mais rígidos do que o próprio Moisés — não poderia ter qualquer espécie de relação com os administradores de seu pais. Todo romano, sendo pagão, era impuro segundo a lei. Isto explica porque no julgamento de Jesus, Pilatos foi obrigado a sair do pretório para falar aos judeus, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, e assim poder comer a Páscoa. E nos Atos dos Apóstolos, Pedro enfatiza que ao entrar na casa do centurião Cornélio ele estava agindo contra a lei, fazendo algo quase revolucionário. Tácito acusa os judeus de sentirem ódio de todos os homens e estava enganado quanto a cidadãos. Ele não se engana quando os descreve como separados. Deve ser admitido que essa atitude não facilitava o trabalho dos romanos. Nas inserções alexandrinas dos judeus nos livros sibélinos, aquelas coleções de comentários ditos oraculares que os gentios atribuíam a várias profetisas, sodomitas incestuosos, assassinos e parrecidas estavam entre as menores de suas cortesias. Este tema cheio de esperança se repete continuamente, o governo desse povo maldito só durará algum tempo, a virgem coberta de ouro e a ébria de vergonhosa dissipação se cobrirá de infame e logo as vestais não mais acenderão o fogo. Nem todos os judeus partilhavam, porém desses sentimentos intensos. Os mais razoáveis entre eles compreendiam que a presença dos romanos na Palestina trazia grandes benefícios, evitando a desordem e a invasão estrangeira. O povo ordeiro estava do lado deles. Podemos ler então nas Epístolas de Paulo, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Assim como convites para orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Tem-se realmente a impressão de que Paulo viu o Império Romano como uma realização histórica introduzida pela Providência, algo que fazia parte do plano divino e que devia ser usado para o bem da causa em seus aspectos positivos, tais como a Pax Romana, as estradas, os navios e até mesmo a milícia. Sem dúvida eram poucos os que tinham uma visão desse tipo, e a maioria teria aceito Roma por prudência e com resignação. Encontramos novamente aqui aquela perspectiva essencialmente religiosa que não se pode separar de qualquer das atividades humanas em Israel. Ao tomar uma atitude política, o judeu sem dúvida alguma estava tomando uma atitude religiosa, de qualquer forma. E, por exemplo, os que eram mais tolerantes nos assuntos religiosos, aceitavam também melhor os romanos. Pode ser dito então, de maneira generalizada, que as seitas religiosas não eram mais tolerantes. Os judeus e os judeus se dividiam, correspondiam de certa forma ao que denominamos partidos políticos. Os saduceus, procedentes das antigas famílias aristocráticas, os ricos, os sacerdotes e os oficiais do templo, favoreciam em princípio a ordem estabelecida, e desde o período helenista eles tinham sido considerados como a parte do povo resignada à ocupação. Isto fez com que seus oponentes o julgassem traidores, quase infiéis, semi-pagãos, embora pudessem ter afirmado que sua atitude tinha uma base religiosa afirmada no conceito do universalismo judeu. Os fariseus, que se gabavam de ser mais piedosos do que todos, mais zelosos, melhor versados em assuntos religiosos e intérpretes mais rígidos da tradição, consideravam-se os herdeiros dos macabeus e os verdadeiros guardiães de seu nacionalismo heroico. Politicamente, portanto, eles se opunham amargamente a Roma. Pouco antes do nascimento de Cristo, um partido extremista emergira do grupo fariseu, eram os chamados zelotes, termo claramente derivado de zelo, ou antes de zelos, no grego original. Do ponto de vista religioso, eles não diferiam em nada dos fariseus, a despeito do que afirma a Josefo, eles não se afastaram para formar uma quarta tendência. Mas constituíam o que pode ser chamado de ala militante do farisaísmo, não reconheciam o Senhor algum senão Deus, e estavam dispostos a sofrer os mais espantosos tormentos em lugar de aceitar a autoridade humana. O movimento liderado por eles era já considerável no ano 6 d.C., quando Judas de Gamala, chamado Galileu, e Saduque, um fariseu, atacaram os romanos com seus seguidores durante a tomada do censo. A revolta foi esmagada, mas como todos os extremistas, os zelotes ganharam a simpatia do povo. Não mais podendo incitar abertamente grandes números para um motim, eles se voltaram para o terrorismo, um tipo de terrorismo dirigido contra os indivíduos. Faziam uso da adaga curta chamada Siquem Latim e golpeavam com ela os que consideravam como infiéis ou traidores, ainda mais do que os próprios romanos. O apóstolo Paulo escapou deles por pouco. Foram esses sicários que continuamente instigaram as paixões do povo judeu e provocaram aqueles levantes e revoltas que se repetiram com tanta frequência e se mostraram tão inúteis até terminarem na catástrofe do ano 70. O que é que seria todo o período de Lisboa? Foi na verdade uma catástrofe que encerrou a ocupação romana da Palestina, no período que pode ser chamado aproximadamente de época de Jesus. Sinais dessa catástrofe já podiam ser observados nos dias de Cristo e ainda mais nos últimos dias da administração de Pôncio Pilatos. Depois disso, pode ser realmente dito que a história da Palestina não passou de uma série de levantes, esmagados com dureza, mas repetindo-se incessantemente. Todo procurador tinha de tratar com aquela agitação perene. Sob Tiberio Alexandre, vinte mil zelotes foram crucificados na Judeia, sob Félix, um falso Messias procedente do Egito apareceu e incitou o povo, reunindo trinta mil fanáticos no Monte das Oliveiras, onde o exército os fez em pedaços. Esse homem não estava só, havia falsos Messias surgindo de toda a parte. A construção do templo terminara. O encerramento dos trabalhos causou o desemprego de dez mil homens, provocando a miséria. Toda vez que alguém mais exaltado anunciava a chegada do vingador de Israel, imediatamente surgia um levante espontâneo. O último procurador não sabia para que lado mover-se. Um dia eram os judeus da vizinha Cesareia, no outro, os de Jerusalém. E a coisa continuou até o ano 66, quando a Palestina inteira se revoltou e por todo o Império, como represália, os judeus foram mortos aos milhares. Chegara a hora de Roma tomar medidas drásticas e terríveis a fim de resolver a situação. Isso envolveria nada menos do que o fim da cidade santa como Jesus previa em sua triste revelação no Monte das Oliveiras, assim como o cerco de Jerusalém durante cem dias, sob as ordens do imperador Tito, os horrores indescritíveis da fome, a queda da cidade e de Jerusalém. E, porém, a história de Jerusalém se tornou um massacre e como a história poucas vezes ouviu falar. O período romano da história judaica se encerra com esta visão horrenda, e com ele a comunidade sagrada, o Estado de Israel, acaba para sempre. Uma cortina de fumaça se ergue do templo em chamas, um clamor desesperado se faz ouvir entre as ruínas. Jerusalém, cidade de Deus, o Senhor castigou-te por causa de tuas obras. E por quanto tempo a cidade não seria mais do que um cemitério ou, pior ainda, uma cidade pagã, a Hélia Capitolina, aquela a Jerusalém que alegrou gerações incalculáveis? Como disse o ancião Tobias, e cujo nome perduraria pelos séculos dos séculos. CAPÍTULO 4. JERUSALEM A CIDADE QUE AGRADA A DEUS JURUSALEM Jerusalém. E impossível falar da estrutura social em que os judeus viviam sem fazer uma pausa para considerar essa cidade singular, a qual o destino de Israel estivera tão intimamente ligado durante um milênio. Ela era a capital do país, a rainha incomparável, indiscutível, da Terra Santa. O coração vivo do povo da Aliança, para os judeus, Jerusalém significava mais do que Paris para os franceses ou Londres para o povo da Grã-Bretanha. Os ecos ouvidos pelo católico quando profer a palavra Roma. As poderosas emoções por ela invocadas, tudo isso era sentido pelo judeu quando pronunciava as sílabas tão frequentemente repetidas em suas orações diárias, do nome esplendoroso, tão sonoro quanto o toque da trombeta, mas também tão suave como a gaita do pastor. Jerusalém. Os peregrinos que viajavam em direção aos seus átrios gloriosos exaltavam a sua glória naqueles cânticos dos degraus. Os salmos que cantavam em coro enquanto caminhavam. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor. O sonho mais caro de todos os judeus espalhados pelos quatro cantos do mundo era vê-la, visitá-la pelo menos uma vez na vida. A famosa expressão, no ano que vem em Jerusalém surgiu nos séculos mais remotos. Os que não podiam realizar seu sonho pensavam na Cidade Santa como um lugar de felicidade e esplendor onde tudo era belo, rico e cercado de glória sobrenatural. E assim, às margens dos rios de Babilônia, nos dias sombrios do exílio, os judeus distantes de casa choravam ao lembrar-se de Sião e cantavam este hino que ainda hoje nos comove, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se, — minha língua é o paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir o Jerusalém à minha maior alegria. De fato, para os judeus, Jerusalém era muito mais do que uma simples cidade terrena, uma cidade entre todas as demais. Ela fazia parte integrante do plano de salvação, não podia ser separada das palavras reveladas de Deus. O profeta Isaías lhes dissera que o próprio Deus afirmara, Eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e folgarei do meu povo. Fora Deus que chamara a cidade pelo nome quando disse acerca de Jerusalém, será edificada. Ele próprio escolhera a cidade, a fim de ser nela adorado. E tinha sido dito em Estras que o único e verdadeiro Deus era aquele adorado em Jerusalém. A cidade santa tinha estado ligada com tudo e qualquer acontecimento na história bíblica, e o mesmo ocorreria de novo, no final dos tempos, quando todo o povo reunido veria a realização das profecias. Então as portas de Jerusalém serão reconstruídas de safiras e de esmeraldas, e todo o seu recinto será de pedras preciosas. Suas praças serão calçadas de pedras brancas e puras, e em suas ruas cantar-se-á, Aleluia! Bendito seja o Senhor que lhe deu tal esplendor, que ele reine sobre ela eternamente! Sua posição e localização Jerusalém, situada no coração das montanhas da Judeia, que são consideradas como bastião moral e físico da Palestina, ali se achava em vista de certos fatores geográficos, e, até certo ponto, a geografia foi também a base de seu esplêndido destino. Todo o povo da região da planície entrava ali em contato com os nômades das estepes, todavia, o pequeno distrito em que a cidade se desenvolveu era ainda mais particularmente uma zona de contato e um lugar de passagem. A rota mais ao sul em que se pode cruzar o Gor antes do caminho ser barrado pelo Mar Morto, leva aos seus portões, onde se une a estrada serrana que vai de Samaria à Galileia, acompanhando o espinhaço montanhoso do país. E de Jerusalém às estradas de Gaza, Jaffa, Xerico e Siquem se radiam da mesma forma como os braços de uma estrela. Doze horas a pé levam ao Mediterrâneo, seis ao Jordão. O papel de Jerusalém como capital, fortaleza e mercado é portanto bastante compreensível. No ponto em que a cidade foi construída, a cadeia central das montanhas palestinas se dissolve numa espécie de planalto, a uma altura de cerca de 762 metros, cortado pela erosão de torrentes violentas em duas partes elevadas que vão do norte em direção sul-sudeste, sendo estas separadas por um vale raso chamado o Vale dos Queijeiros, o Tiropeon. Foi na parte sul das mesmas que construíram Jerusalém, uma cidadela protegida pela ribanceira do Hino ao Ocidente e a do Kidron ao Oriente, ambos uadis ou ribeiros quase sempre secos, mas que se transformavam em torrentes furiosas nas enchentes invernais, tão furiosas que um deles foi chamado ribeiro sombrio. A colina ocidental, a mais alta das duas, que alcança 786 metros, é formada pelo garebe, e o que os cristãos chamaram de distrito de Sião, este não é a Sião dos Hebreus, mas a cidade alta, onde os ricos habitavam em seus palácios. A montanha oriental, mais estreita, é dividida em três planaltos menores, o mais alto , recebera o nome de Moriaí sobre ele, cobrindo-o completamente, ficava o templo. As duas planícies inferiores, uma ao norte e a outra ao sul, foram chamadas Bezeta e Ophel . Os estudos bíblicos e arqueologia situam a Jerusalém original, a Sião de Davi, sobre Ophel, e ainda mais precisamente, ao lado da fonte da Virgem, Aincet Mariana e Eugion, cujas águas foram interrompidas por Ezequias no século VII, e desviadas através de um túnel de quase dois mil pés de comprimento até o Poço de Siloé, para servir de reservatório em caso da cidade ser sitiada. Do outro lado da ribanceira do Kidron ergue-se uma colina alongada cujo nome fala ao coração de todo crente, o Monte das Oliveiras onde o Cristo ressurreto desapareceu da vista de seus discípulos. Sua continuação para o sul recebeu o nome de Monte do Escândalo, pois foi ali que Salomão, o próprio Salomão, o ungido do Senhor, permitiu que altares dedicados aos deuses de suas esposas pagãs fossem erigidos. No final dessa colina os três vales de Jerusalém se unem para formar o Adienar, cujo leito corre na direção do Mar Morto. Essa é a topografia de Jerusalém, tal como era ao tempo de Cristo. Ali plantada ela dá a curiosa impressão, quando alguém se aproxima pela estrada, de ser uma fortaleza, uma cidade alta como as Escrituras declaram repetidamente e, todavia, ao mesmo tempo, quando a vemos à distância ou quando é vista do alto, por exemplo de um avião atualmente, ela parece uma cidade rodeada de morros, edificada no fundo de um buraco. A única solução de continuidade no cinturão montanhoso, à beira-buraco, é o Adienar, por meio desta brecha Jerusalém entra em contato com o deserto e com a Ásia, sendo também através dela que o detestado canse de Jerusalém se ensopra das areias escaldantes. A altitude de Jerusalém dá-lhe, porém, noites cor de pêssego e de uma frescura deliciosa. O vento também traz sobre a cidade as chuvas tão esperadas, vindas do Oeste, que chegam precedidas de um grande exército de nuvens. Algumas vezes elas trazem a neve, pois o inverno em Jerusalém não fica só no nome. Mil anos de história O local em que Jerusalém se encontra foi habitado pelo homem desde tempos remotos. Segundo o salmista, a cidade santa deve ter sido chamada no princípio de Salém, pois ele diz, em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Esse é em todo o caso o nome pelo qual é chamado em Gênesis, naquela estranha passagem em que Melquisedeque rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo traz pão e vinho Abraão e o abençoa. Mesmo antes da época do patriarca o Deus verdadeiro deveria ter sido conhecido ali. A explicação rabínica da mudança do nome da cidade é esta, muito antes do nascimento de Abraão, Sem, filho de Noé, já lhe dera o nome de Salém, talvez pelo fato desta palavra significar segurança, mas o patriarca queria chamá-la Jerogirei, e Javé, para não desapontar nenhum deles, exclamou, dali-ei então ambos os nomes. A arqueologia informa, porém, melhor do que esta lenda ingênua. Ela mostra que o local foi habitado já no terceiro milênio por povos que viviam em cavernas próximas à fonte de Maria. Cerca do segundo milênio a vila se transformar em um opdum semelhante aos que os ligurianos estavam construindo no ocidente, fossos de defesa foram descobertos e também um santuário primitivo com uma rocha cavada em orifício na forma de taça. Cerca do século quinze antes de Cristo ela já era uma cidade formidável cercada por um muro imenso com inúmeras torres, e um túnel chamado Senhor dava acesso à fonte. Um túnel portanto quase mil anos mais antigo que o canal subterrâneo cavado nos dias do rei Ezequias. Esta poderosa cidade era conhecida em pontos remotos tais como a Mesopotâmia, em cujos documentos foi mencionada sob o nome de Urusalim, que tem semelhança curiosa com Ur, a cidade dos caldeus de onde Abrão partiu em sua viagem divinamente inspirada. Os habitantes dessa cidade eram cananeus, parte daquele povo que os exércitos judeus iriam enfrentar em tantas duras batalhas depois de Moisés tê-los tirado do Egito, a fim de conquistar a terra prometida. Esses cananeus eram peritos em fortificações, onde quer que traços de seu trabalho tenham sido encontrados, como em Jerico, por exemplo. Sua eficiência técnica tem sido admirada pelos especialistas. Os israelitas levaram então perto de duzentos anos para vencer sua resistência apesar da proteção de Javé e dos milagres por ele realizados. Urusalim foi um dos últimos lugares a oferecer resistência contra eles. Os cananeus que ali viviam, chamados de Jebuseus, tinham tanta confiança na força de seus muros que possuíam até um ditado a respeito, cegos e aleijados bastarão para defender esta cidade. A glória da conquista da inexpugnável fortaleza foi dada ao rei Davi cerca do ano 1000. Ele dirigiu o cerco em pessoa e a princípio concentrou seu ataque sobre a fortaleza de Sião, em Ophel, que protegia a cidade construída sobre Monte Muriá, na parte sul. Davi prometeu que o primeiro homem que entrasse receberia o comando do seu exército e Joab realizou essa façanha, arrastando-se ao longo da passagem que levava água para dentro da cidade e tomando de surpresa a guarnição. O rei deixou Hebron, a antiga capital de Israel, por ser muito distanciada do centro e imediatamente instalou-se na capital que acabara de tomar. O Cidade de Davi se levantou sobre o Monte Sião e, sob a orientação de arquitetos fenícios, foi levantado primeiro o Palácio Real. Quanto esplendor! Mas tudo se fazia segundo a vontade de Deus. Foi o seu poder que deu ao povo a vitória, conforme sua promessa. Davi não se esqueceu disso e deu graças no mais fervoroso de seus salmos. Para mostrar sua imensa gratidão ele fez com que a Arca da Aliança, o tabernáculo que os israelitas tinham levado com eles no deserto, o santo receptáculo para as tábuas da lei, fosse levado a Jerusalém. Ali, sobre o Monte Muriá, foi construído um lugar especial para guardá-la, feito de pedras e madeira de cedro, o primeiro templo. No dia glorioso em que chegou à Arca, Davi foi visto dançando com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido duma estola sacerdotal. Nos dias de Cristo, então, Jerusalém vinha sendo o centro religioso do povo de Deus já há dez séculos. Os Escritos Sagrados registraram cuidadosamente a expansão de Deus. Os Escritos da cidade, detalhe após detalhe. Eles registraram como o célebre Salomão, filho de Davi, havia ligado a fortaleza de seu pai com o Monte Muriá, seu palácio e seu templo, por meio de uma grande plataforma de terra. Como ele protegeu sua capital com um muro construído sobre a colina ocidental, o primeiro muro em cuja face norte se encontravam a porta de Efraim e a porta do canto. E acima de tudo um tema que foi bem explorado pelo autor e inspirado, com a ajuda de seu amigo rei Irão de Tiro, na Fenícia, ele tomara sob sua responsabilidade a construção do templo, o maior, o mais belo, o mais esplendorosamente adornado o templo de que se tem memória, a obra das mãos de Cíceres. A partir de então a cidade do Todo-Poderoso jamais cessou de crescer. Subúrbios se formaram do lado de fora dos muros, aquela nova cidade comercial que Sofonias atacou tão ferozmente, e no século VIII, sob os reis Lusias e Ezequias, um segundo muro foi construído, que é lembrado pela sua porta do peixe. O Sinor nessa época já estava em desuso e foi então que se construiu o canal subterrâneo, a fim de levar a água ao tanque de Sloé. Foi também nessa época que as fortificações de Ophel foram reforçadas com uma grande torre redonda, cuja base foi descoberta pelos arqueólogos, e que as tumbas reais foram construídas ao pé dos muros. Tudo isto compõe um belíssimo conjunto e o livro de Neemias dá uma idéia precisa da cena ao contar como tudo teve de ser reconstruído depois do desastre. Pois a cidade de Davi sofrerá um desastre, e ainda após cinco séculos, a memória do mesmo era ainda dolorosa para os judeus. Javé se esquecera então da aliança e quebrara sua promessa? Não! Não fora Javé, mas o seu povo. Na época dos últimos reis de Judá tinham sido cometidas abominações na Jerusalém propriamente dita. Os profetas clamaram contra as mesmas, mas em vão. Surgiram altares para os falsos deuses, mesmo no templo do Deus único, a idolatria que os babilônios chamavam de prostituição cultual floresceram em todos os seus átrios, e o próprio rei Manassés, o ungido do Senhor, queimara crianças em honra do Deus fenício do Baal Moloque no vale que desde então foi chamado de Vale da Matança. O fato de Nebucodonosor e os caldeus terem cercado a cidade foi, portanto, um castigo divino. A cidade foi acelerada, e ao andar de reedição. Depois de um terrível cerco, os defensores dizimados pela fome e pela praga, tiveram de render-se. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas. A cidade inteira fora incendiada, inclusive o palácio e o templo. À vista desse medonho espetáculo, os judeus tiveram de abandonar sua cidade santa, enquanto eram levados para o cativeiro na Babilônia. Depois do exílio, quando o bondoso Ciro, o persa-rei dos reis, permitiu que voltassem a sua pátria em 538, o remanescente do povo escolhido julgou que nada era mais urgente nem mais sagrado do que a reconstrução de Jerusalém. Esse foi um empreendimento maravilhoso, repleto de fé e entusiasmo, e o livro de Neemias iria transcrevê-lo para a posteridade. No ponto exato em que se ergo era a cidade de seus ancestrais eles construíram outra nova, e ao mesmo tempo Esdras erigiu a cidade espiritual, a lei de Deus. Os muros derrubados meio século antes foram de novo erguidos. Toda a nação foi chamada para ajudar. Guardados por sentinelas cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra matéria situation era léguia. Primeira-feira, o pátria da resposta da cruz dos céus da cidadã e da matéria, a truca da cruz da natureza do que estavam antes da terra. No início do quinto século Jerusalém voltara a ser uma bela e esplêndida cidade. Com certeza não se podia comparar à capital de Salomão, mas mesmo assim era digna de Javé. Ela continuou crescendo desde essa época. O governo dos Selêncidas, esses príncipes grecos sírios, trouxe grande prosperidade a Jerusalém. Ela tornou-se cada vez mais importante como mercado e centro das caravanas, e toda a mercadoria vinda do mundo helenista e do oriente ali entrava. Novos distritos foram construídos, particularmente no planalto de Bezeta, ao norte do templo. O distrito que Herodes Agripa I, encerraria com o muro, mas isso foi muito mais tarde, bem depois da morte de Jesus. O desenvolvimento naturalmente não ocorreu sem tropeços nem problemas. O extraordinário antílcoo Epifânio, comumente, era um grande forte de Acre, com o propósito de comandar dali a cidade. A perseguição que provocou a fúria dos Maccabeu iniciou-se justamente nessa época. Os rebeldes vitoriosos derrubaram o forte de Acre, reconstruíram os muros e fizeram outro ainda melhor para proteger a fortaleza do lado da cidade. O rei Herodes foi quem acrescentou os últimos toques a Jerusalém como ela se encontrava nos tempos de Cristo. Ele foi um grande construtor, e no momento em que se tomou o rei empreendeu a proteção da cidade alta levantando um poderoso palácio-cidadela, coroado por três enormes torres, e também mandou reforçar o templo junto à Fortaleza Antônia. Acima de tudo ele decidiu, apesar de certa resistência por parte dos fariseus e sacerdotes, reconstruir o templo, dobrando a superfície útil do Monte Muriá, através de prodigiosos muros e terraços de apoio. Colocou cerca de dez mil homens nesse trabalho e a seguir dezoito humil, dando ao edifício todo o esplendor que a arte helinista podia suprir. As minas impressionantes que podem ser ainda apreciadas na base da atual torre de Davi. Uma parte do Palácio Real, e nos alicerces do grande terraço do templo — o atual Muro das Lamentações — dão uma excelente ideia da arquitetura de Herodes. Muitos palácios foram outrossim construídos na cidade alta, mas e praças largas foram abertas, o centro do Tiropeon foi coberto, e novos distritos surgiram em Bezeta e Garebe e até mesmo no Monte das Oliveiras e no Monte do Escândalo. Era essa a Gerasalém que Jesus conhecia. VILAREJO O METRÓPOLI Seria Jerusalém realmente uma grande cidade? É excessivamente difícil formar uma ideia exata de sua população. Os resultados dos censos romanos não chegaram até nós e mesmo que o fizessem, teriam de ser usados com cautela, pois como todos os povos orientais os judeus desconfiavam dessas contagens e não as apreciavam, sendo que muitos deles certamente fugiam das mesmas. A população das cidades orientais permaneceu conhecida apenas vagamente até um período bem recente, e mesmo no início deste século um guia turístico do Cairo continha uma nota dando à população como sendo de duzentos mil habitantes, enquanto o outro afirmava ser de quatrocentos mil. Cícero fala de Jerusalém com desprezo, chamando-a de vilarejo mas José foi em sua obra contra Pionim, cita uma passagem do Hecateus de Abderana qual o geógrafo grego afirma que no tempo de Alexandre ela possuía cento e vinte mil habitantes. Desde que Jerusalém se expandiu continuamente durante os períodos helenistas e romano, pode ser então suposto que na época de Cristo sua população teria alcançado um total de cento e cinquenta mil. Este seria um máximo. Em mil oitocentos e setenta e cinco, na área limitada pelo segundo muro, não foram contados mais que quinze mil habitantes. Se levarmos em conta a expansão da cidade sobre Herodes e os Procuradores, este número deveria ser multiplicado por quatro, o que nos leva a sessenta mil. Isto concorda de certo modo com o cálculo de cinquenta mil feito por Renan. Pode-se então calcular que o verdadeiro total esteja entre cinquenta e cento e cinquenta mil habitantes, isto é, nas proximidades de cem mil. Mas tudo isto não passa de conjectura, e é preciso também considerar a interessante capacidade oriental de amontoar um grande número de pessoas num pequeno espaço. De qualquer modo, este número assegurava a Jerusalém um lugar honrado entre as cidades do Império, embora não fosse naturalmente uma posição de primeira fila. Ela não podia comparar-se às grandes metrópoles da época, Rome e Alexandria. Augusto afirma em seu rex gestai que quando se tornou cônsul pela décima segunda vez, no ano cinco antes de Cristo, ele deu sessenta denários a cada um dos trezentos e vinte mil cidadãos de sua capital, contando as mulheres, as crianças, e o grande número de escravos, isto nos leva a concluir que Roma tinha mais de um milhão de habitantes, sendo este exatamente o mesmo número aceito para Alexandria, desde que Díldorus Siculus, que escreveu em meados do primeiro século antes de Cristo, afirma que a grande cidade egípcia possuía trezentos mil libertos. Jerusalém não era nem mesmo a maior cidade judia do mundo, pois como já vimos as colônias judaicas, em Alexandria e Roma superavam consideravelmente o número de habitantes. A primeira delas tendo de uma população talvez duas ou três vezes maior. A posição paradoxal da Terra Santa e de seu povo, ambos tão pequenos segundo as contagens comuns e todavia tão grandes em história, posição e influência, não foi repetida na capital dessa terra e desse povo. Jerusalém não era com certeza um vilarejo mas uma cidade de porte médio, como muitas outras na Europa, sendo ao mesmo tempo uma grande metrópole espiritual. A PERFEIÇÃO DA FORMOSURA, A ALEGRIA DE TODA A TERRA A PERFEIÇÃO DA FORMOSURA, A ALEGRIA DE TODA A TERRA, clamou o profeta Jeremias, e um aforismo rabínico afirmava, quem não viu Jerusalém jamais viu uma cidade realmente bela. Tomada em conjunto e vista de certa distância, a aparência de Jerusalém era realmente nobre. Os visitantes ainda hoje têm essa impressão, até tempos bem recentes, antes dos prédios modernos prejudicarem grande parte do cenário, a cidade possuía ainda muito da aparência que deveria ter tido há vinte séculos, pois os muros dos Cruzados são sem dúvida bem semelhantes aos de Herodes e a mesquita de Ornar desempenha um papel de uma versão mais modesta da parte que o templo representou na composição da paisagem. Quando os peregrinos vindos do norte chegavam ao alto do monte Scopus e paravam para apreciar a cidade, eles a viam como um veado repousando entre as colinas. Br pé era o peau da sala de Ejava, apoia-me de grandes pedras diversas. acendida de todas, era apreciada do leste, quando, vindo de Betânia, o viajante parava no alto do Monte das Oliveiras, onde Jesus tinha olhado para Jerusalém e chorado pela cidade. A impressão era surpreendente e impressionante e continua sendo assim, Jerusalém se assemelhava a uma fortaleza inexpugnável, enquanto, ao mesmo tempo, parecia uma enorme joia num gaste de bronze. Além da garganta do Kidron erguia-se uma parede de mais de setenta e seis metros, com torres no cimo. Uma destas, a torre do canto sudeste, o famoso pináculo para o qual o tentador levou Jesus, ficava a uma altitude de pelo menos sessenta e quatro metros acima das demais. Descansando sobre os seus fundamentos de alvinaria ciclópica, o templo se erguia em todo o seu esplendor, estendendo suas espirais douradas em direção ao céu azul, e no flanco norte ficava o imenso cubo da torre Antônia. Por trás, na cidade velha, as casas se amontoavam num mosaico ocre, encerrado por linhos de sombra. Bem distante, na direção oeste, os palácios dos Asmoneus, de Herodes e dos sumos sacerdotes cortculos dos outros e até os carros do cavalo. Até logo, se existentialia de margem, o deus imor Portland ou deus, deus, e os senhores em casa flores no céu do cavalo. Espírito deus, 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 ou deus, ou deus, e deus, deus, deus. grandemente com os subúrbios cheios de jardins que subiam, principalmente do lado leste, até as colinas com suas oliveiras e figueiras. Uma grande parte do vale do Kidron era um cemitério, aquele célebre cemitério de Josefá onde todo judeu piedoso queria ser sepultado, porque o profeta dissera que nele seria reunida a humanidade no dia do juízo. Ali se achavam os túmulos de alguns dos grandes homens de Israel, tais como Absalão. Segundo uma tradição apócrifa, foi também ali, entre os túmulos, que alguns dos apóstolos se esconderam na noite da sexta-feira da Paixão. Quanto à outra garganta, o vale do Hinon, o Hinon, foi a famosíssima Geena, de péssima memória. Desde que o santo rei Josias se enfurecera com a visão de sacrifício aos humanos a Moloque nesse lugar infame e ordenara que fosse transformado no monturo da cidade, detritos e animais mortos eram atirados ali e era mantida uma fogueira perpétua para queimar o lixo da cidade. Esse lugar horrível constituía uma imagem do próprio inferno e a partir dos tempos de Isaías, suas chamas passaram a ser o símbolo do fogo eterno. Ninguém se aventurava naquele local depois do cair da noite. Para entrar na cidade era preciso passar pelos famosos muros. Ela era cercada por eles sem solução de continuidade, estendendo-se por mais de duas milhas. A começar do templo, onde se juntava ao muro de apoio do átrio, o muro cercava o monte Sião, desviava acima da junção do Hinon e do Kidron, subia as colinas até o palácio fortaleza de Herodes, fazia um ângulo reto, com a torre Picus num dos cantos, parecendo entrar na cidade por meio de dois ressaltos, o segundo dos quais bordejava o Gólgota, o lugar da caveira. Onde se realizavam as execuções, e depois corria em linha reta até alcançar de novo o templo ou, mais precisamente, até a base sólida da fortaleza Antônia. Este muro foi parcialmente construído por Herodes sobre os alicerces do muro de Ezequias sendo, no mais exato sentido da palavra, uma obra realmente formidável. Ele era muito melhor do que o terceiro muro levantado às pressas por Herodes Agripa I, em 44, e naturalmente mais ainda do que o quarto muro que foi descoberto bem ao norte da cidade em 1925. Um muro de que os legionários de Tito devem ter sem dúvida zombado. O muro de Herodes foi construído de enormes blocos colocados irregularmente, pesando o menor deles uma tonelada, cheio de depressões e projeções arranjadas engenhosamente. De estácito, guarnecido de Ameias, fortalecido por torres a cada duzentos cúbitos, ou pouco menos de cem jardas, ou seja, à distância coberta por um arremesso de lança. Era tido como inexpugnável e de fato quinze mil soldados romanos tiveram de lutar durante trezentos dias para conquistá-lo. Todas as portas eram fortificadas. O muro foi alargado até duas ou três vezes a sua largura comum e uma passagem em arco, fechada nas extremidades por pesadas portas, foi aberta através dele. Acima do arco ficava uma sala de guarda para abrigar os defensores. A Bíblia fala repetidamente da força e esplendor dessas portas, quantas havia, e onde ficavam. Havia muitas, provavelmente sete ou oito portas principais, sem contar as passagens subterrâneas. A leste, a porta de ouro, agora murada, levava diretamente ao templo. Ossu, a porta da fonte, também se abria para o vale do Kidron, a porta de Efraim e a porta do Canto, também chamada de porta dos jardins, ficavam a oeste. Ao sul se achava a porta do monturo, dando para o vale da Matança. Estradas saídas de Samaria, Xerico e da Costa se encontravam na porta do peixe ao norte. Quanto à porta das ovelhas, a qual o senhor se comparou, era sem dúvida aquela agora chamada de Santo Estevão. Por ela entravam os animais para o sacrifício, e ficava ao norte da porta do ouro. Jesus deve ter muitas vezes entrado e saído da cidade durante a Semana da Paixão pela porta das ovelhas. Uma vez atravessadas as portas, o visitante se via num labirinto de ruas estreitas que ziguezagueavam entre quarteirões de casas sem nenhum plano aparente como acontece em Veneza ou na cidade de Kasbah, na Algérie. Muitas dessas ruas eram cortadas em degraus, o que facilitava o acesso das pessoas e animais. Foram encontradas algumas dessas ruas, especialmente a que descia para o distrito de Siloé e, na terra pertencente aos Assuncionistas, aquela que Jesus sem dúvida percorreu na tarde da sexta-feira da Paixão para ir ao Monte das Oliveiras. Havia poucas avenidas largas ou grandes espaços abertos. O desfiladeiro central do Tiropeon era atravessado por uma estrada larga e uma ponte que ligava o templo e a cidade alta, e abaixo dessa estendia-se uma grande praça pavimentada, cercada por colunatas e limitada ao norte pelo antigo palácio dos Asmoneus. Herodes planejara e fizera construir esse local para servir de ágora ou fôrlo ao estilo greco-romano, chamado Xistus, que significa lugar plano. Outras praças menores são citadas nos tratados talmúdicos, sendo-lhes dados nomes segundo certas profissões — praça dos açougueiros, dos tecelões, dos pisoeiros, dos pescadores — ou simplesmente chamadas de mercado de cima e de baixo. As ruas também recebiam os nomes das diferentes profissões, pelo menos aquelas que tinham nome, pois os diversos trabalhadores de uma determinada profissão se mantinham juntos num mesmo distrito, como fizeram na Europa na Idade Média. Isto explica a infinidade de sinagogas onde o povo se reunia para orar, ou algumas vezes para discutir, não havia menos do que 480 delas. Cada grupo, cada quartierão de casas possuía a sua, assim como cada um dos grupos de estrangeiros que chegava a Jerusalém por ocasião das festividades. — Uma linda cidade! afirmou Jeremias. Mas, seria realmente esse o caso? Não se deve imaginar qualquer tipo de luxo nas construções, toda evidência obtida em relação a esse período nega tal coisa. Só as residências dos ricos eram cobertas de telhas, os pobres se contentavam com coberturas de palha e terra abatida conforme mencionado por Marcos. Havia grandes diferenças entre os vários distritos. Sião, o mais velho deles, era uma casbá à moda antiga, a cidade alta abrigava os abastados e poderosos, e o subúrbio de Bezeta aos mercadores. A pedra trabalhada não era comum e as paredes de rudes blocos de argamassa estavam longe de ser elegantes, mas, os judeus, ao inverso dos romanos, não eram pedreiros natos. Mesmo assim, completamente separados do templo, cujo esplendor era incomparável, Jerusalém possuía palácios, grandes mansões e obras públicas de porte. Destas últimas, as mais apreciadas eram as que forneciam à cidade a água, esse precioso elemento. Havia umas poucas fontes, entre elas a fonte dos pisoeiros citada no Livro de Reis, mas muito mais importantes eram os grandes reservatórios e tanques para os quais a água tinha sido levada com imensa dificuldade. Na parte baixa da cidade havia um tanque suprido pelo famoso aqueduto de Ezequias que recebera o nome de Siloé, palavra que significa enviado. Nome de ser um tanque suprido, que o evangelista João com certeza tinha em mente quando registrou a história do cego que Jesus curou, enviando-o para lavar-se nele. O tanque daquela época era uma depressão cercada por um pórtico erudiano. No serviço da festa dos tabernáculos havia uma procissão que ia até ele a fim de tirar água para levá-la ao templo. Nos dias de Cristo o outro tanque ficava ainda fora dos muros e talvez fosse essa razão que induziu Herodes Agripa a construir o terceiro muro, tratava-se do famoso tanque com os cinco pavilhões onde, como diz o apóstolo João, uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos e a lavar-se, porque acreditavam que de tempos em tempos um anjo descia e agitava a água e o primeiro que entrasse no tanque depois disso ficava curado. Ele foi provavelmente confundido com o tanque da prova que em tempos anteriores tinha servido para lavar os animais a serem sacrificados. Em todo o caso, tratava-se de um belo edifício. Os arqueólogos voltaram a descobri-lo. Com cerca de cento e dezoito metros de comprimento e cinquenta e nove de largura, cercado por arcadas, ele era dividido ao meio por uma separação sobre a qual ficava a quinta galeria com uma colonata. O tanque era um lugar de banhos públicos. Vários palácios faziam o orgulho da cidade, o dos asmoneus era o mais antigo, provavelmente datado da época de João Fulircano. Herodes Antipas teria se hospedado nele quando ia a Jerusalém para as festas, e foi sem dúvida também para lá que Jesus foi levado, a fim de apresentar-se diante do rei. O palácio esplêndido e fortificado que Herodes fez levantar no canto da cidade alta era a residência do procurador romano quando ia a Jerusalém. Magnífico além de qualquer palavra, diz Joséfo, que era dado a expressões um tanto fortes. Foi dito que ele se acha exatamente no local em que Davi cantava seus salmos, e fazia então parte do muro da cidade. Torres maciças, quadrangulares, o protegiam. Herodes o grande dera a estas o nome de seus entes queridos, seu amigo Epicus, seu infeliz irmão Fazael, a vítima dos partos, e aquela esposa muito amada, Mariane, a quem mandara matar. A última era a mais alta de todas, chegando a vinte e oito metros. À noite, uma fogueira era acesa no alto da torre Fazael. Mas o interior do palácio nada tinha em comum com sua aparência guerreira. Era de mármore, com o chão pavimentado de pedras raras ou mosaicos. O que errou irritado da região do mar com o chão agora, inovamente, se a sua exilça existia. E outros limites moravam como leitadas de opções, indecisores, o casal de chuva, e o caráter de até esse domínio. A longa-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, na crua de barna, era mais chéureiro de porquê, e o volante dos senhores, o cavaleiro, era devido, frangício, com o acidente do cavaleiro. de Cristo vemos um grupo de criados reunidos junto a uma fogueira em seu pátio, e parece não haver dúvida de que Anás, o sumo sacerdote deposto, tinha outro. A torre Antônia não era uma residência, mas um alojamento. Nesse ponto onde a elevação de Bezetta torna o ataque comparativamente fácil, geração após geração construíram defesa sobre a plataforma de uma fortificação do tempo do rei Salomão, e depois da volta do exílio foi levantada a torre Ananiel, cujo apelido grego era Baris, a cidadela superior a todas as demais. Os asmoneus ampliaram a mesma, transformando-a em castelo e Herodes lhe dera a forma final, um retângulo alongado, de cerca de cem metros por cinquenta, com uma torre imensa de quase trinta e um metros de altura em cada canto. Toda essa estrutura era a verdadeira chave da Cidade Santa e a guardiã do templo. A guarnição romana se alojava nela e à noite podia-se ouvir os gritos das sentinelas, respondendo umas às outras, de torre em torre. Escadas levavam aos átaros sagrados. Sempre que necessário os soldados desciam correndo por essas escadas, fazendo enorme ruído com as suas botas militares. Passagens secretas, sob o terraço do templo faziam ligação com o centro da cidade. O meio do retângulo foi transformado num enorme pátio e dentro dele o trabalho meticuloso das damas de Sion e dos dominicanos da escola de estudos bíblicos foi bem sucedido ao identificarem um espaço plano pavimentado, o famoso litostrotos em que Pilatos ocupou a cadeira de jus para condenar Jesus, como lemos em João. E comovente ver essas lajes enormes e gastas com suas várias inscrições, pedras sobre as quais Cristo indubitavelmente caminhou. Elas se acham na parte subterrânea do convento das damas de Sion. Pouco mais precisa ser dito sobre o templo além de que ele superava todas as outras glórias da cidade e que os judeus piedosos que chegavam a Jerusalém não tinham olhos para mais nada. Era o templo de Herodes o Grande, o edifício que esse magnífico tirano iniciara no ano vinte antes de Cristo, no mesmo local que o de Salomão, que Nabucodonosor derrubara, e aquele muito menor do tempo de Esdras e Neemias, cujo lugar é agora ocupado pela mesquita de Amar, com seu dom azul, que fica sobre o Assam-es-xerife. Embora o ídomeu tivesse celebrado a festa de dedicação dez anos antes do início das obras, no aniversário de seu acesso ao trono, e apesar de mil sacerdotes e mais de dez mil operários terem trabalhado nele durante quarenta e seis anos , faltava ainda muito para ser acabado quando Jesus o conheceu. A obra não foi realmente terminada até entre 62 e 64, isto é, pouco tempo antes de ser destruído por Tito. Era, pois, completamente novo, a brancura do mármore se destacava e o ouro brilhava sobre a fachada. Como um diadema de pedras coroando a cidade de Jerusalém, construída e rodeada de pedras, a vasta massa do templo se erguia lá bem no alto, com seus muros, seu átrios e santuários, um após outro, num arranjo cheio de significado simbólico. Era digno de ser chamado Casa de Deus. Esse grande edifício para o qual nada era fino demais, nada demasiado esplêndido, esse lugar santo para o qual os peregrinos devotos subiam entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. A VIDA EM JERUSALEM Sem cair no pecado do anacronismo que Lucie in Febvre afirmou ser o pior de todos para o historiador, é possível formar uma idéia de como era a vida há dois mil anos naquela cidade cuja topografia conhecemos agora tão bem? Não erraremos muito se empregarmos a analogia das cidades orientais onde velhos quarteirões ainda estão de pé, as partes antigas de Jerusalém como as vemos agora, por exemplo, ou a velha da caroa damasco dos califas. A impressão geral que teríamos seria de uma massa compacta, com cada centímetro de espaço ocupado. As casas se agarravam umas às outras, sobrepondo-se e até mesmo interpenetrando-se. Não havia jardins, exceto o de Herodes e aquele jardim de rosas murado, segundo o Talmud, datado da época dos profetas. Apenas aqui ali se viu uma figueira, plantada num pátio. Herodes Agripa I, cercou o garebe com seu muro a fim de que pudessem haver muitos lindos jardins. Não se viam estátuas nas esquinas, enquanto nas cidades pagãs era impossível andar sem ser-se obrigado a reconhecer um ou outro Deus. Quase todas as ruas eram excessivamente estreitas, tão estreitas que dois gilmentos, com seus cestos carregados, mal podiam passar. Até mesmo os transeuntes se chocavam uns com os outros, provocando gritos e contendas. As barracas dos mercadores, que se alinhavam pelas calçadas como uma feira ao ar livre, não ajudavam em nada a facilitar o trânsito. Havia também um labirinto de vielas e travessas, assim como pátios internos, onde apenas os que ali residiam circulavam sem perder-se. Os lugares mais animados eram as portas e os dois mercados, o da Cidade Alta recebia os que estavam em melhor posição social. Não se viam carros, apenas algumas liteiras pertencentes aos ricos. Encontravam-se, porém, muitos gilmentos e o barulho de seus cascos era ouvido em toda parte, batendo nos degraus de pedra — degraus, desde que era impossível andar quinze minutos em Jerusalém sem ter de subir ou descer. Ovelhas e gado podiam ser encontrados em toda parte, tanto os animais eram necessários para os sacrifícios. Tentos, de tempos em tempos passavam pelas ruas as tropas zombeteiras dos auxiliares gauleses onomídicos, usando o elmo emplumado e a coraça, com uma capa vermelha sobre os ombros e montados sobre cavalos que subiam com dificuldade todos aqueles degraus. Em quase toda a cidade fazia-se sentir um cheiro forte, uma mistura de substâncias variadas. O uso de fogões ao ar livre, por causa da fumaça e o emprego de esterco nas árvores de flores eram proibidos por regulamento policial. Mas, mesmo assim, o odor pungente da gordura crescida se misturava ao cheiro acrido lixo que, segundo o Talmud, era varrido dos espaços abertos todos os dias, mas sem dúvida ficava esquecido nas vielas. Além disso, se o vento assoprava um pouco do leste, a fumaça do altar dos sacrifícios se espalhava não só sobre os átrios mas sobre toda a cidade, trazendo um misto do cheiro medonho da carne queimada e do forte olor do incenso. O povo judeu tinha a reputação de cheirar mal, sendo esta certamente uma das bilhérias mais apreciadas pelos romanos. As mulheres, porém, se perfumavam bastante, e foi dito que chegavam ao extremo para cercar-se de uma atmosfera de aroma sensual quando achavam isso necessário. Os rabinos admoestavam inutilmente, o incenso do templo deve bastar para vocês. O mercado de cima, onde se vendia mirra, nardo, e o custoso bálsamo, estava sempre abarrotado de gente. A cidade não era apenas rica em odores, mas também em ruído. Ela vibrava com um rumor constante e confuso, exceto à noite durante as horas muito quentes da sexta, ou no inverno quando o vento oriental trazia suas rajadas cortantes de chuva. Tudo se misturava formando esse som generalizado, os pregões dos comerciantes tentando atrair a freguesia, os gritos dos carregadores de água que traziam ao ombro sua mercadoria e ofereciam seus serviços, os proclamadores públicos que exigiam silêncio ao fim de fazerem seus avisos oficiais, e algumas vezes o grito dos guardas abrindo caminho para algum condenado que seguia em direção ao lugar da caveira. Carregando a trave da cruz às costas. Os animais levados para o templo baliam e mugiam, os jumentos às vezes zurravam, mas isso raramente, pois tinham aprendido o dom da paciência. Um grupo de peregrinos passava, cantando em coro um salmo, ao som da melodia corça da manhã ou a pomba dos terebintos distantes. No quarteirão dos pisoeiros podia-se ouvir o ruído surdo e monótono das máquinas, no dos caldeireiros o som ritmado dos martelos. Depois, quatro vezes por dia, na hora do sacrifício e nas três paradas rituais, o toque tríplice das sete trombetas de prata que se fazia ouvir na porta do atro dos homens no templo e o que se fazia ouvir na porta do templo e na porta do templo e na porta do templo e na porta do Eram os períodos das grandes festas, a Páscoa, a festa das semanas, o dia da expiação e a mais alegre de todas, a festa dos tabernáculos. Quantos dias duravam essas festas? Nessas épocas multidões enormes de peregrinos enchiam a cidade, e mesmo se dividirmos por dez os milhões de josefo continuamos imaginando como Jerusalém poderia receber toda essa gente. Do modo como eram as coisas, um grande número tinha de dormir fora da cidade, nos subúrbios, nas colinas, em tendas ou cabanas feitas de ramos, ou ao ar livre, como Jesus e seus discípulos fizeram no jardim de Getsemane. O ajuntamento era indescritível — grupos enormes de homens e animais, pois numa única Páscoa podia acontecer que duzentos mil cordeiros entrassem na cidade. Essa era a ocasião em que os habitantes de Jerusalém tinham oportunidade de ver seus irmãos da diáspora inteira. Judeus da Babilônia com suas vestes negras se arrastando, judeus da Fenícia com túnicas e calções listados, judeus do planalto de Anatólia com seus mantos de pele de cabra, judeus persas em sedas brilhantes bordadas de ouro e prata. Todas essas pessoas se amontoavam no pátio do templo, os vendedores de animais para os sacrifícios e os cambistas faziam fortuna para a indignação das mentes puras, como a de Cristo. Os homens se empurravam a fim de entrar nas filas dos que ofereciam um cordeiro aos sacerdotes. Era uma feira, mas piedosa, uma confusão de espantar, o espetáculo apreciado em Meca, no apogeu das grandes peregrinações do Islã, dá uma idéia de como deve ter sido. Podemos imaginar um dos mais solenes desses dias, ao cair da tarde, antes da hora nona quando o shofar, a trompa feita de chifre de carneiro, fazia soar uma nota longa e tristonha seguida dos seis toques rituais de trombeta a fim de anunciar o dia mais santo de todos, o sábado da Páscoa, e a lua de Nisan deslizava então pelo céu grande e calmo de Jerusalém, que finalmente se aquietara. Segundo, aqui no meu dia, aprecio o início da Páscoa, e a lua de Nisan deslizava então pelo céu grande e calmo de Jerusalém, que nunca entrei um comandos do Islã, agora, alguns testem e lembran da Páscoa, ele, 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 ele. Obrigado.